Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, uma série nova chamada Minecraft Vila, galera, uma série bem legal. Então, antes de começar o vídeo, deixa esse like, que se me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, tô postando três vídeos por dia, meio-dia, quatro horas da tarde e oito horas da noite pra você não perder nenhum dos vídeos. E, rapaziada, como funciona essa série chamada Minecraft Vila? Galera, estamos aqui no mundo aberto, beleza? Com a Adam de Naruto, perto de Rock, uma Adam bem bonita, uma Adam bem legal. E a gente vai fazer o quê? Só um survival? Sim, galera, é um survival. A gente vai jogar um survival com essa Adam, bem legal. Tem uma rapaziadinha aqui no quinto servidor, beleza? Tem uns participantes bem legais, o Ine, talvez o Arthur 101, o Krims, o Rony. Então, mano, tem uma galera bem sana pra gente estar jogando aqui Vila. E, galera, beleza. Aqui é a Adam, na hora do Bedrock, eu já fiz uma série de Boruto com ela, bem legal. E vamos estar escolhendo aqui as coisas. Galera, essa aqui vai ser diferente. Eu não quero pegar o clã Tihra, vocês estão vendo que eu tô aqui com o Tihra nas minhas costas. Mas, galera, hoje, mano, eu vou mudar, tá ligado? Eu gosto de mudar. Então, hoje eu vou de Ryuga, rapaziada. Bom, eu sou um Ryuga hoje. E agora é a hora de escolher o cabelo. Ah, eu posso escolher meu elemento, galera. Bom, já que eu posso estar escolhendo meu elemento, eu vou estar escolhendo o elemento vento, rapaziada. Pronto, escolhi o elemento vento. E agora vamos prosseguir. E agora é o cabelo. Rapaziada, eu vou fazer uma coisa muito diferente, tá ligado? Tipo, mano, eu vou pegar um cabelo muito zoado, porque eu tenho que pegar cabelo zoado. E é isso, cara. Mano, acho que eu ainda tentei, o cabelo ainda tentei, beleza. E a cor que eu vou estar pegando é azul, galera. Mano, eu vou ser aquele Ryuga diferentão, rapaziada. Cara, vai ser muito na hora. E pronto, galera. Mano, se liga aqui que eu vou ver, vamos ver. Só vai, 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 vai. Opa! Galera, olha o meu cabelo, mano. Eu tô muito lindo, galera. Nossa, que eu abandono da Aldeia da Folha ainda. Tá insano. Então tá, né? Tá, beleza. E o que é que tem? O modo história. Eu não sei se eu quero desativar a música. Não tá pra desativar a música, não. Tá, o modo história não tá pegando, galera, ainda, tá? E a loja também não. Então tá bem safe. Tá, rapaziada, o que eu tenho que fazer primeiro? É conseguir comida, cara. Porque eu tô sem comida, tá ligado? E eu quero primeiramente estar conseguindo comida, porque isso aqui é um survival normal. Então, tipo, a gente não tem game mode, não tem nada. A gente só vai jogar um survival e tentar fazer uma vila. Então, tipo, o objetivo dessa série é a gente estar fazendo uma vila, a gente se divertir, fazer um survival multiplayer com a galera. Muitas pessoas ficam pedindo, Crazy, faz survival, multiplayer, faz isso, faz aquilo. Então, eu tô fazendo um survival multiplayer, galera. E se vocês quiserem que eu faça um survival multiplayer com vocês, galera, se inscrevam-se no canal de live, beleza? Eu vou estar fazendo uma live também com esse mesmo objetivo. Vai ser com os inscritos abertos, pra todos os inscritos conseguirem jogar, galera. Então, mano, já moral, galera, já se inscreve lá no canal de live, que a gente vai estar fazendo Minecraft Vila, só que com outra Adam de Naruto, tá bom, rapaziada? Então não perca, que tá bem top. Mas antes de tudo, galera, antes de eu estar começando, tem um amigo que tá me esperando, sabe? Eu tenho um amigo meu que tá me esperando. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Calma aí. Opa, opa, Crinzo? Opa, opa, Crinzo, tudo bom? Opa, meu mano, quero ir em você, velho. Eu tô aqui na Vila tentando matar um Gara, velho. O Gara? Hum, o Gara é forte, viu? É, que eu preciso dele pra fazer uma coisa. Sabe o que eu recomendo? Ah, eu sei. Cara, sabe o que eu recomendo você matar? O filho do Gara, porque ele é muito fraco e ele te dá 100 de XP. Ah, o filho do Gara... Então, eu tava querendo derrotar o filho do Gara, porque eu quero pegar o areia de ferro. Ah, nossa, o areia de ferro é mais forte do que a areia normal, sabia? Aham. Cara, deixa eu ver qual o modo que eu queria fazer. Deixa eu ver isso aqui, não. Isso aqui é de roupa. Sabe qual o melhor, assim, pra início mesmo? Porque, tipo, eu conheço muito essa asa. Tipo, eu conheço demais. Eu conheço um também, essa asa. Não joguei, participei de um guerra. Aí é da hora. Eu só não sei jogar de último. Então, eu recomendo você tá fazendo, sabe o que? Passa em começo, porque você tá, tipo, muito à frente, tá ligado? É você fazer asas de papel da Konan. Ela tem a mesma força do que uma Genki ou Sharingan. Ela tá na minha frente aqui. Então, é muito bom você fazer asas de papel da Konan. se a Konan é fraca, mano, ela é fortinha, cara. Não vou falar que ela é fraca, porque senão... Mas o pai tá cumbando ela, porque o pai é bravo. Ah, isso aí, meu mano. Cara, eu tô fazendo comida, porque, tipo, eu tô sem, eu tô... Na sério, eu tô passando fome, porque eu sou o Nagar. Nossa, mano, mas ele bate de muito longe. Como isso é possível? E aí, que eu te dou uns pãozinhos, mano. Calma aí, calma aí, que eu já tô indo aí, então. Eu descobri uma taquilica muito boa. Eu bato e saio correndo. Cara, e... Você é o Tira, né, mano? Uhum. Ah, então o seu elemento é fogo. Uhum, 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 uhum. Ah, concordo, hein, cara. Pô, o Tira é meu clã favorito, velho. Você vai gostar do Tira também? Não, eu tô de Ryuga, cara, porque eu já joguei muito de Uchiha, tá ligado? Então, a galera do meu canal já cansou de ver eu escolhendo essa ala aqui jogando de Uchiha, então eu já falei, vou ser Ryuga, cara. Então, eu sou Ryuga. Derrotei. Boa. É minha primeira vez jogando de Uchiha. Cara, essa é minha primeira vez jogando de Ryuga. Nice. E agora, quanto você tem mesmo pra pegar o Sharingan? Cara, eu acho que é 800, se eu não me engano. Ah, eu tô só com 160. Uhum, mas eu acho que é 800. Tá, tu tem papel aí, mano? Não. É isso que eu preciso. Não tenho papel. Putz. Cara, eu vou ver se eu já mato também alguns bichinhos fracos, tá ligado? Tipo, principalmente o segurante, que vai ser bem safe, cara. Aí eu vou tá te sopando. Nossa, é demais, demais. Tanto aqui numa vilinha, que eu não sei se essa vila tem dono, mas eu posso ficar aqui abrigado por um tempo, mano. Ah, fica aí, cara. Tudo nosso, cara. Ah, então, eu acho que eu entrei numa vila até um pouco duvidosa. Qual a coordenada daí? Casa do Inemafu. Nossa. É 5,96, 64, 177. Calma aí, 5,96, que é 5,96. É, 5,96, 64, 177. Tá, tô chegando, então. Eu tô aqui na casa dele. Eu não sabia, agora que eu vi a plaquinha. Nossa, cara, vamos deixar um presente pro Inemafu. Não, vou deixar uma TNT na casa dele. Então, você que ia pensar. Nossa, Cris, eu tenho uma ideia. Mano, mano, e se a gente for, tipo, os vilões, tá ligado? Dessa série. Mecai a Katsuki. Pode ser, pode ser. Mano, acho que seria massa, hein, cara. Não, não, não. Mas eu vou pensar direito. Eu vou pensar direito ainda. Eu não tenho. A gente não tem nenhuma vila criada, velho. Não, sim, sim, sim. Mas a gente já se prepara, tá ligado? A gente não tem nem lugar pra morar. A gente é sem teto. Cara, eu já falei, eu sou um Nagato, velho. Ai, o bom que aqui tem cenoura, mano. Então, eu não vou passar fome, cara. Nossa, que nice, velho. Nossa, que nice, velho. Porque eu não consigo achar papel. Se você achar cana de açúcar, aí seria muito louco. Pode crer. Eu também tô em busca, porque eu quero fazer moda Kona. Porque, tipo, o Tihra, ele é melhor de início, porque você liberou o Sharingan rápido. E agora o Ryuga vai liberar o Biakugan. Demora mais um pouco. E acho que depois ele tem Sengan, tá ligado? Mas tem Sengan é forte aqui. Eu tô derrotando um bicho aqui que eu vou precisar muito derrotar ele. Cara, eu vou até fazer tudo aqui pros bichos... Ah, o Minato. É, tô derrotando ele aqui agora. Porque o Minato tá ligado aqui que dá pra fazer, né? Sim, sim, dá pra ser, sei lá, Kurama. Então, e tem uma Kurama do meu lado. Nossa. Mas você sabia que tem que matar a primeira Kurama e depois o Minato, né? É, eu já matei o Minato. Ai, você tinha que matar a primeira Kurama, cara. Peguei a Konai dele. Boa, boa. Maneiro, maneiro. Eu tô vendo se eu acho aqui alguns bichos fracos, cara. Eu tô vendo se eu não tô vendo se eu não tô vendo nenhum bicho fraco, velho. Aqui se eu morrer eu reporre de item, eu não participei do meu episódio. Eu não sei. Eu também não. Eu cheguei de viagem hoje. Cara, mas posso te recomendar uma coisa? O quê? O melhor... O melhor Magenkyou é do Itachi, mano. Porque ele tem Genjutsu. Aí você consegue cegar qualquer um e depois você faz o combo de cegar e usar uma materaça. É verdade, né? É o combo. Tem Tsukuyomi, né? Aham, mas o Tsukuyomi não é do Itachi. Não, sim, é do Itachi. É do Itachi, é do Tsukuyomi. Você usa o Tsukuyomi, aí você já usa o Amateraça, tá ligado? Tipo, é um dos melhores combos dessa Adam. Eu tô derrotando aqui o Itachiado tem 100. Aham, é o melhor combo dessa Adam. Você tá, tipo, primeiro usando Genjutsu, a pessoa fica cega, aí você vai e usa o Amateraça. Na minha opinião é o melhor combo. É um combo muito bom. Porque o Amateraça tira muito dano. Derrotei aqui o Itachi. Nossa, liberei o elemento vento, cara. Deixa eu ver o que isso faz. Beleza. Mano, tá fácil aqui pra farmar, velho. Você não é bem sincero. Tá mesmo. Cara, eu acho que... Eu acho que eu consigo pegar a Mangekyou. Nossa, o meu elemento vento é uma merda, velho. Nossa, mano. O Naruto do nada me ataca. Nossa. Cara, eu vou ver se eu libero o Byakugan hoje, velho. De verdade. Você tá liberando o Byakugan. Já tá safe. Nossa, mano. Eu acho que eu encontrei um lugar que eu posso estar encontrando... É... Aqueles negócios pra fazer a Konan, sabe? Cana de açúcar. Eu tô na praia. Ai, eu vou morrer. Não, você é doido. Não morre, não. Achei. Achei o negócio pra fazer os negócios da Konan. DG. Vem pra vida. Vou fazer pra nós dois. Calma aí. Deixa eu só terminar de matar essa Konan. Que eu vou pegar o XP dela aqui. A Katsuki dá muito XP. Aí eu vou ver se libera o meu Konan. Nossa, mas às vezes dá uma lagadinha que o bicho para de tomar dano, velho. É, então. Isso que é o foda, velho. Mais safe aqui já. Konan já é. F. F Konan. Nossa. Nossa, é muito, Cris. Peguei muito. Eu já faço pra nós dois. Eu tô correndo pro Naruto Cube, velho. Nossa, calma aí que eu te ajudo. Se você dá uma segura dele. Relaxa, relaxa. Derrubei no buraco. Uf, nice. Não vai me seguir, não. Deixa eu ver. Cara, é com isso daqui que faz. Não. Ai, não. Morri. Quase morri. Meu Deus. Meu Deus, Naruto não para de me seguir, velho. Cris, eu acho que eu vou conseguir fazer pra nós dois, talvez. É um talvez, eu acho. Mano, se tu não conseguir fazer só pra você, mano. Eu tô com um Sharingan aqui, tá ligado? Ah, pode crer. Então eu vou fazer só pra mim, já que eu não tenho nada, tá ligado? É, faz... Vai na tua, tá ligado? Pode crer, pode crer. Vou fazer aqui um pra mim. Não, eu acho que eu consigo sim pra nós dois, mano. Nossa. Não, eu vejo qual é a mais forte. Consigo muito. Não, de começo vai ser esse negócio da Konan, porque ele tem a mesma força do que uma Genkyou. Eu tô bem safe. A história não tá funcionando nem aqui, né? Não, ainda não. É porque essa Aron também é nova, né, velho? Acho que ela tá... Essa é a V2 dela, eu acho. Sim, sim, sim. Ninja da areia que parece um Itachi. O Sasuke, na verdade. E ele tá me spamando. É o Sasuke. Eu não tô com ele agora, que ele é o Sasuke. Que teve erro. Acabei de ver. O motivo de eu não atacar ali. E aí, o pior que eu... Mano, se eu tivesse com minha vida cheia, eu acho que eu solo iria ele. É porque eu tô com dois corações por causa do Naruto. Ah, e essa Aron não regenera a vida, tá? Você tem que tirar e equipar o modo de novo. Então, é isso que eu vou fazer. Só que se você sair da minha cola... Tá, eu tô indo aí com você. Calma aí. Rapidão. Eu tô aqui na vila. Ah, você achou? Aham. Eu tô aqui do lado da Kurama. Do lado da Kurama? Calma aí, se eu ver a Kurama, então eu já te dropo aqui o negócio. Eu tô no meio da vila. Se tu achar no meio da vila, tu me acha. Tô aqui, tô aqui na vila. Eu acho que eu achei já. Deixa eu ver. E aí, eu tô vendo teu nome ali, ó. Calma aí que eu tô... Aqui, aqui, aqui. Eu tô agachadão, ó. Soltei. Soltei, soltei. Achei, achei, achei. Ó. Né? Cris, eu recebo... Nossa, o seu cabelo, mano. Tô. Eu tô de companhia, né, mano? A verdadeira dor. A dor é inevitável. Mano, olha pra cá rapidinho. Por quê? Você não gostou do meu cabelo, não? Não vou falar nada, não. Vou só seguir o vídeo. Meu cabelo é mais lindo, velho. Não tem nem como. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cara, eu acho que vou fazer uma maior loucura. Eu vou tentar matar o... O Hidan. Ele não é forte, mas ele tem muita vida. É só porque eu falei ele tem pouca vida. Mas depois eu acho que ele vira já assim? Não. Acho que eu miei ele, velho. Não sei. Ah, não, não miei, não miei, não. Ele tá rassurando o Sass. Não sei se o Sharingan... Deixa eu ver se o Sharingan é melhor. Só Kurama lá, velho. Eu não vou nem... Nossa, mano. Ela tem papel mais forte que o Sharingan. Sim, sim. Não, mas que o Sharingan é um é sim. Eu acho que ela é realmente livre ao Magenkou. Pô, Kona quase matou o Obito. Será que eu consigo solar o Naruto agora? Cara, eu acho que ele consegue sim. É de boa. Meu Deus do céu, Criso. Nossa, que... Tem Jesus amado. Por que tem Jesus amado, velho? Matei... Nossa, matei o Naruto. Mas eu não vou nem tentar lutar com a Katakurama. Se quiser lá. Cadê? Tem a Kurama? Tem, tem. A Kurama eu quero. Já levei aqui o Naruto. Tá aqui, Kurama. Eu não tô muito afim de... Não tô contra ela, não. Eu já te dei o meu Sharingan. Ah, o Sharingan na cabeça. Eu consigo ativar. Hum, nice. A gente papel e o Sharingan. Eu vou ativar agora. Pera. Deixa eu só pegar o 300 de chakra. Socorro, Jesus. Socorro, socorro. Nossa, Kurama. Vem, vem pra cá que eu vou te salvar. Pra cá que eu vou te salvar. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. 100... Só vem, só vem, só prata. Só vem, ó lá, 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 Kurama, lá. Tá conseguindo ver? Calma, 50. Nossa, eu acho que... Krinzo. Em que que você liberou? Nossa, o Byakugan, cara. Que louco, mano. Que louco, velho. Nossa, velho. Você tá com a poste do Hidane? Tô. Quer usar? Eu quero usar. Tô. Não vou usar ela, não. Eita, pega. Corre. 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 Dá muito dano. Quer ajuda pra matar a Kurama? Acho que nós dois conseguem. Ah, acho que eu consigo. Ah, tu tá safe, então. Pé no pai, mano. O pai tá de Pen. Ah, tô ligado. Pen solo, né, mano? Pen solo. Cara... Ele bate de muito de longe, velho. Agora peguei outra foice do Hidane. Porque eu matei outro Hidane aqui. Tá safe. GG, mano. Nossa, Hidane. Cara, mas sabe o que eu acho? Não, não, me ajuda aqui, me ajuda aqui rapidinho, me ajuda aqui rapidinho. A espada de pedra é mais forte do que a foice do Hidane, mano. Sério? Sim, eu tô testando agora. Mano! O quê, o quê? Krinzo, me ajuda pela maneira. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Qualquer coisa, você tira seu modo e coloca de novo. É, eu tô tentando fazer isso. Bate nela, pelo amor de Deus. Só que eu que tenho que matar, só pra fazer. Bate nela aí. Valeu. Mano, ela matou o Villard, cara. Nossa, mano. Segura ela aí o máximo possível. Deixa eu recarregar aqui. 800 de chakras só. Vai, vai, vai. Tão nos 200. É porque... Eu fiquei parado e ela me bateu muito de longe. Sim. E ela tá indo atrás de mim. Calma, mano. Calma, 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 calma. Calma, calma. Tá, fugi. Nossa, vai fugir muito. Eu só preciso matar ela e matar o Minato, que eu vou ser o Jinchurki. Ah, pode crer. Só isso que eu preciso, velho. Pra terminar esse episódio, eu só vou fazer isso. Só isso que eu quero. Demorou, demorou. Cara, então eu vou deixar ela... Eu vou deixar ela miada, então, aqui pra você. Deixa ela miadinha. Já equipei meu modo. O Biaku ganha bem pouco. Kiusa. Vai ativar. Tá, ela tá miada. Tá, eu tô pegando, eu tô com 500. Safe. Cara, eu também sabe o que dá pra fazer com a Kurama, né? Você sabia que eu consigo selar ela. Eu selar em você. Não tô ligado. Se quiser, eu faço isso. Ela tá tipo... Não, agora eu já peguei mais de papel. Eu não vou nem te baixar. Uhum. Ó a preguiça. Vai, vai, vai. Deixa eu pegar ela aqui agora. Deixa eu ver agora só. Tu me abrava agora? Me abrava. Já era. Safe. Otária. Será que agora eu tenho que... Tem que entrar o Minato. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, tem que entrar o Minato agora. Ah, de novo? Eu derrotei o Minato antes. Não, é porque você tem que derrotar o Minato depois de derrotar a Kurama. Hum, nossa. Não funciona se você derrotar ele antes. Cara, eu vou tentar derrotar sabe quem? O Kisame, mano. O Kisame dá muito XP, velho. Beleza. Você deve ver o Kisame. Nossa, ele me deu mais de 200 XP. O Chris, eu vou fazer o seguinte. Eu vou embuchar do Minato depois. Pode clicar. Espero que ninguém esteja atrás do Minato. Mano, você... E eu vou achar ele agora. Tá isso, cara. Você vai em busca do seu Minato e eu vou em busca do meu Ten Seagante. Que aí, de boa? Opa. E aí? Da hora. Ô, vem cá. Algum de vocês viu um cara com o nome de ninja de areia na cabeça dele? Ele é meio bugado? Bom, conhecido também como Sasuke. Ah! Putz, eu não vi nenhum. Eu vi ele por aqui, mano. Tava por ali, ó. Alguma coisa assim. Eu queria achar um Sasuke, cara. Ô, vem cá. De ué que agora tá tudo... Oxe, tem uma casa surgindo ali? Ah, não. É um projeto de casa. Ah, foi eu que fiz pra matar a Kurama. Meu Deus. Você fez isso pra matar a Kurama? Uhum. Meu Deus. Tá, ó. Já que tá todo mundo reunido aqui, ó. Tipo, todo mundo não, né? Falta um pessoal aqui ainda. Mas já que tem uma galera reunida... Ah, achei o Sasuke. Calma aí. Já que tem uma galera reunida aqui, o que você acha que a gente fazia uma... Tipo, uma convenção, tá ligado? Tipo, tipo, pra... Como se fosse, sei lá, uma... Sai de perto aqui, por favor? Senão vai ir pra você. Pra gente fazer, tipo, uma reunião, tá ligado? Ah, cara. Eu apoio porque tá uma várzea, né, mano? Não, não. Não é de várzea que eu tô falando. É tipo, a gente fazer uma reunião pra gente ver o que cada um vai ficar, tá ligado? O que cada um vai ter que fazer. Porque, afinal, a gente tem que distribuir as tarefas aqui, certo? Certo. Aí, você já começou destruindo a vila, hein, Nê? Meu Deus do céu. Cara, não foi que eu comecei a destruir a vila, mano. Foi o Sasuke. O cara é renegado, mano. O cara é renegado. Ele não deixa nada passar. Ó, se liga. Vamos fazer um combinado de T aqui, gente. A gente tem que, tipo, dividir as tarefas pra ver quem vai construir cada parte da vila, certo? Acho que ninguém ainda puxou esse bonde, então eu vou puxar o bonde. Como a gente não tem nenhum líder nem nada, como ninguém puxou o bonde, eu vou puxar o bonde. Não é não que eu seja o líder, tá ligado? Mas tem que, bom, tem que puxar esse bonde. Vocês preferem fazer como pra dividir as tarefas? Tipo, a gente faz, sei lá, na moda antiga, tipo, o Guerra da Vida, a gente tenta se matar e quem sobrar vivo, sei lá, fica desocupado ou faz o cargo dos outros? Ou vocês preferem fazer de alguma outra maneira? Cara, eu acho que esse estilo antigo é melhor, hein, Nê? Eu também acho, hein, Nê? Certeza? Vocês querem... Tem que ser uma coisa nova, velho. Então, ah, bom, a gente tá em ímpar, velho. Então, tipo, uma das pessoas não vai... Uma das pessoas não batalharia. A gente também tem que ter um bagulho pra anotar. Tem alguém aqui que, sei lá, já quer pegar uma tarefa da vila? Ou ninguém quer pegar nenhuma? Falaram que o Quinza tá querendo pegar aqui, ó. Eu quero. Eu quero construir. Não, você quer construir? Mas o quê? Ah, sei lá, mano. Pode ser... É, então. Porque, assim, a tarefa que eu ia falar pra gente dividir é o seguinte. Uma pessoa tem que ficar responsável em arar o terreno. Deixar o terreno todo reto. Tá ligado? Certo. Outra pessoa teria que ficar responsável de fazer as muralhas da vila. Certo? Então, tipo, uma pessoa teria que ficar responsável de fazer a reta, outras muralhas. Outra pessoa teria que ficar responsável em quebrar todas as construções que tá aqui. Tá ligado? Isso aí já são três tarefas. Isso aí é uma tarefa pra mim, né? De quebrar tudo? Não, cara. Eu saí pelo mundo ninja e adquiri cada vez mais conhecimento, né? Não, mas isso aí eu também queria essa tarefa. Então, aí, tipo, essas são as três tarefas que tem de construção, por exemplo. Porque se cada um fizer alguma coisa, eu acho que vai ser mais rápido. Aí tem, tipo, a quarta tarefa também. Que é você fazer a divisão e tal. Ver quem vai ficar com cada terreno. Todas essas coisas. Onde vai ser as construções. E, bom, a quinta tarefa seria, basicamente, a tarefa de tentar ficar muito forte pra ruxar. E matar todos os mobs que tem ao redor pra não ter mobs na vila. Posso fazer isso? Alguém? 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 Alguém da quinta. Mas, olha, eu acho que é muita coisa de cabeça dividir terreno, mano. Isso é coisa de gente inteligente. Não, mano, mas isso é tranquilo. É, tipo, sei lá, coloca uma placa e fala, ah, quem pode fazer a casa aqui é o Inê. Aí coloca outra do seu lado, ah, quem pode fazer aqui é o Krimz. Ah, entendi. Aí, tipo, o cara só ia ter... Nossa, vou botar o Inê no pior lugar. O que você acha, Inê? Pra gente fazer, então, tipo, eu quero construir aqui. Eu vou ter que cercar com cerca e, tipo, colocar uma placa. É minha área, ninguém pode vir aqui. Ah, sim, também pode ser uma boa. Mas aí a gente vai ter que ter as áreas do mesmo jeito. Tipo, onde vai ser a construção, se não cada um vai sair construindo de quer. Eu tenho uma ideia cada vez melhor pra estar ajudando a vila. Pra estar conseguindo, então, a sua área, você tem que, tipo, dar um minério. O que você acha? Uma cerca? É, comprar. É, comprar o terreno. Não, mas a gente não tem... A gente não tem um... Um líder, né? Tipo... A gente não tem... É, e a gente também não tem economia aqui na vila, mano. Ninguém aqui tá dividindo minério nem nada ainda. Ah, eu fecho em deixar a terra plana, Inê. A não ser que, tipo, você faria a tarefa de deixar a terra plana? Eu faço. Eu quebro todas as casas. Eu quebro todas as casas. Mano, mais alguém queria deixar a terra plana? Eu ajudo. Eu posso ser o menino faz tudo. Não, vocês não estão entendendo. É o que eu tô falando. Mano, se alguém quiser deixar a terra plana, eu teria de brigar com o Rony. Ah, sim. Pra ver, tipo, entendeu? Porque eu quero a tarefa de evoluir. E se alguém também quiser, mano... Eu... 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 Eu queria, mano. Eu quero, eu quero. Você quer? Eu topo em PVP com qualquer um, mano. Vamos, então. Você quer em PVP comigo, então? Pra discutir? Se eu ganhar, eu... Eu faço os bagulhos. Se você ganhar, você... Você escolhe a minha tarefa. Quando eu jogar esse pão pra cima, tá valendo. Deixa eu só fazer uma espada. Não tem espada. Tipo... Não, nem precisa de espada na sala. Tá louco? Tem que ser assim mesmo, com a Konaizinha. Beleza. Na mão, Konai. Então, ó. Se liga. Você... Você atualmente tá com a tarefa de... Que você falou que você ia destruir tudo, né? Uhum. Tá. Eu falei que eu quero é de matar os mobs. Quer ficar forte. Certo. Se eu ganhar, eu continuo com a minha. Se você ganhar, você pega a minha ou pega a tua. Aí eu vou ter que destruir as casas. Pode ser. Justo, né? Justo. Justo, justo, justo. Justo, justo. Pode jogar o pão? Calma aí, Rony. Que ainda não tô pronto. Nossa, eu tô com medo já do que o Ine vai ativar. Agora eu tô... Nossa, se ferrou. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Não... Por isso que ele queria o Sasuke. Por isso que ele queria o Sasuke. Tá bom, sim. Vai lá, vai pegar o pão, hein? De pertinho você, mano. Só o Sasuke. Sem jutsu, Ine. Sem jutsu. Na mão, na mão. Raiz, raiz. Na balena. Raiz. Nossa. Eu não tô participando. Foi mal. Nossa, mano. É, não tem como, não tem como. Nossa, se ferrou. É, não tem como. Foi mal, mano. Bom, pensa positivo. Tem mais terreno que você deixar reto aqui agora. Não, tem problema. Não, eu fiquei na mãozinha. Eu volto em fazer muralha, mano. Vou fazer muralha ou mandar em alguém. Cara, eu... Bom, na mãozinha você tá com... Do papel, não é? Você tem força quanto? Eu tenho... Tenho força 4. É, então. Você tem resistência quanto? Não tem, né? Resistência? Não, não tenho. É. Você tem speed? Tenho. Quanto? 5. É, então. Eu tenho quase as mesmas coisas que você, só que minha força é menor. Então, se eu fosse na mãozinha, eu teria sido muito boa. Ah, o Cris não tem aqui, ó. O papel aqui, ó. Tem problema não. Cris tem papel. Não, mano. Já era, já. Aconteceu com o meu tempo. Você acha que eu ia pegar a minha mangueia aqui hoje, já não pensando nisso, velho? Ah. Bom, então tranquilo. Mais alguém aí que iria ter a tarefa de ter que ruxar? Não, não, não. Minha tarefa já pensei muito bem qual que era. Então tá. Eu vou ter que limpar todas as casas, então, Inê. É, você é de destruir todas as casas. Veneno. A sua, então, foi a que você abrou, é? A muralha. Mostrei a muralha. Ah, é a muralha, é verdade. Caramba. Caramba, já vi de boa. É. É, tranquilo. Cara, mano, pensa positivo. Pra construir a muralha ou a veneno, você pode... Claro, seria bom se você for gravar e tal, mostrar pro pessoal, seria muito bom. Pra eles saberem o que você tá fazendo. Mas, assim, pra construir a muralha, os recursos podem ser, tipo, pegados sem ter que ficar minerários, caramba, tá ligado? Os recursos você pode pegar normal. Ah, tá entendendo. Entendeu? E se ele quiser uma ajuda, tipo, a gente pode ajudar ele? Não, claro. Ele pode pegar os recursos. Sei lá, a muralha é muito grande. Não, é grande, mas eu vou ajudar todo mundo. Eu sou o Crazy, um amigão. Na real, eu não sou mais o Crazy. Agora, eu sou o Bob, o construtor. Ó, bom que eu vou mandar todo mundo fazer, né, mano? Então, pode começar a fazer, hein, o Crazy. Deixando reto aqui, ó. Tá, então, seguinte, mano. Eu vou sair em busca de fazer o que eu tenho que fazer. Boa sorte. Rapaziada, como vocês viram aí no início, eu acabei perdendo pro Inê Mafurro. Já pode chamar de, não Crazy 17, mas sim, vulgo, patinho do Inê, beleza? Tá me tirando, parceiro! Mas, enfim, rapaziada, como vocês viram, eu tô aqui encarregado de tá planando essa vila. Então, eu quero que vocês acompanhem essa jornada. Eu tô planando essa vila, vai ser uma jornada bem legal, beleza? E se vocês quiserem, eu posso tá fazendo live planando, live da vila, que vai ser uma coisa bem legal. Eu acho que é uma coisa que eu tô muito animado, beleza? Pra tá jogando esse survival, fazendo uma live e dialogando com vocês. Mas, antes de tudo, galera, antes de tá começando esse vídeo, já deixa o seu like, que isso daí me motiva a tá trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, então eu posto três vídeos por dia pra você não perder nenhum desses vídeos, beleza, galerinha? Vila vai sair um dia sim, um dia não, então não perca, rapaziada. E, galera, o que eu vou tá fazendo no episódio de hoje? Eu não vou tá começando a planar, porque eu quero tá planando em live, beleza? Eu quero tá fazendo, sabe o quê? Roupinhas, galera, sim. Eu vou tá fazendo roupinha da Adol, e eu tô junto com alguns amigos no episódio de hoje pra me ajudar nessa jornada de tá fazendo a roupinha, e eu vou tá chamando eles agora, galera. Salve, Crinza, salve, Veneno. Como vocês estão, meus manos? Mano, eu tenho uma coisa muito boa pra falar pra você, velho. O quê? Veneno tá aí também? Tá. Mano, eu tenho uma coisa muito boa. Pera aí, cadê vocês? Tô aqui, tô aqui, cara, vai. Tô aqui no meio da vila. Também. Tô indo no meio da vila. Crinz aqui. Beleza. Ô, Crinz, eu tenho uma ideia muito legal pra gente tá fazendo aqui hoje. O quê que vocês acham que a gente tá começando a fazer nossas roupinhas? É, eu tenho uma boa ideia, mas uma coisa aqui que eu tenho que falar é que eu tô muito bom. Por quê? Porque, em off, antes de começar a gravar tudo, eu peguei... eu tipo, eu nasci do lado de um bicho, que eu tava precisando muito. Ah, mas eu lembro muito bem do meu último vídeo, hein, Crinz. Então, eu no episódio passado, no seu canal e no meu vídeo, eu peguei a Kurama. Só que eu tinha que matar a Dominato antes de pegar a Kurama. Você sabe dominar? Sim, eu já dominei. Deixa eu ver, mostra, mostra. Não, já não dominei, não. Eu só selei ela dentro de mim. Tá, mas você quer ajuda pra dominar? Eu sei. Eu sou um Ryuga, né, cara? Tenho controle do meu chakra. Beleza, beleza. Você pode me ajudar a dominar. Você tem técnica e braba. Tá. Você já tem o Jutsu Bola de Fogo? Eu não. Tem só isso aqui, ó. Não, safe. Então vem aqui, vem aqui comigo. Agora vamos pro lugar um pouquinho mais plano, beleza? Beleza, beleza. Pra não destruir aqui, porque eu vai ser muito ruim ficar mandando vocês construindo a mesma coisa. Então. Tá, cadê? Fica usando o seu Jutsu Bola de Fogo até você ficar com 30 de chakra. Ah, é 30? Eu tava aqui, ó. Até eu ficar com 30. Mas deixa eu... Ah, mas faz só equipar meus modos aqui. Não, mas... É, pode ser também equipar o modo. Mas que não pode gastar tudo, senão você morre. Então você vai ter uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de dominar a Kurama. O veneno tentando bater no Obito, não vai, veneno. Ele é intangível. É só com o Jutsu. Beleza, pera aí. Deixa eu pegar aqui... Vou pegar, sei lá, uns 600, que aí dá pra pegar tudo. Vai, vai. Deixa eu pegar o Sharingan aqui. O Sharingan já tá com 300. Agora, as de papel, eu acho que é 500. Eu vou pegar 100. Vê, vê, vê se vai, vê se vai. Já tô com 300, calma. Cara, não acreditem no Inê, mano. É sério, ele quer manipular vocês. Sério que ele quer manipular a gente? Nossa, eu ia aplicar também, pô. Cara, ele fala que quer a paz da vila, mas vocês não tão entendendo, mano. Eu já passei por isso várias vezes. Ele resetou o mundo várias vezes, mas por um acaso eu tenho ainda a minha memória. É sério. Ele fala que quer a paz da vila, que quer ser o Hokage pra manter a comunhão. Mas, na verdade, ele só quer controlar tudo e todos. Ele quer o poder pra ele. O Inê é capaz de fazer isso? Cara, ele é, mano. Nossa. É sério, vocês não sabem o que ele já fez comigo. Então você é a prova viva. Pera aí, pera aí. Calma, o Cris vai morrer. Calma, calma. Quando chegar no 900 você carrega, Cris, e não, você morre. Pera aí, galera. Acabou o meu cachê aí, minha participação acabou. Tamo junto. É nóis, valeu, valeu. Ganhei um negócio, ganhei um negócio aqui. E agora o que eu faço, Cris? Calma. Você ganhou o quê? Enfrentar a Kurama? Eu ganhei um negócio aqui na mão. Vê se enfrentar a Kurama. É. GF, moleque. Solta ela. Solta ela e foge. Ela é muito forte. Não, essa é tipo o dobro de mais forte do que a outra. Rebeta ela aí, Cris. Rebeta ela aí, Cris. Vamos, vamos, vamos. Nossa, ela me tira quase uma hotbar inteira de vida. Beleza, mano. Nossa, bem. Quanto de vida ela tá? Mano, não é metade. Metade? Aham. Tá bom, vamos. Vai acabando com ela aí. Vai acabando com ela aí. Tá, pode querer. Tô tentando aqui. Nossa. Calma aí. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Calma, calma, calma. Nossa, essa Kurama é muito forte, cara. Essa Kurama é muito forte. Calma. Ah, tá isso pra mim. Pronto. Ela tira dois, dois coração. Dois? Nossa, tu só toca muita vida. É, porque esse é de Enchuriki. Enchuriki tem mais vida. Pode querer ter mais regeneração, na real. Resistência. Não, mas você esqueceu que eu tenho dois modos pra... Ah. Tá mais satano. Calma, eu vou ficar na água, não vou ficar na água. Nossa, comida, velho. Comida, veneno. Você tem comida? Nossa. Eu tenho, eu tenho. Vem aqui, pelo amor de Deus, no reajinho, me dá comida, velho. Eu saí. Ah, eu tenho cinco pão aqui, GG. Nossa. Deixa eu ir, né? Dá veneno, dá veneno. Olha, 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 olha. Tá com a vida, ela tá crazy. Tá na menos que a metade. Calma. Calma, foi o opa do Borogadó? Tá, tá. Oxi. Dá pra acabar, dá pra acabar. Calma aí. Agora vai. Nossa, senhora. Vai, 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 vai. Vai que eu tô olhando. Vai, 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 vai. Nossa, você é folgado, né, pilantra? Nossa, ela tá me batendo, ela tá me batendo. Que isso? Calma, calma. Não morre. Se você morrer, já era. Se você morrer, ela vai ficar fora de controle e vai destruir toda a vila. Nossa, velho. Beleza? Ela tá batendo, tá batendo, tranquilo. Ui, ui. Pode, pode. Se você morrer, já era. Ela vai atrás do Jichuriki. Ela vai atrás do Jichuriki. Nossa, ela é muito rápida. Ah, ela tá vindo atrás de mim. Mano, ela parou de tomar dano pra mim. Eu acho que agora tem que ser você, Crimson. Tem que ser você. Tá, 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 tá. Nossa. Deixa eu ativar no meu sharingan aqui. Aqui, aqui. Nossa, velho. Pera aí, pera aí. Deixa eu pegar aqui 500. Deixa eu pegar aqui 500 de... Vai, tá na sua, tá na sua, tá na sua. Não dou mais dano nela. Relaxa, relaxa, relaxa. Deixa eu pegar 500, meu Deus. Nossa senhora, ela é muito forte, cara. Essa Kurama é bem mais forte do que a outra. Meu Deus, sobrevive. Não, tô vivo, tô vivo, confia. Tô quase pegando 500 aqui. Boa. Calma. Cara, eu vou deixar ela com 1 de vida. 450. Não, não, não. Bate muito não, bate muito não. Bate muito não. Pronto, 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 pronto. Mano, eu acho que 2 hits seu já era a Kurama, velho. Tá, tá, tá. 500 e... Agora vê, você vai pegar o manto da Kurama. Se liga, deixa que eu mato. Deixa eu chegar aqui, mato. Pera aí, pera aí. Tô matando, tô matando aqui o figurante. Vem, 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 figurante. Peguei, mato. Manto de chakra Kurama. Boa, moleque. Equipa, equipa. Calma aí, calma aí. Ela vai substituir o meu asso de papel? Sim, não, acho que ela fica no pé, mas tira aí, só pra ver. Nossa. Nossa. Você já tá com... Nossa, tá muito louco, Crimson. Meu amigo do céu. Se liga. Nossa senhora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha isso aqui, velho. Ih, meu biju tá ali. Nossa, digível. É, o seu biju acho que vai diminuindo agora. Tá subindo, meu biju. Ah, tá subindo. Cuidado, você não pode deixar ela de controlar, mano. Tá ligado? Tá ligado? O que acontece? Eu morro? Sim, sim. É. Não pode chegar em quanto de... No mil, pô. Você tem que ficar cagando sempre o seu chakra. A minha tá no mil. O seu chakra tá no mil? Tá certo? O chakra normal? Não, meu chakra não. Então, já deixa ele no mil. Meu biju tá no mil. Não, então já deixa o seu chakra ainda. Você faz de tudo pra ela não te controlar. Ah, meu chakra tá no 300, 300. Deixa eu deixar no mil aqui. Cara, essa Adam aqui, putz, velho. O Ine não atualizou. Por quê? Ah, mano. Porque pra fazer o manto branco... O manto branco se faz com o manto branco. Essa daqui é a versão antiga. Na versão nova eu tô atualizada. Essa aqui tá de boa. Ah, Veneno, você vai fazer muralha, não vai fazer muralha? Vou. Você vai fazer o seguinte. Como... Eu tô responsável por vocês. Mas quem disse que você tá responsável, Cris? Eu não ouvi isso. É a minha, é a minha o negócio, mano. Ah, como assim, Cris? Todo mundo tem... Tá, não, tem só tarefa. A tarefa número 4 é minha. Qual é a tarefa número 4? Não tinha número 4. Era um planar o que sobrasse e ajudar todo mundo. E assim, eu ajudei todo mundo. Não, 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 não. Tinha 5 tarefas. Um de matar lá, que é o Inê. A 4 que era a minha de ficar mandando, tipo, organizando tudo. Não, não, não. Tanto que ele falou, ele falou, ele falou aqui, ó. Tipo, quando falou da plaquinha lá. Não, 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 não. Qualquer coisa, só você tirar dúvida com o Todo Poderoso Rokai. Ah, mas eu vou tirar dúvida. Não, na verdade, não. Rokai que não, Rokai que não. Mas tudo bem. Agora, eu só vou perguntar pra ele. Ele mesmo disse, não, não tem uma nada. Então... Tá, qual a coordenada da vida? Mas eu vou ajudar vocês. Galera, vocês querem me ajudar? Então, eu queria fazer a minha marca. Só que... Marcas com marca. Sim, pra fazer a minha marca na vila, eu preciso de lã. Se você estiver lã, vai me ajudar demais. Mano, eu não sei se eu vou ajudar a fazer marca não. Porque se dá ruim, eu não quero ter meu nome nisso mesmo, não, velho. Ah, mas como assim, cara? Vai dar ruim no quê? Dependendo. Você vai falar o que você vai fazer com a marca. Não, você vai entender. Eu preciso de lã, tá ligado? É tipo, uma marca, tá ligado? Não, não é nada demais. Juro, juro. Não é nada demais. É uma coisa muito boba. Só que eu não tenho lã pra isso. Ó, o Rony começou aqui, galera, já. O Rony? Ah, deixa ele aí, cara. Mas é que tá na paz, tá na paz. A gente tem que fazer nossos deveres. Não, eu vou fazer meu dever. Mas quem disse que precisa ser hoje? Então. Isso. Ninguém disse. Meu bicho tá subindo. Não deixa subir não, doido. Não, calma. Aí, mil e cem. Cuidado. Não, a biju vai ficando no natural. É, o Rony tá mesmo fazendo. Caraca. Qual é o máximo de biju que eu posso chegar antes de eu morrer? Cara, agora eu não lembro, cara. Porque o que eu lembrava era mil. Só que você falou que passou de mil. Vou topar mil, vou topar mil. Relaxa, relaxa, relaxa. Então. Tá, é. Lã eu tenho quatro só. Putz, Ana. Eu vou fazer uma coisa melhor pra tá pegando lã ao invés de ficar matando a velha. É. Mano, a única coisa que eu quero mesmo é fazer... Derrotar meu zask aqui. Pra eu pegar o mangue aqui, ó. Pegando o mangue aqui, eu tô feito. Só isso, só isso. Cara, eu só quero tá fazendo, tipo, a minha marca mesmo. Vocês aí tem lã? Não, 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 não. Não vou. Eu só vou... Na verdade, eu não preciso de cição agora, não. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ajudar aqui o Rony. Hum. Eu vou ajudar o Rony aqui a fazer o... Deixar o ereto, né? O... Então, eu trato de vocês fazerem os seus deveres. Se eu não tiver a fazer dever, eu vou ter que comunicar... O Hokage? Eu tô falando lá, entendeu? Ah, então você é o Cisno dos seus amigos, então. É, o Cisno dos seus amigos. Eu sou o Cisno. É, né? Eu penso no bem da vida. Eu penso no bem da vida. A gente ajuda você a estar dominando a Sakurama. Eu quase morri e você vai me recompensar. Não, não, não. Aí eu vou pensar no que você fez. Aí eu não posso falar do que você fez e não falar. Ah, tá. Eu acho que se ele voltar aqui por Aguacaz e ver que a gente não tá fazendo nada, ele pode ficar um pouco bravo. Cara, eu tô fazendo as minhas coisas, que é a minha marca. E aí? Eu tô coletando umas pedras aqui. Tá, então tá safe, então. E, mano, eu não posso estar falando muito alto, não posso estar gritando, porque agora é quase 5 horas da manhã. Porque, rapaziada, mano, a gente juntou uma galera, beleza? E tava construindo Konoha até agora. Tem algumas pessoas que saíram pra dormir, tipo o Dr. Rony e o Veneno, que também ajudaram na construção de Konoha. E, mano, olha que coisa incrível. Ah, eu abro aqui. Não, calma, calma, calma. Calma, calma. A Bruna já chegou aqui invadindo e me chamou de Krinzo, velho. E aí? Como você tá? Ah, mano. Eu tô aqui conversando também, né? Mostrando a evoluçãozinha nossa. Falando assim, nem dá pra acreditar que a gente fez, né? Não. Então, acreditar até dá, né? Mas não sei se a galera vai. Então, tem essas coisas. Acabei de ver essa sua cabelinha azul. Então, gostou? Ah, eu mudei minha skin. Antes eu tinha o símbolo do Tiha nas costas. Só que agora que eu sou Ryuga, então, né? Eu troquei de roupa. Gostou, gostou? Me ensina a fazer skin. Não sou eu que faço, não, mano. Mas, enfim. Bruna, eu tenho uma coisa pra fazer e eu não sei se a galera vai estar gostando. Então, né? O meu tio, o Geraldo, ele roubou. Não, não bate no meu tio, não. Eu sou agressiva, né? Você sabe? Não, mas o Geraldo é meu tio, velho. Não faz isso com ele, tadinho. Tá, Bruna? Não vou conseguir fazer isso, velho. Hum... Eu queria fazer uma coisa, porém eu não sei se vai dar certo eu fazer isso. O que você gostaria de fazer? Então, primeiramente eu preciso de muito negócio vermelho. Né? Tipo, flor vermelha. Por isso que eu tô jogando aqui. Pra ver se vem uma flor vermelha. E eu não... Os boneus mil? Aham. Eu não sei se a galera vai gostar. Então, flor vermelha. Então, vem duas. Eu não sei se a galera vai gostar, mas eu preciso de muito mais. Bom, pra quem assistiu o meu vídeo, a galera já deduziu muito. Toda série se vai... Ah, eu tenho algumas. É poucas e outras. Mas tem metade. Ó. Toda série minha eu faço isso. Toda, 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 toda. A galera já até comentou. A galera já sabe o que eu vou fazer. Porém, eu acabei de chegar aqui nesse grupinho aqui de amigos. Então, tipo, ninguém sabe que eu faço isso. Toda série. E eu não sei se a rapaziada vai gostar. Pode seguir pra descobrir o que quiser. Não, você vai descobrir. Já dá porque... Olha o que eu faço. Oi? Você quer ver o que eu faço de interessante? Olha o que você faz de interessante. Isso aqui, ó. Ó. Ai, nossa. Então, né? Você quer ver o que eu faço de interessante? É. Eu posso servir pra quebrar o mapa. E só porque eu falei não quebrou. Então esquece. Eu não quebro mais o mapa. Ei, vou te mostrar o que eu faço de interessante também. Não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver seu olho. Calma, calma, calma. Não funciona. Ah, você tá sem chakra, provavelmente. Então, agora eu tô vendo seu olho. E você não tem algum jutsu, genjutsu, alguma coisa? Ainda não. Você acredita que não veio pra mim? Ah, é porque você também pegou um dos piores de magenkyou, sendo bem sincero. Sério? O melhor do Itachi. Eu recomendo pra todo mundo que for jogar essa addon, pegar uma genkyou do Itachi. É o melhor. Então, Bruna, você me ajuda com duas coisas. Que, tipo, é bem simples. O quê? É, primeiro... Oh, perdão. É, consegui, tipo, flor vermelha. Ah, rosas. Flor vermelha? Opa, tem alguém ali, ó. Tem um crinzo. Ah, é o crinzo, mano. Vamos dar um tapa no crinzo e sair correndo. Vamos matar o crinzo, tá ligado? Só de medo. Não, só de zoeira, né? Ah, é o crinzo, né, galera? Tipo, é o crinzo. Dá um tapa na boca dele e sair correndo. Eu acho que eu deixei meu isqueiro lá no baú. Putz, eu precisava de isqueiro pra esquentar a comida. Se eu te falar que eu achei uma plantação de rosa vermelha, tipo, mano, tem uma... Eu acho que ao total 8, 16, 32... Eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Deixa eu ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tô vendo aqui você. Então, eu tenho umas aqui. Tem quantas? Ao total, eu tô com 7. Mas tá ótimo. Então a gente tem 16. Não, eu acho que já dá pra fazer, então. Porque eu tô com umas aqui. Você vai fazer um coração, né? Não, coração não, pô. Eu vou fazer... Não, é minha... Mano, a minha skin revela tudo que eu vou fazer. Tá ligado? Tipo, a minha skin revela... Nossa, mano, o Inê usando a materiaça de todo mundo. O maluco doido. Ah, não, nem é o Inê. É o Krinzo, véi. Tá explicado. É o Krinzo usando a materiaça aqui fora, véi. Olha, olha que desligante, véi. Não, mas enfim, Loura. Olha aqui. Toma uma flor para outra flor. Eu sou casada, tá? Você me respeita. Então chama ele que eu não tenho ciúmes, mano. Calma aí, calma aí. Ó, tá. Eu acho que eu vou conseguir fazer agora. Sério, sério, sério. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do... Não, dez. Dez tá ótimo. Calma aí. Lembra o Geraldo? Você matou ele. Você matou meu tio. Causas naturais. Ah, tá bom, viu? Três... Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu não queria fazer pra cá, véi. Eu vou quebrar. Eu vou que tá quebrando. Eu não vou fazer pra cá. Já até sei como eu vou fazer essa fita. Três... Faz um balde de água. Três, 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 quatro, cinco, seis, sete, oito. É, vai faltar alguns. Tem oito peques e três de tela aqui. Nossa. Tá, mas então, eu vou precisar só de alguns. Você vai precisar. Eu vou precisar de... Então, agora você me perguntou. Três. Só três? Aham. O que foi esse daí? Você tem oito peques e três. Então, eu vou precisar só de três, né? Vai fazer um balde de água? Aham. Baú de água? Não, baú de água não, né? É um balde de água. Confuso, confundes. Nossa, você tem... Você não tem uma preta? Não, não tenho. Eu gastei tudo, praticamente. Tô tentando com nada no inventário. Oi, Ney. E aí? Então, eu tô deixando a minha marca ali na minha casa. Ah, tá. Então, dali é você. Sim. Ah, tá. Você já dá pra entender o que eu tô fazendo? Um rosto. É um Sprider-me. Então. É quem? É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É o Sasuke, véi? É um Suzano, véi. Ah, é o Suzano. É que é um Suzano. Ah, tá falando do braço Suzano. Ah, tá. Gostou, né? Foda, né? Já viu o novo membro da vila, mano? Tchau, tchau. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui faz tempo, gente. Ah, não. Calma aí, calma aí. Eu só vou matar esse Toby aqui antes. Matei, matei. Caraca, Trunk. Você gosta de apanhar pra mim, véi? Eu não. Você gosta de bater em mim. Não, não. É o Trunk, véi. Que apareceu na minha frente de novo. Ah, tá. Alguém quer uma gambáia aí? Eu não, obrigada. Quem quiser uma gambáia tá aí, ó. Peguei. Também tem uma soma errada pra quem quiser. Ah, eu tenho todas as espadas também, né? Então... Você vai gostar muito dele, mano. Você vai gostar. Eu acho que ele... Você se identifica muito com ele, mano. Aquele aqui, ó. Patei. Dog do Krins, mano. Olha o nome dele que bonitinho. Ai, que fofo. Mano, eu tô te... Matou! Meu Deus, Bruno. Ai, desculpa. Eu fui passar a mão nele. Desculpa, foi desculpa. Desculpa, eu ia matar. Eu fui passar. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Para, para. Meu Deus, mano. Não, não, não. Ela matou meu doguinho, mano. Ela matou meu Inezinho. Nossa, velho. Eu não vi isso. Deixa eu ver aqui um bagulho. Calma aí. Vou ter que achar outro. Meu Deus. Quero tentar evoluir essa merda de Suzano mais ainda, cara. No... Inê? Do céu. O quê? O seu olho já tá assim. Aham. Inega Supremo. E tu nem tá ligado. Você tá vendo esse Inega Supremo que eu tô usando aí? Aham. Olha o Mangekyou dropado ali. Tá vendo esse que eu tô usando, né? Aqui dali é do Itachi, certo? Que eu tava usando? Sim, sim. Nossa. Ô, louco. Eu tenho os dois olhos de Inega. Eu tenho o do Itachi e do Sasuke. O bom do Itachi é que ele tem Genjutsu, né? Ah, sim, sim. Nossa, muito bom. Mas o que tem Genjutsu é o... Além do Inega Supremo dele, é o Mangekyou. Então não muda nada. Ah, eu também tenho uma coisa maneira que acho que você vai gostar também, mano. O quê? Calma aí. Deixa eu pegar aqui direitinho. Tinha seu cachorro, né? Mas eles já levaram teu cachorro pra vaga. Meu cachorro. Olha isso aqui, ó. O quê? É que ele é muito frágil. Eu também. Ah! Tu conseguiu o quê? Sei lá, cura, mano. Então, fala quem te ajudou aí, Krinzo. Ele, mano. Ele, mas... Então, eu também tenho uma coisa... Uma roupa nova aí, né? Pra mostrar. Nossa, mas eu sou o mais frágil do Inega. Não, olha as minhas costas. É, eu tô dando uma bosta mesmo, Drank. Ah, foi do Hidan? Não. Antes era outro símbolo nas minhas costas. Só como eu mudei de clã. Ah, agora o símbolo de Ryuga, meu. Esse eu sabia. Eu já tinha me contado. É uma aranha Ryuga, velho. Sim. Cara, e vem cá. Como é que vai funcionar a vila aqui? Tipo... Caraca, fizeram até um portal pra ir pro Nether na hora. Sim, sim, sim. Como é que vai funcionar os... Oh, essa mina é bonita. Eu fiquei fazendo junto com mais gente que eu não sei quem é. A gente separou algumas coisas aqui já, Ine. É, sim, sim. Vem cá, o... O manto branco, você sabe como é que faz pra craftar ele? Eu sei craftar. Eu já tenho até um na minha mão. É só com lã branca. Meu Deus, tá lagando tudo, boa. Tá lagando, tá lagando tudo. Meu Deus, tá lagando tudo. Meu Deus, tá lagando tudo. Meu Deus, tira esse manda a mão. Tira esse manda a mão. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, obrigado. Cadê as lãs? Então, eu peguei com esse daqui, ó. Calma aí. Nossa, eu passei, tipo, o meu vídeo passado quase inteiro pegando lã. Tem algumas aqui. Caraca, tem algumas sobraninhas. Só não pegar a merda do manto na mão, que aí não me laga, tá? Eu acho que aí eu acho suficiente. Nove, beleza. Vamos ver. Pra craftar o manto, é no próprio bagulho de roupa aqui? Sim, é no de roupa. São seis, eu acho. Tem as de jutsu também. Cara, feita o manto pra mim, Crazy. Feita o manto pra mim. E pra fazer esse aqui? Ah, tá da hora. Vou dar pra mim pra que eu vou tentar. Cara, agora o da Katos aqui é difícil fazer. Eu tava querendo fazer ele. Por quê? Porque tem que pegar os negócios e o preto. Corante. É muito difícil. Corante vermelho e corante preto, mano. Onde você tá falando que isso é difícil? Mano, o corante vermelho é muito fácil de achar, mano. Corante vermelho é muito... Meu Deus, tá aqui santa na mão, tá lagando tudo, velho. Que inferno. Calma aí. O corante preto, mano, é na lula. E o corante vermelho é, sei lá. Não, o corante vermelho é fácil. Olha aqui, né? O que eu tava fazendo aqui. Por quê? Então, só que acabou meus corantes pretos. Eu vou tentar achar uma lua. Entendeu. Entendeu o que você tava fazendo. Por isso que tá sem corante. Cara, mas vem cá. Quem ia dividir a Zara era o Krim. Sim, sim. Eu dividi tudo direitinho. Plantações, fazenda... Eu fiz um pouquinho mais do que eu achei. E aí vai ser o Rokage. Aqui é o quê aqui na frente? Baú? Só baú? Isso daí é o baúzinho. É, baús. Da hora. Isso é o My Kate, né? É, meu dog aí, né? E as casas? Vem cá, e as casas? Que é o importante o seu bosta. Vamos morar onde? Isso que eu ia falar. Não, a gente é nômade. E, Nen, isso aqui é pra você, Nen. Isso aqui é pra você, Nen. Aqui, ó. Ai, tem esse terreninho aqui. Ah, tá. Sim, sim. Quer saber o que é você também? Não, não quero não, mano. Olha o Kaps aí, ó. Aqui, ó. Faz um do lado do outro aí, ó. Você viu o que é pra você? Não, mano, não, não. Eita. É, da hora, né? Teu olho não vai ajudar muito nisso aí, não, viu, amigão? O meu é um renegão supremo. Ai, que socorro. Nossa, eu fiquei... Eita, pegou em todo mundo? Aham. Não, em mim não pegou, não. Tô suave. Pegou em mim. Ficou os dois parados ali. Olha lá o maninho ali. Meu Deus, ele arranjou um porco agora, véi. Oh, isso é bom pra deixar na plantação, né, véi? Você pode amarrar ele lá na plantação. É. Amarra os porcos na plantação. As vacas e tamperes lá, véi. Farming de comida, mano. É, farming de comida. Porque, mano, pelo menos eu já tô ficando sem pão, véi. Eu só tenho duas carnes. Olha, eu tenho uns trigo que eu peguei quando eu tava... Como que diz? Como que eu posso explicar? Quando eu tava explorando. Explorando. É, essa palavra aí, ó. Eu tenho 44 coisas de trigo. É. Ah, 44 fênus de trigo. Isso. Mano, agora a questão é, a gente coloca uns no chão pra dar pros bichos comer, tá ligado? E outros faz de pão. Na verdade, a gente come ele já e deixa os bichos, depois come os bichos também. É, sim, sim. Ah, sim. Aí a produção não vai pra frente. Aí os bichos procriam com o quê? Com o coração da vila? Ó, 12 fênus tá bom ou é pouco? Não, acho que tá bom. 12 fênus acho que tá bom. Tem 16 mais, agora são os 5. Mataram seu cachorro. Ninguém matou seu cachorro. Ele não consegue descer bem carinho. Toma aí, ó. É 15 pra cada, pega aí, é 15 pra cada. Alguém, alguém... Ó, calma aí, eu peguei 30, eu peguei 30, eu peguei 30, foi mal. Não, ô, Cris, eu vou fazer uma menaça. Na dúvida, ô, tirei essa porcaria. Ah, obrigado. Na dúvida... Meu Deus, mano, tira o manto da mão, véi. Esconde isso, usa, não sei, qualquer coisa. Cara, na dúvida, é só a gente matar o Drunk que dropa pão, véi. Relaxa. Ah, vamos fazer isso daí agora. Olha o Drunk aqui. Eu deixei 7 pão aí, quem quiser pegar, pega. Ah, valeu. Ó, tem o pack que foi dropado aleatoriamente, alguém pegou. Então vai tá com o pack e 15. Não fui eu, eu só tenho 22 pão. É, eu tenho só 19, véi. Não fui eu também. É, não foi você não, né? Não foi você mesmo não, brother? Falou comigo, mano? Minha fama de rapa já foi, mano. É esse mesmo. Foi você ou não foi você? Não foi eu não, juro. Tenho certeza. Absoluto, senhor. Tá escrito que mandou dividir o pão. É os meus. Mano, alguém aqui pegou um pack, véi. Eu só tenho 22, eu tenho 22. Eu só tenho 13, mano, eu só tenho 13. Drunk, se não foi eu, não foi o Cris, não foi o Crazy. Mano, a Bruno falou que a Bruno falou que trocou. Você dropou mesmo um pack? Não tá no seu envi, Bruna. Eu acabei de pegar, tava na crafting table. Olha lá, olha lá. Alguém colocou na crafting table. Tá, então vamos fazer a divisão lá de novo. Vamos lá, pra 5, falar a divisão pra 5. Agora a questão é, alguém aqui vai fazer uma... Um pack aqui, ó. Tá, deixa eu fazer a divisão, deixa eu fazer a divisão. Ah, já tô fazendo. GG. Ah, é 8? Não, calma. É 8? Ah, tá. Falando nisso, eu quero ir atrás do Suzano, se depois não tem alguma maracutaia pra me ensinar a pegar o Suzano mais rápido. É 16 aí. Pegaram? Não. Eu não peguei, não. Oxi, não pegaram? Não. Alguém pegou mais. Eu peguei o meu 16, mano. Eu peguei também. Eu peguei o meu 16. Eu peguei o 8. Tem 8 aí dentro. Então, alguém pegou 8 a mais. Eu vou deixar. Não, na verdade, não. Na verdade, eu peguei 8 agora aqui. Ah, tá. Meu Deus, mano. Que porcaria essa aqui, velho. Começa que o desgraçado ali já quebrou uns blocos aqui que tava tudo reto, né, mano? Então, né, Drank. Tem como colocar o bloco de volta ao forno. Enterra o Drank aí, mano. Enterra o Drank, velho. Vamos enterrar o Drank aí, gente. Calma, eu vou enterrar o Drank. Eu vou enterrar o Drank aqui. Vou colocar ele no Genjuts, mano. Vocês matam. Vai, vai, vai. Coloca, coloca. Ô, gente. Você não pode corretar de mim, não, coitado. Nossa. Ele tá querendo correr mesmo. Nossa. Pronto. E aí, Drank? Beleza. Muito obrigado pelas Lula aqui, né? Ah, verdade. Mas, mano, a gente vai pegar o bagulho da Lula. Não dropou nenhum, velho. A gente vai pegar o bagulho da Lula, velho. E vai fazer... Ah, quem foi o cabeçudo? Tenho certeza que foi o Drank. Ah, mano. Quem é o único desgraçado que tem o bagulho da areia e usou essa merda, mano? Não, não, não. Eu sei quem foi. Eu sei quem foi. Alguém bateu nesse ninja da areia aqui e ele fez isso. Não. É eu que bati, mano. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Esse aqui é player, mano. Foi o Drank. Talvez tenha sido eu. É, né? Ah, mano. Boa, Bruno. Nem tinha. Bom, então. Agora a questão... Drank, eu juro por Deus que eu vou se atravessar. Eu vou te matar, mano. Não tô brincando. Eu não tô brincando. Melhor você parar com essa merda aí. Eu tô vendo você tentando usar bagulho de fogo. Se começar a pegar fogo aqui, mano, eu vou te matar, velho. Eu juro por Deus. Eu não tô brincando nem um pouco. Ô, vem cá. Mas a gente vai fazer o manto, tá ligado? Uhum. Pensa comigo. Se todo mundo fizer o manto da Katsuki, o que vai fazer tanto sentido? Cara, eu não vou fazer o manto da Katsuki. Eu quero só fazer ali a minha casinha que tá ali, ó. O Homem-Aranha. NOOOOOO! Eu não quero fazer o manto da Katsuki, velho. Mano, tem um que eu quero fazer aqui. Tem um que eu quero fazer. Qual? Tem um que eu quero... Ó a zopa ali embaixo, ali, ó. Calma aí. Ah, o Seninho do sapo lá? Tubirama? Ah, é. Ó, Tubirama e o Seninho do sapo é muito foda. É que no Tubirama eu já gastei as lana pra fazer essa bosta, esse manto branco. Ah, o do Seninho do sapo é o que eu achei mais legal. Eu quero fazer o manto preto que lembra um manto que eu gosto muito. Nossa, mas laga muito quando eu abro esses negócios de roupa. Eu gosto de fazer o manto branco, entendeu? Eu fico puro, é tipo uma médica, assim. Ah, tá. Ah, sim. Uma médica que assassina. Tá bom. Ô, Crazy. Oi? Você tá precisando de Toneri? Eu tô. Eu achei um aqui. Ah, olha. Quem é a Hyuga? A Chuga é onde? A Chuga é onde? Quatro, meia, quatro, dezentos e trigo. Calma aí, calma aí. Bom, eu vou atrás de fazer o que eu quero fazer aqui, então eu vejo vocês depois. Tá bom. Beleza, eu vou ficar muito forte. Só vem, só vem andando direita do portão, que tem um Toneri aqui na minha frente, miada, velho. Miada ainda? Miada. Nossa, achei você. Deixa eu bater no bicho. Achei aqui. Ah, dá um pouco dano, dá pouco dano. Deixa eu mear aqui pra ele. Deixa eu te ajudar aqui, que eu vou subindo pela forma. Eu também tenho muita, velho. Eu tô com aquele bug do meu Biakugan, não, do Biakugan não, do meu Jogan sumir e voltar. Não, 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 mas você não tem que ter Jogan. Você tem Jogan, você se deu muito. Você tem que ter Biakugan, peraí, vou ir pro Tensigam. Ah, mas o meu Biakugan virou Jogan. Nossa... Eu acho que foi porque eu matei o Haguroma. Olha, eu ouvi falar, tipo, que tem alguma forma de, tipo, resetar. Não, na real não tem nem essa de resetar, ô Bruna. Porque o meu Jogani volta e o meu Biakugan volta. Não, mas, ô Crazy, relaxa. É que eu acho que deve ser bug também, porque ontem, quando eu tive o meu manto do chakra da Kurama, eu perdi, tipo, o meu Sharingan. Aí eu reentrei no mapa hoje, eu peguei o Sharingan. É, não, volta o meu Biakugan. Vem sumindo e aparecendo, sumindo e aparecendo. Calma aí, repete de novo, Bruna, por favor. É a expectativa, porque assim... E se a gente acha, tá ligado, que isso vai dar bom pro dia, o que a gente quer. É, ó, vamos ser coerente. É, obviamente, o Inei é um ótimo, uma ótima candidata. Ele já tá quase no... Mano, eu sou o único de Intiuriki da Kurama que tem. Ninguém mais pode ser de Intiuriki da Kurama. Bem sincera? Eu acho que se eu for ver meu manto da Kurama e pegar meu Suzano, vai estar suave pra mim. Eu não quero ser Hokage, você tá bem sincera. Eu também não, mano, se eu não é bem sincera, eu nem vejo Hokage... Não pense. Eu só quero ser o mais forte. É, cara, sabe o que eu quero fazer na mil de opinião? Cara, tipo, não ser o cara mais forte e também não ser o Hokage, mas eu quero ter tudo. Minha casa, eu quero ter minhas roupas, eu quero ser, tipo, o cara que mais tem item. Nossa, coisa chata, velho. Não, não é chato, porque, pô, aí se eu precisar do manto, eu te vendo. Então é chato, é ser visionário. Você vai virar uma agiota de categoria, mano. Sim. Parabéns. Você vai colocar o capitalismo e Konoh. Sim, é isso mesmo. Vou começar a vender tudo. É isso que eu não quero, mano, eu não quero o capitalismo e Konoh, mano. Mas aí, como eu vou comprar meu pão de cada dia? Hum, você não vai esquentar, não compra pão, você pega seu pão. Entendi, então. A gente vive no comunismo, por favor, respeitar. Mas eu vou vender minhas roupas. Tá, mas, ó. Eu quero, tipo, um dos mais fortes. Se eu não for mais forte, eu quero ter, sei lá, uma coisa só minha, sabe? Eu não quero ser Hokage, por que Hokage eu vou competir com muita gente. Eu quero ter uma coisa somente minha, somente minha. Entendi. Que eu posso liderar, que eu posso chamar a minha pessoa a dedo, sabe? É isso que eu quero. O bom é que eu já tô formando muito lan. E a única coisa que eu quero é ter a minha marca, tá ligado? Ficar marcado, só isso, velho. Ah, entendi. Você quer ser a Nike 2.0. É isso. Mano, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Você ativou o Suzano? Eu? Como assim? Eu tô ativando o Sulte, então eu falo o Suzano, acho que tá pra você. Não, não tem como eu ativar o Suzano, não tem nem como eu pegar o Sharingan. Qual Suzano você tem? Qual Suzano você tem? O Suzano do Madara. É, tem que tomar cuidado, porque se não me engano, esse Suzano... Na real, ele foi proibido de entrar em Konoha. Ele foi proibido de entrar em Konoha. Sério? Ele é o do Suzano. Ele é mais fácil de pegar, porque ele, se eu não me engano, você derrota o Madara, ele dropa. Ah, tá, eu pensei que foi só o do Shisui, desculpa. Relaxa, relaxa, relaxa. Enfim, é, vamos lá. Eu queria o quê? Eu queria fazer a diferença, sabe? Como assim a diferença? A diferença? O Mankikyo do... Será que ele pode esse Mankikyo? Qual? Do Madara? Isso. Não sei, mano. Ah, poder usar demais não vale a pena. Eu recomendo você fazer o do Itachi. É, então. Eu ia fazer o do Itachi, mano, só que o meu já foi do Sasuke. Ah, sim. Porque o do Itachi é o mais forte. Não, eu ainda não saí muito do Mankikyo, né? Eu peguei o do Madara, e aí o Madara meio que... Proibido. É, porque também é um traidor, entrar em Konoha é complicado, né? É, eu vou tentar ver isso daí. Mas assim, gente. É, eu nem sei onde vocês estão, mas o que acontece? Eu queria fazer a diferença, sabe? É, eu sempre fico de lado, de certa forma. Porque eu não sou muito boa nas coisas. Mas que, tipo, pô, dessa dor eu conheço. Caraca, Bruna, eu tô quase sentindo pena de você, sabia? Nossa, porque as pessoas falam que sentem pena de mim, eu não quero que sentem pena de mim. Não, é o jeito que você fala. Não, eu fico meio de lado, né? Eu não entendo muito das coisas. Não, não. Mas é assim, eu não entendo. Mas eu quero bem, garoto, entendeu? Não é pra sentir pena, é pra acreditar em mim. Mas eu acredito. E aí eu queria ser forte. E aí mesmo que eu não conseguisse ser no Kavin, sabe? Eu queria ser pelo menos na... Eu queria abrir a aldeia da areia. Entendi. Então você já pretende dar uma fugida, eu diria. Então. Ah, gente, é uma avião aqui. Eu acho que é a nossa, hein? Eu acho que eu tô entendendo o ponto que você quer chegar, Bruna. Eu sei aqui. Vendo assim, parece até ser uma ideia racional, mano, mas... Então, a gente pode tá vendo aí qual que vai tá acontecendo, né? Não, você quer ser Hokage? Seja, mano. Eu não tô nem aí. Eu não penso em ser Hokage também, não. Eu penso nem em a pau, mano. Que nem a minha marca, eu já tô deixando aqui. É. Suas roupas? Praticamente, não só as roupas, em tudo. Mano, então eu quero ser o primeiro cliente, mano. Você que vai ser o primeiro? Você quer fazer... Eu vou matar o Vila, a gente tem que querer. Eu tô querendo junto. Você pode fazer o manto preto pra mim, mano? Oi? Manto preto pra mim? Eu te pago depois com outra coisa. Se você... Qualquer coisa que você quiser, mano. Então pode ser. Então já já a gente negocia. Então eu dou o seu manto preto em algumas horas. Beleza, mano. Beleza. E também o que a gente faz é a fábrica, né? É. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar... Pô. Me despedir de vocês agora que eu quero ficar forte. Então essa é uma coisa que eu só posso fazer sozinho, entendeu? Entendi. É isso. Vai lá. Bom, rapaziada. Como vocês viram, cada um já tem os seus planos. Eu tenho o meu plano. Eu quero ser... Deixar a minha marca, tá ligado? E ser reconhecido. Tipo, ser o cara que fez alguma coisa. Eu já tô começando a deixar a minha marca fazendo o rosto do Homem-Aranha. E eu vou tá terminando o rosto do Homem-Aranha agora, galera. Mano, é bem fácil fazer esse rosto do Homem-Aranha. Todo mundo já sabe que eu domino fazer o rosto do Homem-Aranha. Eu acho que vai tá faltando só algumas lãs. Então, tipo, eu consigo pegar essas lãs muito rápido, tá ligado? Porque aqui tava nascendo muita lula. Então, tipo, eu vim aqui, espero nascer uma lula e mato. Eu acho que mais três negocinhos de lula eu já consegui tá fazendo ali o Homem-Aranha. Então, tipo, é bem tranquilo mesmo. A maioria da galera já sabia que eu tava fazendo o Homem-Aranha. Tipo, quando eu comecei a pegar a lã. Porque, cara, toda série survival eu faço isso. Então, quem já conhece o canal, tá ligado que eu já ia fazer o rostinho do Homem-Aranha. Vocês que não conhecem aí, que estão conhecendo agora, sejam bem-vindos. E já estão sabendo aí que a minha marca é o Homem-Aranha, galera. Então, tipo, mano, se vocês veem alguma série que tiver algo relacionado ao Homem-Aranha, lembre-se do Crazy 1007, beleza? E eu tô contente com o meu Biakugan. Não vou falar que eu não tô contente, tô muito contente. Então, já já ele vai voltar, galera. Eu vou tentar pegar o Tencent Gun, tá ligado? Ao invés do Jogun. Vocês comentaram aí que o Tencent Gun é melhor do que o Jogun. Então, tipo, eu vou tá fazendo aqui o Tencent Gun mesmo, tá ligado? Então, é bem simples, bem fácil, bem ágil. Aí eu tô fazendo aqui o Tencent Gun. Então, já vou tá terminando aqui o Miranha, galera. Uma outra coisa boa que eu vou tá terminando o Miranha. Ó, eu faço aqui assim, ó. Galera, eu sou muito construtor, né, galera? Agora vem aqui e assim. E agora assim, galera. Safe. Agora é só eu completar, mano. Tipo, vai dar muito pra tá fazendo esse Miranha. Aí, galera. Minha primeira marca já tá sendo feita, cara. Minha primeira marca aqui já tá sendo feita. Que é fazer o Miranha, tipo, no meio de Konoha. Quem tem essa ideia? Ninguém a não ser eu. Porém, né, mano? Eu sou o pai, né, galera? Eu sou o pai. E aqui, eu fiz aqui o Miranha, mano. Cara, é sério. É difícil acreditar, mas eu fiz o Miranha, velho. Meu Deus, já tá colocando só um bloco aqui pra eu tá subindo nesse bloco. Pra eu tá terminando aqui o Miranha. Ó, coloca um bloco aqui. Deixa eu tá tirando essa água aqui, galera. Agora eu vou colocar um bloco lá. Safe. Nossa, olha que massa, galera. Se liga. Ainda eu vou sair fazendo MLG, galera. Vou sair fazendo MLG aqui, ó. Ó que massa. E... Galera, pay, pay, galera, pay. Ó o Miranha, galera. Ó o Miranha, mano. Que coisinha mais linda, galera. Eu consegui tá fazendo aqui o Miranha, velho. Caraca, mano. Que top, mano. Olha isso. Rapaziada, temos o Miranha. Incrível, né? Incrível. Meus amigos, então estão vocês dois aqui na vila, cara? Que isso? É, fi. Mas eu tô diferente, né, mano? Não, o Crins, o que que aconteceu, cara? Você tá um pouco maior do que eu... O quê? Eee, você tá estiloso, hein? Eee, Crinsão. Meu amigo. É diferente, né, mano? Você tá estiloso, hein, Crins. Obrigado, obrigada. Olha aqui, ó. Vou ficar mais estiloso assim, ó. Se liga. Nooo. Ô, louco. Ô, estilo, meu amigo. Não, não. Agora, uma coisa que tá me chamando muita atenção é você, veneno. E aí, menino? Ô, rapaz, esse Rinnegan... Esse Rinnegan aqui, viu? Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ô, louco. Calma aí, calma aí. Mano, olha ali, tem... Oxi. Galera, mano, eu acho que aqui fora tem um Toneri, tá ligado? Se eu matar um Toneri, eu consigo tá fazendo o meu Tencent Gun. Eu já demorei demais pra tá fazendo o meu Tencent Gun. Na real, eu acho que não tem Toneri, não. Eu acho que tem, velho. Nossa, eu vim muito pra cá, Cris, ó. Você me deu golpe, né, Cris? Eu te dei golpe? Tem um manto lá, mano. Eu tive que fazer o meu manto da casa. Ah, você não foi pegar? Eu já tava com tudo feito pra fazer. Cheguei, Cris. Eu acho que tem pra cá Toneri, ó. Tem, tem? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô em busca do Toneri. Ah, achei um, achei um. Nossa. Nice. Achei o Toneri aqui, mano. Caraca, mano. Vou testar um nível da minha força com, sei lá, um bicho forte. Nossa, o Toneri quebrou minha armadura num tapa, velho. Nossa. Nossa, mas agora que eu matei ele, galera, eu acho que eu já tenho XP, né, mano? Se não... Ah, rapaziada. Tem de Tencent Gun, hein? Nice. Mano, eu mato o Nishan de Areia em um tapa, velho. Eu quê? Eu também. Eu matei um tapa com o meu... Sinceramente, eu pensei que ia ser mais forte. Eu pensei que ia ser mais forte. Você achou que ia ser mais forte? Cara, como eu sou Ryuga, Ryuga é um clã que não é tão explorado aqui. Provavelmente, Cris, eu vou ter que tá dominando a Kurama também pra tá ficando mais forte, sabe? Porque essa é a fase final aqui dos Ryuga nessa Adam. Eu vou ruxar agora que eu terminei ele. O certo era pra ruxar no meu Suzano, sabe? Mas eu fico com muita vontade de fazer o Kurama pra ser o primeiro, né, mano? E é muito bonito. Mas eu vou ruxar agora no meu olho, mano. Do meu... Sabe? Ah, e sabe o que eu consigo tá pegando também? Que? É um Rinnegan normal. Então, eu consigo. Dependendo de qual você... É, então, eu consigo pegar o do Sasuke, porque o meu é do Sasuke, sabe? Não, o meu tem que ser só o normal, porque eu sou Ryuga. Então, o único que o meu chakra aguenta é o normal. Ah, tá. Só o Rinneganzinha, sabe? O que é o Crimson? O que? Eu perdi o meu Jutsu Sexy. O que é que eu comei, o Crazy? O que é que você era aqui? Oxi. Caramba, mano. Essa vila aqui que vocês construíram tá realmente pesada, viu? Eu colei aqui dentro, eu caí do servidor na hora. Caraca, muito obrigado, velho. Eu não sei. Eu não sei, né? Primeiramente. Não, calma aí, gente. Calma. Eu tô de boa. Só tava explorando ali o mundo. Como é que tá as coisas aqui? Tá tranquilão? Tá tranquilo. Tá. Isso aqui era pra ser o quê? Uma farm? É fogueira. É, então... É plantação, plantação. Liga pra esses caras falando. Mas plantação de quê? De vento? É, porque o cara que é responsável por fazer, ele não fez, né? Cara, olha, assim, eu não tô muito chegado nessa parada de comunidade, de participar de vila, eu tô meio que na minha aventura sozinho, tá ligado? Achei o servidor, entrei e quis viver minha aventura. Mas eu tenho lá no meu baú guardado algumas sementes, algumas coisas. Eu acho que eu posso doar pra vocês. Cara, tem uma aventura melhor do que você construir o Homem-Aranha no meio da vila? É... Eu achei meio aleatório, mas eu achei da hora, mano. Isso aqui parece bem mais o Deadpool, pra ser sincero. Ah, mentira. Então, assim, é amigo de vocês? É esse cara que não fez nada. Ah, não, vocês tão jogando com o Drunk, velho. Foi ele que não fez a plantação. Ah, não. Você conhece o Drunk? Hidro? Claro que eu conheço, velho. Vocês conhecem? Hidro? Ah, agora mesmo que eu não fico nessa vila, esse maluco é um inútil. Como assim, cara? Ô, Drunk, quem é esse cara aí? Explica pra gente. Mano, esse aqui... Mano, só quem vai lembrar é só o Inê. Vocês não conhecem, não, tá ligado? Como assim? Mas eles conhecem o Inê? Sim, o Inê tá construindo essa vila aqui com eles, com a gente. Não, não, não. Não, não, peraí. Ué, peraí. Por quê? Tipo assim, o Inê participa dessa vila aqui? Sim, ele tá construindo essa vila aqui. Entendi. Cara... O Inê é um velho amigo meu, mano. Mas... É... Vocês só podem me responder umas paradinhas. Ele tá forte, assim. Muito, hein, cara. Muito, ele é o cara mais forte. Tipo assim, mais forte que vocês todos. Juntos. Sim. E ele já comentou alguma coisa sobre... É... Alguém ter que ser Hokage ou algo assim. Então, sim. A gente vai fazer uma batalha pra ver quem vai ser. Ah, então... Então vocês tão fazendo uma batalha. Entendi. É... O nome dessa batalha por um acaso é, tipo, guerra? Sim. Tipo isso, mano. Não é verdade. Não, é porque eu já passei por muita coisa com o Inê, cara. Tô um pouco preocupado com vocês, pra ser sincero. Mas as coisas foram boas? Então... Nós tivemos momentos bons. Nós tivemos muitos momentos ruins. O Inê é um cara difícil. Eu diria que ele tem sede por poder. E sempre procura pessoas novas pra... Controlar. Controlar? Por assim dizer. Controlar? Não, não tô querendo estar com ele. Não tô querendo te falar de uma forma ruim. Mas o Inê, ele precisa de pessoas pra estarem abaixo dele. Se é que vocês me entendem. E se alguém começar a ficar no mesmo nível que ele? É. Cara, pelo que você falou, ele já tá muito forte. Então isso é preocupante, cara. Eu acho difícil ter alguém no mesmo nível que ele. É verdade. Cara, mas se vocês querem realmente saber, por todo o histórico que eu tenho dele, quando alguém chega no nível dele, ele passa por cima. Como assim ele passa por cima? Ele passa por cima. É. Se alguém pode bater de frente ou ameaça a liderança dele, ele simplesmente tira a pessoa do caminho. Nossa. Ele tirou você do caminho? É, cara. A gente era, assim por assim dizer, tipo assim, quase irmãos, cara. Eu lembro. E, é, em termos de força, eu nunca fui uma grande ameaça pra ele. Mas a gente sempre teve uma diferença muito ideológica, saca? Vem pra cá. Eu quero falar uma coisa com o Cidro, rapidão. Comigo? E tipo, o que você quer? Tá bom, você tá falando que ele é ruim, mas qual que é o seu objetivo? Como assim objetivo? Ué, você chegou... Bem-vindo. Aí você vai querer juntar com nós. Não, não. Vai colar com nós? Como é que é? Não, eu quero juntar com ninguém não, velho. Ó, falar a real pra você. Fiquei um tempão sem jogar, porque eu tava cansado de toda aquela guerra, todo aquele confronto, o ódio. Eu tentei trazer a paz da última vez. É porque vocês não tão muito ligados. Mas o Drunk viveu comigo muita coisa, ele viu muita coisa acontecer. E eu cansei daquilo tudo, saca? Então, eu tipo, até parei de jogar junto com os amigos e eu encontrei esse servidor e entrei pra jogar. Eu só não esperava que você ia estar aqui, saca? Já tava querendo fazer amizade com a galera nova e tal. Eu fui o único que sobrei, mano. Ah, mas o que o Winner tá fazendo aqui? É, isso que eu queria pra eu saber. O que aconteceu? É, então, aconteceu o Winner. O que você separou? Ô, Drunk, por que você tá passando pano? Passando pano como assim, cara? Você sabe muito bem que não foi todo mundo que se separou por vontade própria, né? Alguém tirou eles do caminho. Quem é esse alguém? É, o Kratos foi usado, o Tutu foi massacrado, o Dunnet foi destruído, a Júlia nem clicou. Eu tô começando a ficar com medo. Calma aí, calma aí. Essas pessoas foram destruídas por alguma casa pelo Winner? É, tem gente que chama ele até de Nebleck. É o quê? Mas nesse nível? Pois é, pra vocês terem noção, cara. Eu nunca imaginei que o Winner seria assim, cara. Ah, velho. Opa! Se mega só, rapaziada. Oh, Hydro! Ai, Winner, quanto tempo, cara. Ah, tu tá com o Suzano. Tu tá com o Suzano, não. Tu tá com o Rinnegan, né? Um Rinneganzinho. Eu tenho uma surpresa pra você. Tu que gosta de surpresa, olha só. Cola aqui. Não gosto muito das surpresas que você me arranja. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. O que você tem pra mim, mano? Ah, mas isso é pra mim? Você tem a Kurama. Cadê? Ué. Acabei de selar no seu corpo a Kurama. É isso? É, tava com uma sobrando, decidi selar em alguém. Vi você aqui, vi que você tava entrando e saindo no servidor. Olha, Cris, você conseguiu o mesmo modo que o meu? Eu sei, mano. Que foda. Com muito esforço, mas... E quem são os seus novos amiguinhos, né? Então vou ficar utilizando o meu Rinnegan Supremo. E aí, apelação. Aí, pronto. Caracas. O Hidro com o manto preto, o cabelo do Kakashi. Vocês tudo... E vem cá, como que tá os bagulho aqui? Vocês fizeram mais alguma coisa na vila? Mano, o Hokage subiu mais uma torre. Eu evoluí bastante também, e tu, Hidro? Curtiu a vila? Da hora, né? É, foi... Dessa vez, não tem nenhum problema. Ninguém tem nemizade, tá todo mundo construindo junto, cada um tem sua tarefa. Foi os seus menininhos que construíram, né? Geralt tá ficando forte. É, eu também ajudei. Geralt tá ficando forte. Eu dei até um Rinnegan pro Drank. Ah, mas você distribuiu as tarefas, não foi? Cara, não. A gente discutiu isso numa batalha, e também, tipo, todo mundo concordou. Discutiu em uma batalha? É, o Krins, eu queria ter a mesma tarefa que... O Krins, não. O Crazy queria ter a mesma tarefa que eu. A gente tirou uma batalha, ele perdeu a batalha, e eu fui fazer minha tarefa. Eu adoro o jeito que vocês resolvem as coisas, cara. Ah, cara, é o tratado do ninja mais forte, né? É, faz sentido, né? Não quando sempre o ninja mais forte é o mesmo. Bom, mas é isso aí, então. Espero que você tenha gostado da vila. Ah, tá horinha. Eu vou atrás do... Eu tenho que ir atrás do Rinnegan do Crazy agora, mano. Tinha me esquecido. Quê? Tá de MK, mano. Tu tá de Rikudô, mano. Tu tem um Rikudô, velho. Por que tu quer o Rinnegan? Porque você é uma pessoa generosa. Ah, tá. Cara, qual faria o sentido de você ter um Rinnegan e um MK, velho? Eu entendi. Verdade, verdade. Agora eu entendi, porque os caras aceitam tudo que você faz. Os caras não... Os caras não aceitam o que eu faço. Não, mano. Não tô fazendo nada de lado. Esses caras simplesmente querem tudo na mão, velho. Eles não vão atrás de nada. É, mas é a divisão de tarefa aí, Dru. A gente fez assim na vila. Eu chego aqui agora, né? Não, mas se você vai atrás... Não, calma aí. Você chegou aqui agora. É... Se a gente vai atrás... Se você vai atrás... Calma aí, calma aí, Dru. Calma aí, calma aí, Dru. Vamos conversar a gente ali. Se liga, cola aí. Tá certo. Caraca. Então, né? Depois que tudo isso aconteceu, passou algumas horas que pareciam eternidade. E depois dessas horas ser passadas, a gente teve uma bela conversa com um garoto drunk. Aí, cheguei. E aí, rapaziada? Ô, Pedro. Opa. Mano, eu saí um pouco no meio da conversa, tá ligado? Fui tentar evoluir meu modo, consegui algumas paradas. Enfim, cadê todo mundo? Bruna, Inê, Hidro. Então, a Bruna, ela foi descansar um pouco. Ela falou que tava cansada. Ah. O Inê foi... Não sei, ele... O Inê chegou aqui e falou que ajudou ele a ficar forte. Então, ele deve ter ficado forte. Sim, sim. Vamos lá. O Hidro falou o que pra vocês, exatamente? Porque, tipo assim, quando eu saí no meio da conversa, ele tava falando do Inê. Tipo assim, galera. Eu conheço o Inê, tá ligado? Mas faz tempo também que eu não... Que eu não vejo, tá ligado? Então, pode ser que ele tenha mudado. Tá ligado? Mas eu acredito bastante no Hidro. Cara, o Hidro falou que o Inê não quer deixar ninguém ficar mais forte do que ele. Que ele sempre vai querer ser o mais forte. Que ele tem meio que... Como posso dizer? Uma sede por poder. Mas isso é verdade. Vocês nunca perceberam isso, velho? Cara, eu acredito no Inê, sabe? Mano, você é burro. O cara tem cinco Rinnegan. E você tem o quê? Só tipo... Tá. Continua, Cris. Então, o Inê falou que ele ia me dar um Rinnegan. Eu acredito. Porque o meu modo tá no último. Então, não tem o que eu fazer mais. Só que ele vai me ajudar. Ah, então... Eu confio nele. Ele te deu até o Rinnegan, mano. Você tá louco? Não, ele me deu. Mas, tipo... Tá, eu tenho o Suzano. Que eu tentei fazer, tá ligado? Que eu fiz, no caso. E outra coisa. Você tem que também fazer o modo de vocês, né, galera? Não pode ficar só dependendo de Inê, né? Não, é verdade. Eu concordo. Ele tem que ficar forte pra ajudar a gente. Sim. Então, é o seguinte. Eu conheço os dois lados da história, tá ligado? Do Hidro e do Inê. Mano. Eu quero tentar falar com o Hidro. Alguém sabe de alguma coisa? Cara, eu não sei. Não sei. Até porque eu conheci esse cara hoje, né? Então, eu também não sei. Ele veio falando uns papos meio estranhos. O Inê falou que ia ajudar ele a ficar mais forte. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas, eu acredito no Inê. Eu acho que ele realmente tá ajudando o Hidro a ficar mais forte. Ele também. Seguinte. Vem cá. Chega aqui, todo mundo. A gente tá na terceira construção, né? Tipo, terceira andada do Hokage, né? Sim. Tá. Tem mais um tempo ainda. Bom, rapaziada. Então, algum de vocês aí tem algum plano? Alguém desconfia do Inê ou não? Cara, eu acredito no Inê. Só que o que o Hidro falou também tem um pouco de sentido. Esse é o problema. Mas, eu acredito no Inê, sabe? E você, Veneno. Você tem boca? Como é que é? Você vai dar a sua opinião? Eu acredito 100% no Inê, cara. Ele me ajudou e tudo mais. E você, o Criso? Ah, mano. Eu acredito no Inê, mano. O cara chegou agora, velho. Como é que eu vou aguentar num cara que eu conheci hoje? Eu, tipo, também acredito no Inê, Drank. Só que a partir de hoje eu vou ficar meio com o pé atrás, sabe? Mais ligeiro e esperto. Mas eu acredito no Inê também. Mano, é só vocês fazerem a conta, tá ligado? Tipo... Mano, sem zoeira. Eu sou mais Hidro. Então, eu vou tentar falar com o Hidro pra ver como é que ele tá, tá ligado? Ver o modo pra ele tentar ficar forte e ver se eu consigo trazer ele pra cá, né? Pra vila. Pra ele ver de perto, mano. Pra ver se vocês... Pra vocês também ver se o Inê é bom ou não, tá ligado? Sim. Vocês tiraram a conclusão. Mas a sua conversa com o Hidro, será que eu posso conversar com ele também? Conhecer mais sobre ele? Não, mano. Porque provavelmente a gente vai ligar muitas coisas do passado e você... Ah, sim. Vocês não estavam lá, tá ligado? Então, vocês vão ficar bem perdidos. Bom, meu objetivo agora é encontrar ele. E se eu encontrar, eu vejo o que faço e passo as coisas pra vocês. Mas, por favor, deixa essa conversa morrer aqui. Não leva ela pra frente, tá ligado? Tá bom. O que acontece é que morre aqui nesse bloco, fechou? Fechou, fechou. Tá, qualquer coisa, vocês podem comentar comigo também, sei lá. E vocês dois aí, ó, fiquem com a olhos abertos, tá? Não fiquem dependendo muito. Vocês que não comecem a ir atrás de seus próprios modos, sei lá. Fechou? É nóis então, rapaziada. Valeu, Drank. Aí, por favor, é nóis. E galera, mano, a galera tá trabalhando aqui em peso aqui na vila, tá ligado? Estamos fazendo algumas coisas e eu quero ver como tá ficando o Hokage. Porque, tipo, eu fiquei na área aqui de ver como tá ficando o Hokage. Então, eu vou tá subindo aqui e vou ver realmente como tá ficando o Hokage. Porque, tipo, quem tá fazendo o Hokage sou eu. Então, eu tenho que saber como tá ficando aqui o Hokage, tá ligado, rapaziadinha? Então, tem uns... Acho que... Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Caraca, como assim, galera? Não, como assim, rapaziada? Não, tipo, de verdade, agora eu tô perdido. Eu não sei o que tá acontecendo. Porque, pra mim, o Drank falou que ia atrás do Inê, beleza? O Drank não voltou ainda pra vila. Então, eu não sei o que tá acontecendo. O Inê não tá na vila. O Drank não tá na vila. E na vila só tá eu, o Krinzo e o Veneno. Eu realmente não sei o que tá acontecendo. Galera, de verdade, eu não faço a mínima ideia do que tá acontecendo no vila, cara. Tipo, o vila virou de ponta cabeça de um dia pra outro, cara. O vila tá mais doideira do que o meu olho. Que a cada minuto vira ou o Tensei Gun, ou o Jogão, o Byakugan. Então, cara, eu não tô entendendo o que eu vou ter que fazer, rapaziada. Eu achei que ia ser apenas, tipo, um servidor comum. Que eu ia tá construindo Konohi, etc. E, cara, não tô entendendo o que tá acontecendo. De verdade, mano. Como assim, velho? Deixaram uma mensagem aqui? Cara, eu não sei se eu quebro. Eu não sei o que eu posso tá fazendo. Eu não sei se eu deixo essa mensagem aqui. Porque se o Inê ver essa mensagem, Eu acho que ele vai querer ir atrás Pra saber quem fez isso. E eu não quero guerra, tá? Eu não sei. Mas, galera, sendo bem sincero, Eu tô muito desconfiado com tudo. Eu tô desconfiado de tudo Que eu preciso do comentário de vocês. Então, todos vocês que assistem o vídeo de todo mundo, Comentem o que tá acontecendo. Porque eu tô perdido, cara. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei onde o Inê foi. Eu não sei se o Drunk encontrou o Inê. Eu não sei o que aconteceu com aquele doidão Que veio falar naquelas coisas. Eu só sei que tá acontecendo alguma coisa E eu e os meninos não tão sabendo, sabe? Tipo, eu só sei disso. Eu tô muito desconfiado do que tá acontecendo. Porque algo me indica Que tá acontecendo alguma coisa Que a gente não tá sabendo. Que, tipo, não tá sendo transparente. Que tão escondendo algo de nós. E eu preciso saber o que é isso Que tão escondendo, tá ligado, rapaziada? É, tá realmente muito complicado. E de verdade, eu não gosto dessa situação. Tipo, de esconder as coisas de mim. Até porque a gente é uma equipe. Então eu acho que tem que ser transparente E falar tudo um pro outro. E não tá acontecendo isso aqui no Vila, cara. E então, eu tô muito desconfiado De tudo que tá acontecendo. Porque, rapaziada, de verdade mesmo Eu senti muita firmeza E muita verdade No que aquele doidão falou aquele dia. Tá ligado? Eu senti muita verdade. Então eu não sei em quem acreditar. Então eu vou ficar mais ligeiro. Vou tentar investigar. Vou continuar fazendo meu survival E vou ver o que acontece, rapaziada. Mas eu não sei se eu vou deixar essas coisas aqui mesmo. Caraca! Ficou da hora essa plantação aqui. Olha, tem até um riachozinho. Riachozinho não, né? Sei lá. Era pra ser um mar inspirado na praia. Só que não deu muito certo. Mas estamos terminando. O peixe tem teu nome, sabia? Peixe tem nome? Como assim, mano? Olha aí, olha aí. Esse aqui, ó. É esse daqui, ó. Cadê? Aqui, 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 ó. Esse até de trás, de trás. Qual? Esse marronzinho aqui? Isso. Meu Deus. Marcosinho? Marcosinho, cara. Não é Marcosinho, não? Não, é F, é F, né? É F? Deixa eu ver. É F. Deixa eu ver. Eu não vi. É que ele tá coisando muito rápido. Mano, pra mim tá Marcosinho. É Marcosinho. Marcosinho. Mas por que o peixe morreu? O peixe morreu? Ah, o zancholote mata peixe, mano. O quê? Aham. Caraca, os caras são assassinos, velho. Não, não, Cris, Júnior. O axão. Caraca, eu não sabia disso. O axolote mata peixe, mano. Nem eu sabia. Mas eles... Mas foi muito do nada, porque até agora eles não estavam matando peixe. Tipo, eu entrei no aquário. Eu acho que é quando eles se sentem ameaçados. É, não sei. Eu entrei no aquário e tava, tipo, muito suave. Aí daqui a pouco, tipo, ele começou a matar um peixe. Ele matou dois peixes. Pô, vou matar um peixe aqui agora. É, eu não entendi, velho. Que louco. Caraca. E o axolote também vive fora da água, né? Sim, ele consegue viver tanto dentro quanto fora da água. Sim. É, uma fuzinha. Deixa eu ver. Você gostou? Cris, Júnior. Cris, Júnior. Meu Deus. É, mano. Eu não entendi qual foi a dele com aquele peixe. Eles mataram justo um peixe específico, mano. É, mano. Tipo, dois peixes específicos. Porque tem um outro ali que tá nadando. Aqui, ó. Eu acho que deve ser rixa de raça. É. Mano, não faz sentido. Mano, não faz sentido. Oxi, ó o Kratos ali. E aí, Kratos? E aí? Nossa, mas ainda tá com o Sharingan ainda, mano. Eu tô cuidando das vacas. Ah, tá. Entendi. Caraca. Ó, ficou da hora aqui agora, mano. Depois da... Depois de todo aquele problema daquele fogo. Ainda bem que já foi resolvido o problema. É, óbvio. Ah, cara. Muito obrigado. Dei um trabalhinho aí, mas a gente conseguiu fazer essa parte aqui de Konoha. É, ficou bonito. Aqui dentro. Ah, vocês tiraram as mesas de lá e colocaram aqui pra cá. Ah, o complicado é o Creeper, né? Tem que tomar cuidado, calma aí. Dá só um hit nele. Meu Deus. Tá. Você volta aqui, né? Tô voltando já. Caraca, ficou da hora aqui também. Falta só a escada agora, mas pode subir. Então, e quando eu chegar aí eu vou te mostrar que eu acho que tirando a decoração, o Hokage tá pronto. Só falta uma decoraçãozinha que depois eu faço, mas eu acho que o Hokage tá pronto. É, que o foda tá sendo subir ali na parte do Hokage. Aqui, ó. Tem escada aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E atrás vai faltar depois uma coisa muito louca. Eu só não consegui fazer mais escada aqui porque acabou minhas madeiras, mas, tipo, dá pra você subir aqui em cima. Nossa, o Itachi aqui. Oxi, quer umas placas aqui. Placa? Não sei. Esse já subiu. Ele tem em cima. Ai, meu Deus, cara. Nada de... Nada demais, relaxe. Tirar essas merda daqui. Meu Deus, cara. Que coisa problemática. Acabam com um problema e vem em outro, mano. Oxi. Nada. Eu também não tô entendendo muita coisa, não. Ah, você tava aqui em cima? Você não leu? Não. Lê? Eu li, mas eu não faço ideia quem fez isso e o porquê tá fazendo isso. Não faz nem sentido. É mais suave. Eu vou descobrir ainda. É, eu acho que tem que descobrir, né, Inê? Porque às vezes, né? É, a gente não sabe, né? A maldade de inimigo, tá ligado? Eu já falei, já, mano. Eu vou ser a linha de frente de Konoha e dane-se o que vai acontecer, mano. Não, tipo, eu também concordo com você sendo a linha de frente, né? Até porque você é o mais forte de nós até agora, então... Não, nem é só isso. É porque, mano, vocês tão construindo, tá ligado? Sem a linha de frente é a única coisa que eu posso fazer. E aí, Drank? Vai. Vai lá. Caraca, o Drank voltou, velho. Tá quieto, mano? Comeram sua língua, velho? O cara não tá falando nada. E aí? Beleza? Tranquilo. Beleza. Ó, o pão tá se usando, legal. O pei, o pei. Então, tá tudo... Uh, botaram plantação aqui. Eu realmente não sei o que vai acontecer, galera. Eu não faço a mínima ideia. O animal foi eu. Tem até o aquário aqui, cara, mas eu trouxe os pão naquele dia. Pão? Semente. É, é a semente, né? Semente, pão... É, bom. E não, eu não minto não, velho. É. Você não mente, não? Cara, tá bom. Ô, eu tenho que conversar uma parada com você, né? Calma aí, deixa eu só aproveitar aqui e replantar uns bagulho. Que eu peguei cinco sementes no chão. Aí, pronto. A gente não tem mais semente dropada solta ali, não. O bom é que como tá chovendo, vai crescer rapidinho, né? Aham. Eu tinha os ossos aqui, só que eu já utilizei alguns pra fazer crescer. Ah, eu tenho 14. Calma aí. Então. É, então. É bom fazer farinha. Ô, tem aquele bagulho que a gente pode fazer também. Calma aí, deixa eu ver aqui. Tem na Crossing Table a cesta, tá ligado? Ah, que nem a dos villagers. Cesta? O que é isso? Nossa. Eu não tenho certeza se dá pra craftar ela, velho. Mas eu sei que tem no bagulho dos villagers. Qualquer coisa a gente pode pedir uma ajuda pra eles emprestar, né? Qualquer coisa a gente pode pedir... Ah, tem como fazer assim, ó. Compostador se chama. É laje de carvalho. Calma aí. É porque esse compostador pode ser que seja útil, né, mano? Ah, eu acho que seria muito útil, sendo bem simples. Colocar um villager pra trabalhar no nosso lugar. Ah, bom. Seria também útil, mas acho que eu... Tem como? Não, se a gente pegasse uns villagers e conseguisse trazer pra cá, difícil você fazer isso. Ah, não, pô. É difícil não, mano. Barco. Não. Não? Como? Não, mano. É... Shinhan Tensei. Ah, pode crer. Caraca, verdade. Mas, Ine, então... Sim, eu também, pessoal, bem. Shinhan Tensei, vai puxando tudo, pô. Olha aqui, Ine, eu consegui fazer um. Olha aqui, eu consegui fazer um. Conseguiu fazer um compostador? Aham, onde eu coloco? Cara, tem que ser próxima plantação, né? Sim. Coloca, tipo, aqui, ó. Eu acho que é melhor colocar na parte de trás do que da frente, né? Mano, eu acho melhor, tipo, você colocar nesses blocos aí que tá vazio, ó. Não tem nada. Então, aqui, ó. Tipo, aqui, ali. Não, 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 não. É dentro da plantação. É, dentro da plantação. Ah, dentro da plantação? Peraí, então. É, tipo, colocar nos cantos ali, ó. Ah, tá. Coloca aqui, ó. É, coloca um aqui e outro do outro lado. Beleza, eu vou colocar em todos. Eu acho que eu tenho maneira pra fazer isso. Aí faz o mesmo esquema. Compostador é bem útil, mano. Muito, muito. Vou fazer uma coisa aqui muito boa aqui, ó. Que também vai ser muito útil. O quê? Coloquei a galinha. É o quê? Coloquei a, coloquei. Ah, tá, entendi. Ah, tá. Aqui, ó. Vai nascer várias. É bom mesmo, é bom mesmo. É, aqui, ó. Nossa senhora. Ó lá, já tá nascendo, já. Já nasceu, já, mãe. Caralho. Já tá nascendo, já. Olha o tanto. Tá soltando o outro. Aê, soltou o outro. Aê, GG, GG. Tem uma até aqui do outro lado, mano. Tem umas galinhas do outro lado. Mano, agora de fome nós morrem mais, véi. Ô, lobo, lobo, lobo. Mata o lobo aí. Foi mal, desculpa. Mas, é, que o lobo come ovelha, né, mano? Se a gente quiser fazer protossos. Então, a não ser que a gente domer chique. É, eu não sei se domar o lobo, mas eu não tenho nada pra domar ainda agora. É, eu também não tenho nada pra domar o lobo. E ele come ovelha e também, se eu não me engano, ele come galinha. Não come, ou não? Não, galinha não come, não. Não, não, galinha não come, não. É só ovelha que come galinha raposa, né? Isso. Aí, né, consegui fazer mais alguns, ó. Aê, GG. Falta só o último aqui. É, ficou da hora, mano. Assim, ficou legal. Não, ficou bom. Gostei, gostei. Tô gostando do resultado de Konoha. E ainda tem muito mais coisa pra construir. Mano, a gente já tem que construir as casas, tá ligado? Tô ligado. Que é um bagulho que vai ser cuidar os terrenos pra casa e tal. Vai ser um bagulho muito útil. É, mas agora, pelo menos, a gente já tem, tipo, assim, de fome e ninguém morre, mano. Então, depois que a gente começar a fazer os bagulhos da casa, a gente, ó, a gente depois tem que tirar essas camas e colocar as camas ali pra dentro, mano. Depois que a gente começar a fazer os bagulhos da casa, vai ficar muito mais sobe pra construir. Porque a gente vai ter comida, mano. O que atrapalhava a gente será que não tinha comida nenhuma. Aí fica meio foda, né? É, o problema da comida já foi resolvido. Então, acho que aqui ninguém mais passa fome. Não, não. Aqui ninguém mais passa fome, mano. Olha o tamanho dessa plantação, velho. O tamanho do bagulho aqui, gigante. Mano, acho que foi a maior plantação que a gente já fez em Konoha, que eu já vi, foi essa aqui, mano. Verdade, né? Foi a maior plantação, mano. Ficou bonitona, você é louco. É, ficou da hora. Maior plantação que a gente já fez em Konoha, mano. Além de maior plantação, tipo, é maior plantação tanto de animal quanto de pão, de semente, pá. Ficou útil pra caramba, mano. Vai ser muito, muito útil isso aqui. Onde que eu vou guardar? É, mas é cavalo pra cada um, mano. Entendeu. O que você queria falar comigo, Drunk? Então, vem mais pra cá, que é muito particular isso. Calma aí. O Drunk tá chamando o Inê pra conversar particular. Eles não tão me ouvindo, porque eu tô muito longe agora. Caraca, mas o que será que vai ser? Cara, o Drunk acabou de mandar uns números. Eu acho que eu vou lá. É muito estranho, galera. O Drunk sai da vila falando que ele vai atrás do Inê. O Inê volta pra vila sem o Drunk. O Drunk volta pra vila depois de algum tempo. E agora ele manda, tipo, uma coordenada, uns números, cara. E também tinha aquelas plaquinhas lá em cima. Eu acho que eu vou investigar, rapaziada. Eu vou muito investigar essa coisa, cara. Porque eu acho que vai ser muito bom eu estar investigando isso daí, rapaziada. Então, parte a investigação do Crazy, né, cara? Ninguém pode saber que eu tô indo investigar. Cara, eu achei aqui a casa. Eu acho que é o Inê ali. É o Inê? Eu acho que é. Cara, eu achei a casa e também o Inê. O que será que o Inê vai fazer ali na casa, galera? Mano, eu vou ficar bem escondidinho pra ele não me ver, galera. Tá, o Inê não pode me ver. Ele não pode nada me ver, galera. Vamos ver aqui. Ficar aqui embaixo. Mano, eu não quero que o Inê me veja. Mas eu não faço ideia do que vai acontecer ali na casa. Vou ficar um pouco mais longe, galera. Vou ficar um pouco mais longe. Espero que ele não me veja. Tá, no Shift também. Tá, o Inê não vai me ver. Caraca, ele não tá me vendo. É o Inê mesmo, né? É o Inê. Caraca, é o Inê. Calma. Ele tá tacando fogo na casa. O Inê tá tacando fogo na casa. Como assim, velho? Tá, aqui eu consigo ver tudo. Ele não tá... Não, ele não tá me vendo. Tem que tomar cuidado. Tomar muito cuidado nessa hora, rapaziada. Nossa, ainda bem que eu vim ver, galera. Ele tá tacando fogo na casa, velho. A casa tá pegando fogo. Será que vai sobrar alguma coisa? Não, tem que sobrar alguma coisa, galera. Nossa, tem que sobrar. Nossa, tá pegando tudo fogo. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tá, eu fui puxado. Ele é ligeiro. Bom, galera. O Inê já saiu. Eu quase fui descoberto. Porque ele puxou. Eu consegui escapar. Mas, mano, olha isso. De quem será que era essa casa, velho? Tem escrito alguma coisa. Sair para buscar recursos. Caraca, o cara saiu para buscar recursos. Vai voltar sem casa, velho. Mano, o que que tá acontecendo aqui, galera? O que que tá acontecendo aqui? Eu não faço ideia do que tá acontecendo, rapaziada. Eu não faço ideia. Eu vou ver se consigo vasculhar mais essa casa. Porque, cara, de verdade mesmo. Tá muito estranho, velho. Será que tinha alguma passagem secreta? Não tem nem como. Foi tudo destruído. Aqui eu vou morrer, galera. Mas... É, família. Cara, eu não faço ideia do que tá acontecendo. Eu vou tá voltando pra vila, beleza? Eu espero que do fundo do meu coração, mano, que ninguém tenha percebido que eu saí da vila. Eu acho que na vila deve estar o veneno. Deve estar o crinzo, beleza? Não sei se o drank já chegou na vila, etc. Porém, eu vou tá voltando pra vila, cara. E de verdade, mano. Espero que ninguém tenha notado que eu saí, cara. Tá, cheguei aqui na vila. E, meu... De verdade. Eu tô muito ansioso por que vai acontecer, cara. Porque a vila tá uma loucura. E eu não sei o que pode tá acontecendo na vila. Mas... Tá, eu vou ficar aqui. Espero que ninguém tenha percebido que eu saí da vila, galera. De verdade mesmo. Opa, crinzo! Como vai, meu mano? E aí, mano? De boa? Então, né? Eu tô tranquilão. E você? Eu também tô tranquilão, mano. O que você tá fazendo aí, véi? Tô organizando o meu inventário, mano. Tá, muita coisa. Ah, entendi. Inclusive, se liga. O quê? Dá um toque. Olha aqui na minha mão. Ah, não, 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 não. Isso daí é hit kill, cara. É... Sei que eu sei, eu sei. Mano. Eu também tinha destruído. Sem querer. Ah, sim. Mas eu construí já. Tá. Isso daí é o quê? O Raseng Guren, não é? É, o Raseng Guren. Eu nem sei como é que eu peguei. Eu lembro que eu tava em live. Aí eu segurei o shift e veio na minha mão. Nossa. Eu sei por que você pegou. Por quê? Porque o Raseng é da Kurama. Você é o Jinchuriki. Nossa, mas eu morri muita vez pra Kurama. Nossa. Muita, 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 muita. E você? E aí, gente? Oxi, e aí, veneno. E aí, veneno, de boa? Tranquilo. O quê? Amei bastante, hein? E aí, tem alguma novidade? Cara, eu queria, sabe o quê? Se vocês puderem estar me ajudando. Hum. É... Aquelas bolsas de tinta. Ah, pode crer. Eu posso puxar aqui, mano. Vem cá. É, deixa eu ver. Ô, mas outra coisa. Vocês viram o Inê? Não. Não. Eu tô querendo tirar uma dúvida com ele. Ah, Kurama que eu não matei, ó. Nossa. Eu queria tirar uma dúvida com ele. Certo. Tá, eu vou também pegar aqui lã. Eu vou fazer minha roupa, Krinza. Porque o meu Jutsu Sexy sumiu. Ah, isso do... Caramba. Puxei, puxei. Foi mal. Nossa. Nossa, cadê Lula? Não tem Lula. Não tem Lula. Então, eu tô com seis. Esse Shinra Tensei explode? O Shinra Tensei? Sim. Eu acho que não. Eu acho que não. Tenta aí. Deixa eu tentar. Shinra Tensei. Explosãozinha badarosa que eu tô ligando. Deixa eu testar a veneno. Vem cá, veneninho. Hum. Toma. É, cadê esse? Eu tinha a cara zero. Deixa eu ativar aqui, ó. Hum, não, meu. Eu tinha a cara não desceu. Ó, deixa eu aqui, ó, renegar. Acho que eu tenho que renegar que pá. Daqui acabou o efeito do meu modo. Pera aí. Ó. Agora. Vai, 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 vai. Nossa, socorro, socorro. Nossa, eu arremesso, filho. Nossa senhora, você arremesso foi muito longe, cara. Que isso. Nossa senhora. Você tá de cabeça no chão, mano. Olha. Eu tava também, agora eu já tô de normal. Queria fazer a minha roupa, tá ligado? Só que eu só tô com o negocinho branco, velho. Eu perdi meus negócios. Mas eu acho que eu já consigo fazer, sendo bem sincero. Cara, você é o cara que tinha roupa pra todo mundo e você não fez a roupa pra você, velho. Então, como eu dei a roupa pra Bruna, pro Inê, pro Drank, eu acabei ficando sem minha própria roupa. Ah. Ô, eu tenho uma bolsa de tinta aqui. Você tem? Nice. Só que é brilhante. Ah, eu acho que serve. Serve? Uhum. Toma aqui então. Tenho cinco. Ah, eu também tenho aqui. Nossa, eu tava com... É, mas é três, eu não sei se três serve. Eu tenho cinco. Ah, toma aqui. Cinco, eu acho que cinco deve servir sim, cara. Eu vou tá fazendo aqui. Tá dentro da vila? Tô dentro da vila já. Tem um também aqui, ó, sim. Sabe o que eu vou tentar fazer também? O que? Aria de ferro. Boa, boa. Mas você já derrotou o Shink, né? Já. Então, uma coisa que eu queria fazer é já dar início a fazer as casas. O Kratos tá aí? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Oxi. Mano, eu não sei, mano. O Kratos, ele é meio doido, né, cara? Ele sumiu, mas ele tá de mague kill ainda, velho. Ele some, ele volta. É o cara mal doido, um cara peculiar, velho. Ele tá de mague kill, mano. Tá de mague kill? Ele tá de mague kill, ó. Mague kill, mano. Aqui, eu já consegui aqui, ó. Eu acho que... Ah, aqui eu... Crazy, tem que ferro aqui. Tem muito ferro nesse baú, Crazy. Valeu. Tá, o que eu preciso tá fazendo? Tem um pack 13 de ferro. Um pack 13? Nossa, GG, cara. Eu acho que eu vou tá conseguindo fazer, então, a minha areia de ferro, cara. Aqui, ó. Porque o Hyuga, cara. O Hyuga é muito bugado nessa área, não, Crimson. Você não tá ligado? E tem seu Tencigã aqui dentro. Não, sim, meu Tencigã tá aí dentro, porque... Sabe por que meu Tencigã tá aí dentro? Acabou duplicando. Eu não sei se agora eu tô com o olho ou tô sem... Ah, olha aqui. Olha pro meu olho. Eu achei que eu tava sem olho, mas então, olha o que acontece. What? O Hyuga é muito bugado. Eu tô, tipo, de biarro com o Gama. Eu tenho Tencigã tá aí. Você pegou um clã horrível, mano. Peguei. Peguei o pior clã do mundo, cara. E eu não sei porque... Não, na real, eu peguei o Hyuga porque tava todo mundo sendo o Tiha. Eu falei, ah, velho, quer saber? Eu vou ser o Tiha. Eu acho que é o Tiha único que tá funcionando assim. Então, é. É o único que tá funcionando. Só que, então, eu me arrependi, cara. Deixa eu ver. É, cara que você deu mal, bonita. Safe. Pronto, fiz a minha roupa. Ô, outra coisa. A gente tem que ver algum jeito de a gente colocar pra não spawnar bicho. É, sim. Mas, ó, minha roupa. Ó, cadê? Ó, da hora. Aqui, ó. Deixa eu ver, calma aí. Cadê você? Não tô. Olha, tá igual a minha. Aqui, ó. É, deixa eu ver. Tira a minha aqui, ó. Ó, ó. Você tá guardando aqui. Ah, só tem capuz também? Caraca, só tem capuz, mano. A minha tá no capuz mó tempão, mano. Nossa, eu não sabia que eu só tinha capuz, cara. Eu fiz a minha com capuz. Nossa, louco. E do veneno? Ah, do veneno é da hora. Combina com o cabelo dele, mano. É, sim. Olha aí. O veneno é branco, velho. Então, combina com o cabelo, velho. Não, o veneno tá muito tenebroso. Oxi, o Drank voltou pra Vina, cara. Ó, ó, o Drank. Ah, e aí, Drank? Onde você tava, mano? Eu tava aqui. Ah, entendi. Eu vi vocês lá dentro. Fui lá dentro, falei com o Prados. Ah, entendi. Eu tenho que tá pegando mais XP, cara. Porque como meu olho buga, a cada bugada que meu olho dá, eu perco um KXP. Mas como é que você tá forte, Drank? Oi? Tá forte? Tô, tô. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê seu modo? Tá aqui. Aí. Não precisa usar não, precisa usar não. Tá bom? Não precisa usar o olho, alguma coisa assim? Eu tenho aqui o Rinnegan. Aí é braão, aí é bom. Brabo, brabo. É, acho que não tem mais como eu vou ler além disso, não. Não, é. E aí, galera. Bem limitado. E aí, Crats? Opa. Cadê, cadê o Crats? Ah, tá. Deixa eu ver se eu olho, Crats. Que tu tá de... Tô de Sharing a 3, velho. Seu quase chegando numa aqui, ó. Mas você vai pegar com uma game kill? Ah, eu acho que eu vou de Obito. Entendi. Ah, falando em Obito, cara, olha aqui, ó. Se você vir aqui, eu já tenho até um Obito, se você tiver XP. É, então. Obito, você tem que bater na perninha dele, mano. Não, é não. É na perna, é na perna, é na perna, é na perna. Olha aqui, ó. Tipo, no pezinho mesmo. Ai, mesmo. Caraca, eu não sabia disso. Eu achei que era só Jutsu. Eu aprendi isso. Caraca. Cris, você descobriu um bug da Adon. Você tem noção disso? Aham. Caraca, Cris. Não sei se é meu bug. Mas, ó, você pode... Vamos ajudar ele a derrotar. Eu só não vou bater porque eu matei um tapa. Aí, Crats. Se você vir aqui, Crats, você consegue estar pegando seu mague aqui, ô. Cadê você? Aqui, ó. Aqui, ó. O cara de Akatsuki aqui, ó. Aqui, Crats. Ah, você é de papel? Ah, tá, 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 tá. Tá, vou deixar ele um hit pra você. Você tem que derrotar ele? É, você tem que derrotar ele. Vai. Aí vai vencer o magueinho que eu... Calma. 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 Calma, calma. Mira na perninha. Tipo, no pezinho mesmo. Pezinho. Pronto, vai lá. Agora bate, bate. Pezinho, pezinho. Ele não vai te bater de volta, não. Não vai te bater. É, só no pé, só no pé. Calma. Progue aí, calma, progue aí, cara. Beleza, beleza. Aí. Eita. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Na perna, né? Isso, no pé. No pé. E tá dois hit, eu acho. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo. No seu tempo, Crantos. Quando você derrotar os ninjas aqui dentro da vila, vai pra não deixar ninguém entrar. Ele tá aqui, Crantos. Olha aqui, ó. Tá bugado pra mim. Olha pra trás, Crantos. Pra trás. Oxe, eu não tô vendo não. Aqui, ó. Tá comigo aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Com o Chris. Não, não. Você vai dar um hit. Você vai dar... Não. No. Quando eu deslaguei, mano. Que engraçado. Drank, Drank. Foi o Drank. O Drank, mano. Tem? Foi. Foi. Foi mal, foi mal. Tem que ser, mano. O cara desse, mano. Foi péssimo. Caraca, Drank. Só chama o Tutobi. É fácil deixar. E aí, de boa? Opa. Cadê o... Kratos tá aqui também? Tá. Kratos, quanto tempo? Cadê ele? Tem como. Vamos se reunir em frente, em frente com o Noha, certo? Cadê o Drank? Tá ali também. E aí? Cadê? Tá todo mundo aqui? Cadê o Crazy tá aqui também? Tô aqui, tá aqui. Tranquilo. E aí, galera. Como é que vocês estão? E aí, Drank? E aí, mano? Salve, Kratos. E aí, mano? Tá todo mundo bem? O que vocês estão fazendo até então? Mano, eu tava ajudando o Kratos a evoluir. Eu... Entendeu? Tava fazendo nada. E aí, Drank? Surpreso? E aí, beleza? O que? Surpreso entre você e o Hydro? Vem cá, você tá usando uma espada de ferro também na addon que a gente tinha proibido explicitamente de usar espadas no Minecraft? Pra matar mob? Mas eu não tô matando mob com ela, não. Ah, entendeu. Você tá matando quem, então, mano? Você tá usando ela pra matar o quê? Só tô matando com ela, né? Ah, pra quê? Entendi. Não, não, não. De boa, tranquilo. De boa, tranquilo. É... Ô, Drank. Oi. E aí, mano? Você prefere você mesmo falar ou você quer que eu jogue todas as informações na cara aqui em frente de todo mundo, véi? E decepciona até o Crazy que tava do teu lado até agora? Oxe, o que que tá acontecendo aqui, véi? O que que tá pegando? Falar o quê, mano? Vai, mano. Vai se fazer de trouxa? Ih, rapaz. E aí, Drank? E aí, Drank? Calmei, você conversou com o Hydro. O que que aconteceu? Drank, equipa seu Suzano roubado aí, vai. Que? Suzano roubado? É, Suzano de Game Mod. Equipa? Game Mod? Oxe, como assim? Você não tinha falado que ele tinha craftado, Crazy? Você não tinha visto? Não, então, Lilo. Craftado não, tinha evoluído? Eu achei que ele tinha pegado o Suzano o 2 e evoluiu pro 3. Você falou que tinha visto, mano. Você falou que tinha visto. Mano, sim. Crazy, sabe qual o Suzano que dropa do Madara, Crazy? Não é o 2, não? É esse aqui, ó. É o 3. É o 3. Eu achei que era o 2. Não, não é o 2. Oxe. Mas sabe o que me levou a toda essa conclusão de que ele tava roubando? O quê? Entreguei um modo Kurama pra ele, né? MK1. Tranquilo. Eu falei, mano, usa aí. Pensando que ele já tinha Kurama. Até então, ele não tinha Kurama selada. Tá ligado? Se você não tem a Kurama selada, você não consegue equipar o modo. Certo, Crazy? Certo. Pra você evoluir um modo, você tem que equipar ele, correto? Sim. Não tem como você evoluir o seu Jogun, por exemplo. Se quiser evoluir o seu Jogun pra Tercegan, sem antes reequipar o Jogun, certo? Sim. O Drank me devolveu um MK1, upado em Rikudô. Caraca, como assim, cara? Calma aí, calma aí, calma aí. Mano, sem equipar... Calma aí, Suaza tá bem na frente, cara. Sem literalmente equipar o modo Kurama, tá ligado? Pulando a fase de, sei lá, de ser de Njurik da Kurama. Sem equipar o modo Kurama, sem fazer nada, ele me dropou o Rikudô. Não, me dropou o Rikudô, já upado, tá ligado? Meu Deus. E, assim, eu tentei conversando com o Hidro, tá ligado? E as coisas bateram muito no tempo, muito. Primeiro, Crazy, ou você tá junto com o Drank ou você é um trouxa. Não, eu não tô junto com ninguém, não sei nem o que tá acontecendo, pra ser sincero. Eu também quero saber o que tá acontecendo. Porque, assim, você foi o único que defendeu a parte dele do Suzano. E eu tinha batido na tecla falando que ele roubou o Suzano. Sim, porque, tipo, quando foi no vídeo dele, eu jurava de pé junto que tinha sido dois. Não, 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 não foi. Foi o três. E eu testei isso e eu dropei ele. Caraca, eu não sabia, de verdade. Esse cara aí... Você tem um Katon? Tenho. Você tem um... Tu tem um Sharingan 1? Um Sharingan 1? Não, né? Tem um Sharingan 3? Responde. Não. Não, não tem um Sharingan 3? Ué. Que engraçado. Ô, vem cá. Quando você evolui o teu Rinnegan ou qualquer outra coisa, teu Mangekyou, por exemplo, sabia que o Sharingan 3 continua no seu inventário? Ué, meu... Acho que bugou, então. Não, não tem esse bug. O meu Sharingan 3 eu emprestei, por exemplo. Só não lembro pra quem, mas o meu Sharingan 3 eu emprestei. Gris? Não tem... O que que tem? Não tem esse... Não tem esse... Não tem esse bug, cara. Sabia? O Sharingan 3, ele continua no seu inventário. Aí eu cheguei numa outra conclusão, tá ligado? Bom, galera. Quando o Hidro começou a falar merda pra caramba, eu mandei o Hidro pro Kamui. Porque eu pensei comigo. Bom, ele vai ser uma... Vai ser um obstáculo na vila, tá ligado? E ele pode ser um risco pra gente. Então eu vou mandar ele pro Kamui, vou deixar ele lá no Kamui até então, tá ligado? Suado, hein? Suado, hein? Queria falar que não gostei, achei suado. Mas a ideia foi boa. Porque eu ia deixar ele no Kamui até que a gente terminasse de concluir a vila e tal. Até que a gente tivesse ideias pra mostrar pra ele que realmente, mano, todo mundo daqui tá na maior paz, tá ligado? Bom... Você não podia me mandar de férias pra algum lugar, não? Tinha que ser no Kamui, mano? Ah, cara, só me responde uma coisa. O Kamui foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, tá ligado? Aí eu pensei muito bem, tá ligado? Mano, o Hidro saiu do Kamui. Conversando com o Hidro, o Hidro me falou que o Drank tirou ele do Kamui. O mesmo... O mesmo... O mesmo... O mesmo... O mesmo... Como ele tirou ele do Kamui? Não, 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 calma. Então... Ele descobriu, ele descobriu, ele descobriu. Então, vamos lá. O mesmo Drank, galera, que roubou um Suzano, certo? Que não fez o Mangekyou e roubou um Rinnegan do Madara, certo? Rinnegan do Madara eu roubei? É, se Rinnegan... Você não me deu? Ah, não, não, perdão, perdão, perdão. Olha, você tá me julgando só porque... Perdão, perdão. Não, não, o Rinnegan do Madara eu tinha esquecido. Olha como é que você é, véi. Tá, tá. Cala a boca que você roubou. Você não tem direito de falar aqui. Tá aqui o Kamui, mano. Então, vamos lá. Ah, é, beleza. Ele conseguiu roubar um Suzano, certo? Foi pro Kamui. Como você foi pro Kamui, amigo? É. Um minuto, só isso. Poxa, hidro. Não, 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 não. Como você foi? Como assim? O que tá acontecendo? Não, não, não. Não tem porquê. O julgamento é com você. Foi você que roubou, não foi ele. Como você foi pro Kamui? Todo mundo sabe aqui na vila que é explícito que não pode roubar, cara. Como tu foi pro Kamui? Vou mostrar um negócio pra vocês. Não, não. Não tem negócio pra mostrar. Como tu foi pro Kamui, mano? Nem Sharingan, nem 3 Tomoi tu tem, mano. Nem Mangekyou ele tem, mano. Nem Mangekyou tu tem, mano. Tem sim. Tu nem passou por isso. Cadê? Tu pegou Mangekyou dropado do chão, brother. Do Madara. Se tu não tem 3 Tomoi, tu não tem Mangekyou, mano. Você quer apostar que se você, sei lá, se você tivesse criado como T-HR. Se alguém te der o primeiro Tomoi e você tiver com XP, você vai o palio pro segundo, o terceiro Tomoi e tal. Aí assim você vai continuar sendo T-HR. Então, mas eu me fomei o T-HR. Eu acho um milagre que tu tenha Katon, tá ligado? É. Eu acho um milagre que tu tenha Katon, não tenha roubado Katon. Seu Katon por acaso tem um bagulho amarelo em cima dele, algo assim? Sim, sim. Ah, tá. Então beleza. Talvez pelo menos isso você não tenha roubado. É, então tu foi pro lado de Mangekyou. Tu roubou também o Mangekyou, velho. Meu Deus. Você tá... Todo mundo tá ligado disso, mano. Tu também roubou o Mangekyou, mano. Bom, basicamente, velho, tu roubou tudo. Aí beleza, tem tudo bem, mano. Sem problema, velho. A gente poderia simplesmente fazer um julgamento e queimar teus itens. Então vou dar os meus itens. Aí morrer aqui tudo. Não, 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 ninguém quer teus itens. Ninguém quer teus itens. Eu quero. O que vai acontecer então? Ninguém quer item roubado. Não, não, ninguém quer item roubado. Não adianta pegar não, Katon. Ninguém quer drop essas merda pra esse cara aí. Eu posso fazer um bagulho pra você honesto. Ninguém quer item roubado. É o seguinte, mano. Depois de tudo isso, até aí tudo bem, mano. Você roubou. A gente poderia fazer um julgamento, tá ligado? Juntar todo mundo. Mas então, Drank. Consequentemente, após você soltar o Hidro do Kamui, a vila pegou fogo. Ah, fui eu pronto. Não, 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 não. Não, não. Não quero saber se você queimou ou não. Você é um cara que usa game mod. Pra mim, você é a única pessoa que eu não vou confiar. Pode ter sido você que queimou. Pode ter sido, sei lá, qualquer pessoa que queimou. Mas de qualquer jeito. O Hidro foi consequentemente, assim que o Hidro saiu do Kamui, a vila pegou fogo. Então o Hidro automaticamente foi incriminado. Quem arrancou o Hidro do Kamui foi o Drank. Depois de um tempo da vila pegar fogo, o Drank poderia ter passado pra mim a qualquer momento a coordenada da casa do Hidro. Depois da vila pegar fogo e de saber que eu tava puto e cheio de raiva, o Drank poderia ter falado assim na frente de todo mundo e falar, ó galera, é o seguinte, eu sei onde o Hidro mora. Não. Ele me chamou de canto e falou pra mim, olha Inê, eu sei onde o Hidro mora, é naquela coordenada, se quiser ir lá. Cara, basicamente você incitou o ódio, tá ligado? Por que você poderia ter falado isso na frente de todo mundo na vila? Ninguém, tipo, todo mundo, se você tivesse falado na frente de todo mundo, ninguém iria pensar, tipo, em falar, mano, todo mundo, falar, vamos lá e vamos queimar a casa do Hidro. Não, um ou outro ia falar, mano, a gente pode ir lá e pode conversar com o Hidro. Não, a gente pode ir lá e pode, sei lá, resolver isso, tá ligado? Mano, não é todo mundo que ia ter o mesmo pensamento que o meu, te falar, não, vou lá. O cara foi o mais nervosinho, né, mano? Não, a culpa é minha, eu vou, o que você quer que eu faça? Eu dou meus itens? Mano, não adianta você se fazer de coitado, mano, ninguém quer nada teu aqui, mano, você enganou o Crazy, você enganou todo mundo, você mentiu pra geral, mano, ninguém quer suas merda. Pode pegar suas coisas, na minha opinião, claro, eu não sou um Hokage, não sou nada aqui, mas todo mundo aqui pode fazer uma votação. Por mim, e eu, e Nemafu, não fico na mesma vila que você. Eu não fico, eu não compartilho das ideias de um ladrão. A porta da casa, a ser... O que você tá falando, Dan? Peraí, primeiro você não aprende a falar. Bom, então assim, vamos lá, galera, como aqui a gente tá fazendo um bagulho justo, vamos fazer uma votação. Eu não estou culpando o Drank pelo fogo, apenas tô falando que foi um acaso, deixando muito claro. O meu motivo de não querer o Drank aqui, não querer o Drank junto comigo, é porque simplesmente, além de ser um X9, né, do caramba, ele pode ser um X9, pode entregar qualquer coisa da vila, a qualquer momento, ele é um ladrão, tá ligado? Então assim, desculpa, mas eu não quero evoluir uma vila com um ladrão do meu lado, eu não gosto disso. Eu quero evoluir a vila do jeito que a gente tá evoluindo, todo mundo bonitinho, fazendo tudo, ó lá, já tá tentando mudar a personalidade, você não era o coitado até agora, amigão? Tá querendo mudar toda a história? Bom, vamos lá, vou fazer o seguinte, Crazy, o que tu acha? Ele é assim, gente. Ah, eu acho que... Hidro, você sabe, Hidro, como é que ele era, Hidro? Era, era. Você tinha falado, você... Não, mas antes de tudo... Ô, Drank, eu não faço parte da vila de vocês, eu não posso falar nada, isso é uma decisão de vou... Não, mas... Antes de tudo. Tá bom, tá bom, ô, Drank, para de dar uma... Você tava dando uma de coitada até agora, agora você tentando julgar... Eu tenho uma pergunta, só. Agora você, ladrão, tá tentando me julgar? Logo eu que fui lá e me resolvi com o Hidro, brother? Pelo amor de Deus, né, mano? Ô, Inê, eu tenho uma pergunta, Inê. Ah? Não, mas a pergunta é pro Hidro. Ô, Hidro, o que você acha de tudo isso que tá acontecendo? Como assim, velho? Não entendi. Tipo, você não acha, às vezes, que o cara foi tirado com a mãe pela bondade e eu queria realmente não fazer guerra? Ô, Crazy, é generoso, hein, Crazy. Nessa vez, não é generoso. Crazy, Crazy, pelo amor de Deus. Deixa eu falar, Crazy. Eu vou responder a sua dúvida, eu vou responder a sua dúvida, cara. É bom, hein, mano? Eu acho que ele fez na bondade, mas só que eu não sei, eu não sei o que pensar, saca? Isso tá sendo uma decisão do Inê. Eu só vim aqui porque o Inê me chamou aqui pra presenciar isso, mas você quer que eu faça o quê? Que eu mate o Inê? Não. Essa coisa é assim. Não, literalmente. Constração por quem tá roubando, brother. É bondade roubar, mano? Quem que é um ladrão, mano? Mano, eu não vou me explicar pra você porque... Eu não tenho explicação, você roubou. Não tem explicação, tem um motivo pra tudo. Tem um motivo pra tudo. Não, não tem pra roubar, não tem motivo, mano. Não tem motivo pra tudo. Tu roubou, velho. Velho, você poderia ter feito isso de vários jeitos. Beleza, você quer juntar eu e o Hidro? Chega e fala assim, oi, Inê, Hidro. Vamos conversar nós três, tá ligado? Ou, sei lá, você... Você falou que presenciou o Hidro, me falou que você presenciou tudo, mano. Tu sabia que ele tava no Kamui, você presenciou ele no pro Kamui. Você sabia quando você lê a Kurama no Hidro, estourei a Kurama e o Hidro morreu. Você viu tudo. Se você queria uma paz, irmão, você que viu tudo, ia lá e conversava com ambos. A paz você faz roubando. Roubando você gera mais confusão. Olha o que você fez. O que eu conversei aqui, galera, com o Hidro, primeiro antes de mais nada. Eu me resolvi com ele, tá ligado? Os bagulho da vida a gente sabe que não foi ele. Também pode ser que não seja o Drank, a gente não sabe. Não dá pra confiar, infelizmente. Porque além do cara roubar, ele é um mentiroso. O Hidro falou que ele viu tudo e ele vindo tudo. Ele poderia ter sido um cara que poderia ter ido lá e... Não, ele poderia... Já que ele é X9, que você é X9 com razão, tá ligado? Que seja um X9 certo. Vai lá e conversa com todo mundo. Faz uma reunião igual eu tô fazendo aqui e fala tudo na cara. Não fica agindo por trás dos panos, tá ligado? Tentando uma falsa paz. Isso não vai trazer uma paz, mano. Alguém já viu algum ladrão trazer uma paz, mano? Não. Nesse caso aqui? Lógico que não, não é impossível, velho. Não precisava de game mod pra você fazer nada, cara. Não precisava de você mentir pra ninguém. Não precisava de você usar o Crazy. Não precisava de você fazer nada disso, mano. Não precisava, tá ligado? Tu fez isso de uma maneira que era só na sua cabeça. E na cabeça de quem é burro igual você faz sentido. Porque na minha cabeça, na cabeça de qualquer um aqui, creio eu que não faz sentido algum. Você não precisa de roubar pra trazer uma paz. É só você juntar dois caras e conversar. Depois disso tudo, depois da merda tudo que aconteceu. Eu fui lá, conversei com o Twitter e me resolvi com ele. Pronto, acabou. Depois disso tudo, depois da merda tudo que aconteceu. Eu fui lá, conversei com o Twitter e me resolvi com ele. Pronto, acabou. Foi tão simples. Eu fui lá, conversei com o Twitter e falei, mano, é o seguinte, se você precisar de ajuda, eu tô aqui pra te ajudar. Dei um modo até pra ele, pra ele conseguir se reerguer, tá ligado? E falei, mano, a vila tá lá. Se você quiser morar lá na vila, pode morar na vila que você vai ter segurança. Simples. Não precisava de... Ué, pode morar você ao Hokage? Não, mano, mas... Vocês não tem voz não, galera? Não, não, mas... Mas, mano, eu tô fazendo aqui, expondo minha opinião e fazendo uma votação. Quem quiser você na vila, pode ficar na vila você. Mas é aquele bagulho. Ou você fica ou eu fico. Eu não fico na mesma vila que você, velho. E é isso. Eu não fico na mesma vila que um ladrão. Olha lá. Simples. Eu não fico na mesma vila que um ladrão, mano. Tá. Então, vai lá. É a opinião de você. Não, eu quero ver a opinião de todo mundo, amigão. Fica pra escutar. Ué, você quer se tratar de coitado? Fica até o final. E aí, Crimson? O que você acha sobre isso? Pra mim, ele pode ir embora a qualquer momento. Nem olha na minha cara. Nem olha na minha cara. Você traiu a minha confiança. Olhou pra mim no meu olho. Pra mim, você nem nada. Falou o que tinha feito o Suzano. Ué, como assim? O cara nem é nada pra você agora? Agora você quer humilhar todo mundo, brother? É, mano. Coitado, mano. Tu tá errado aí, não, mano. Tá errado. Não, ele era... Esse cara é engraçado, né? Ele era o... Não, ele era o coitado até agora, Crazy. Agora ele tá julgando os outros, falando que os outros é meu subordinado. Quando todo mundo aqui trabalha junto. Bom, vamos lá. Veneno, o que tu acha? Drunk. Como é que você faz isso, cara? Bom, eu também não fico na meia usabilha aqui, ele, não. Nossa senhora. E aí, Kratos? Eu prefiro deixar minha opinião exposta. Quer dizer... Exposta? Exposta. Cota, cota, cota. Kratos. Entendi. Não, Kratos, agora é o momento. Tu vai ter que falar, brother. Se você não falar agora, depois vai gerar mais confusão ainda. Não é o momento de guardar opinião, não, mano. Fala a sua opinião e já era. Assim, eu acho que ele não roubou por mal, tipo... Obrigado. Tem um motivo pra eu ter roubado, mas eu não vou falar pra eles porque eles não vão me escutar, Kratos. Não, todo mundo já te escutou, véi. E o motivo é muito idiota. Não, eu não falei nada. O motivo... Você falou pra caramba. Como se roubar fosse um motivo bom, né, mano? Então, tipo... Porém, ele conheceu o Hidro por muito tempo. Ele deve ter achado muito injusto a... A... Tipo, o Hidro ficava preso. Obrigado. Tem um que pensa aqui. Aham. Aham. Assim. Tá bom, Kratos. Ele roubou. E por que ele roubou o Suzano, Kratos? Por que ele roubou o Rikudou, o Rikudou Kurama, Kratos? Por que? E aí, por que? Ah, porque é o Drank, né, cara? Já respondeu antes. Não, agora, 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 agora me diz, o Suzano também tem, né? Agora me diz, Kratos, por que ele fez tudo isso pra depois chegar no final que era só ter uma conversa? Por que ele olhou, por exemplo, o Hidro ser, o Hidro, eu sei lá, a Kurama estourar a Kurama no Hidro e não fez nada, já que ele ama o Hidro? Por que ele olhou o Hidro entrar no Kamui e depois não falou nada, escondeu de todo mundo? Por que? Relatou ele. Se o cara, se o Drank, se você queria fazer justiça, chegava com todo mundo igual a gente tá fazendo aqui na Vila e fala. Não precisava de você roubar. O roubo não justifica, cara. O roubo não justifica o fim, cara. Essa é a sua opinião, né, Kratos? E a sua, Kratos? Tipo assim, eu acho que ele realmente roubou na bondade, tipo, de querer ajudar o Hidro, etc. Mas eu também não acho certo roubar. Mas eu não acho que ele foi, tipo, na maldade de roubar, porque ele quer guerra, etc. E também não acho que foi ele que queimou. Eu acho que ele é errado em roubar e ter que receber uma punição, porém eu não acho que ele fez a maldade, porque pelo que o Drank falou, ele não achou justo o Hidro ficar lá no Kamui, etc. Vamos só até o início da conversa. O Hidro, se estivesse lá no Kamui, nem aqui ele estaria agora, né? Então nem agradecendo ele tá. Se você é tão bondoso assim, por que você entregou o Hidro? Quem que entregou o Hidro? Eu tinha falado pra ele que ia entregar ele. Ué? Ué, mas você não queria o bem... Mas você não fez tudo por ele? Você não queria o bem dele até agora, mano? Mas ele ia sair da casa dele, só pro Inei lá... Vocês não sabem, vocês não sabem. Ô, Drank, pelo amor de Deus, não tem trouxa aqui, Drank. Eu saí da vila falando que o Hidro queimou a vila, suspeitando do Hidro, justo por causa quando ele saiu do Kamui e a vila queimou. Você me chamou de canto, Drank, pra falar, ô, eu sei a coronada da casa do Hidro. Vai lá. Cara, ó, pelo amor de Deus, brother. Calma aí, galera, tô chegando aqui a conversa no meu telhado, só pra deixar uma coisa bem clara, que eu tô achando aqui meio injusto. Ô, Drank, tá tentando me passar como ingrato, mas primeiramente, esse diálogo, de, ai, sai da tua casa, vou passar a sua coordenada só pro Inei te visitar, não aconteceu. Você tá insistindo nisso desde ontem, não rolou. E também, tem uma outra questão, porque rolou um outro diálogo, mas como eu sou seu amigo, eu não tô falando sobre isso aqui. Era, era. Era, então eu posso falar o que você tava falando pra mim ontem? Não, não, já aproveita e já fala, Ed. Fala, fala. Pode falar, eu vou sair dessa vila aqui mesmo. Você ia chamar vila de merda. Cara, que eu vou chamar rapaziada. Cara, se você é cuzão, não vou ser cuzão, não vou falar o que você falou, mas você tá tentando me passar como ingrato, como todo esse tempo, eu não te entreguei de nada que você me falou, cara. Não. Então não tenta me pintar como ingrato. Você chegou em mim e falou, eu não vou falar que você me tirou do caminho. Ô, Drank, ô, Drank, ô, Drank, faz o seguinte, mano, já que você quase chamou a vila de merda, já tá falando um monte de bosta, tá falando que vai chamar os outros, não sei quem você vai chamar, pode chamar uns 10, velho, chama uns 30, tá ligado? Ô, chama, chama, vem você e mais 20, que eu mato todos. Agora vaza daqui antes que eu mate você agora, porque na vila ninguém mexe. Vai, vaza. Vai, mano, pode vazar com a bosta do seu Suzana aí, velho. Vaza com essa merda que o robô aí. Não, não, deixa esse bosta vivo, não vale a pena o esforço. Deixa esse merda vivo e trazer quem ele e a rapaziada que ele tá falando que vai trazer, mano. Eu vou mostrar pra ele o poder dos 5 Renegar Supremo. O cara ainda ousou tentar chamar a vila de merda, cara, que maluco ousado, mano. Ainda soltou no meio, eu queria falar de chamar a rapaziada. Ó, é o seguinte. Bom, a gente tá todo mundo junto, tá ligado? A gente vai construir essa vila aqui do nosso jeito agora, vamos fazer isso bonito. Desde o início o Drank não ajudou em merda nenhuma, ajudou pegando semente e pão. Então tá tranquilo, a gente não vai sentir essa falta tão grande, tá ligado? Vamos continuar fazendo nossas coisas do jeito que a gente sempre tá fazendo. Se ele vier com alguma gracinha, mano, podem ficar tranquilos. Eu falei do início ao fim, que eu ia proteger essa vila porque essa é minha tarefa, tá ligado? Eu não sou o Hokage, eu não sou nada acima de vocês, todo mundo aqui é igual. Mas eu falei que eu vou proteger essa vila. Então se algum dia ele ousar a fazer qualquer coisa com essa vila aqui, mano, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro cara a ir pra cima dele. E de qualquer outro que venha junto. E o Hydra agora tu faz parte da gente e também se reunir com a família? Ah, não sei. Não, eu não sei. O Hydra pode ficar aí como ele quiser, tá ligado? É, só não tem conflito mais, só deixando bem claro. Eu só quero, tipo, manter a paz, eu não tô tendo treta com ninguém. Eu acho que agora talvez com o Drunk ele não seja muito feliz comigo. Mas eu acho que eu vou ficar aqui por perto por um tempo até eu construir minha casa. E outra, detalhe bem importante, tá? O Drunk entregou a coordenada da sua vila, igual a gente da sua vila na sua casa. Ele pode muito bem ter entregado também a coordenada aqui da vila. E alguém vem aqui, ele zombou ainda do fogo. Ele pode ter muito bem entregado a coordenada da vila pra uma outra pessoa que vem aqui tacar o fogo. Mas quem será mais que poderia fazer isso? Ele acabou de falar, o Hydra, que ia chamar não sei quem. Ele soltou que ia chamar alguém, velho. Falou que ia chamar rapaziada. Soltou já, ele tava conversando com mais pessoas, mano. Esse cara não parou por aí não, mano. Ele era um intruso desde o início. Desde o começo ele tá aqui no lugar. Pode ser alguém da vila também. Chamar rapaziada. Chamar rapaziada, ô Kratos. Você acha que é quem? Não sei. Chamar rapaziada. Ele foi lá pra frente. É alguém da vila. Vai saber. Eu acho que não é ninguém da vila. Mas eu acho que tem alguém aqui, não na vila, mas fora da vila que tá querendo mal. Cara, eu acho que não tem motivo pra gente ficar esquentando a cabeça, querendo treta, tá ligado? Não, não, vamos esperar. Tipo assim, eu tô bem triste com o que o Drunk fez comigo, mas eu também não gosto de ficar condenando as pessoas. Eu acho que essa votação aqui foi meio... Mano, eu também tô muito triste do que o Drunk fez com você, do que o Drunk fez aqui. Mas infelizmente... Cara, se a gente não faz essa votação e se livra desse mal, uma hora ou outra as coisas vão ficar piores. A sorte é que eu tô com todos os Inegas Supremos já, então isso aí ele não pode roubar. Senão ele teria roubado também os Inegas Supremos. Ele ia aparecer com cinco Inegas Supremos, ninguém ia saber como. Uma parada que eu acho muito esquisita do Drunk, que não é de hoje, velho. Ele muda muito do nada. Uma hora ele tava falando de boa, triste, outra hora ele já tava ameaçando e saindo, eu não sei o que pensar, velho. Não, cara, eu não confio... Desculpa, mas é igual eu falei, eu não confio, velho. Bom. Bom, é isso, mano. É isso, eu acho que a gente pode fechar esse assunto por aqui. Agora ficou difícil de confiar, né, depois de tudo isso. Não, não, a gente pode fechar o assunto por aqui, eu acho que já acabou. O Drunk não tem reparo, cara. Uma vez ladrão, sempre ladrão, velho. Sempre ladrão. E infelizmente, assim, pode falar o que for, pode sentir idosinha dele, mas uma hora o cara tá se fingindo de coitado, outra hora ele tá mostrando as presas, chamando a vila de merda e falando que vai chamar os amigos dele. Então, assim, pra mim, um cara desse não tem como confiar, mano. O cara uma hora tá falando, ai, meu Deus, eu sou um coitado, mas eu roubei pelo bem de todo mundo. Outra hora ele tá falando, ai, então eu vou chamar a rapaziada ali e essa vila... E quase chamou a vila de merda ainda. Então, assim, um cara desse, por trás tem alguma coisa, tá ligado? Não tem como você achar que um cara desse é um coitado. É um ladrão, duas caras. E se ele tá falando de rapaziada, provavelmente ele já tá conversando com mais alguém, Hidro. Desde o início, cara. Não é de hoje. É, isso é esquisito mesmo. É, desde o início, cara. Desde o início ele tá fazendo isso. Bom, eu acho que é assunto fechado. Vamos ver essa tal de rapaziada aí. Eu quero ver se eles conseguem tancar. Hoje foi um dia bem difícil, galera. Então eu vou estar aqui na minha casa arrumando umas coisinhas. Quem precisar de alguma coisa pode falar comigo, valeu? Não queime, nem afu, por favor. Valeu. Relaxa, eu tomo na paz agora. Bom, galera. Sendo bem sincero, eu acho que todo esse discurso, essa votação foi meio injusta com o Drank. Do fundo do meu coração, eu acho que ele não roubou na maldade. Eu acho que ele realmente quis ajudar o amigo dele e evitar uma guerra. E as pessoas acabam interpretando ele mal. Sendo bem sincero, eu queria ter um diálogo com o Drank, não sei. Eu acho que o Inê tem que conversar com o Drank melhor, porque eu achei meio injusto, galera. Porque, cara, do fundo do meu coração, eu acredito no Drank. Eu acho que ele realmente queria a bondade. Mas eu não sei se vocês vão achar a mesma coisa, galera. Então comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Mas do fundo do meu coração, eu acho que a gente foi meio injusto com o Drank, de ter expulsado ele desse jeito. Eu acho que o Drank tá bem magoado. Ainda mais eu também tô magoado porque ele era meu amigo. Um dos meus melhores amigos aqui na vila. É, mas vamos ver o que vai tá acontecendo daqui pra frente. Mas eu sei que as coisas não tá nada legal. Mas é isso, rapaziada. O que vocês acham? Que o Drank realmente agiu na maldade e cria guerra? Ou que ele agiu de bom coração, porém foi burro? Eu acho que ele agiu de bom coração e queria só apenas salvar o Hydro. Porém, ele tá errado em roubar. Eu acho errado roubar. Mas eu não acho que ele foi na maldade. Ele só queria fazer o bem mesmo. Essa é só a minha opinião, beleza? Bom, aconteceu muita coisa no vila. Eu tava com um PC ruim e não consegui gravar. Mas o Inemafu me deu uma missão. E tem aqui dois problemas. Um dos problemas é que eu já completei essa missão. E o outro problema é... Eu não consegui gravar porque o notebook tava muito ruim. E qual era a missão, galera? Eu e o Hydro somos as pessoas mais fracas do servidor. E o Inemafu tava com medo da gente sofrer um ataque e etc. E eu e o Hydro tá muito fraco. Então ele falou assim... Você é Ryuga. Seu modo não evolui mais do que o Tensengan. É muito fraco. Você pode pegar os itens de Uchiha. Porque essa não funciona mesmo sendo Ryuga. Eu usar os itens de Uchiha. Beleza? Porém, você tem que deixar o Hydro mais forte. Então eu vou te emprestar o Sharingan do Hydro. E você deixa o Hydro mais forte. Então o Hydro me emprestou o Sharingan dele. E eu tive com a missão de upar. E galera, se diga, mano... Ah, antes de tudo, tá? Quem me ajudou upar foi o Veneno. Então passa lá no canal do Venenão, beleza? E fala obrigado, Veneno. Beleza? Só isso mesmo. Então passa lá. Quero ver geral comentando obrigado, Veneno. Bom, o Veneno me deu uma ajuda. Pra eu estar conseguindo as coisas. E se diga nesse baú. Olha isso, galera. Mano, tem muita coisa. Ó, tem o Magenkyou do Sasuke. Tem 3 Magenkyou do Madara. Tem 2, tem 3, tem 4 do Shisui. Tem 1 Sharingan 3, que é o do Hydro. Esse daqui é o que eu fiquei, galera. Porque você fica com o Sharingan 3 quando você vai evoluindo. Tem esse daqui, galera. Que é o Hinegan do Obito Kakashi. Tem o Hinegan do Madara. Tem o Hinegan do Itachi. E tem 2 Susanoo que eu consegui estar pegando. Que é o Susanoo 1 do Sasuke. E o do Itachi eu fiquei com esse daqui, galera. Porque pronto. Eu consegui aqui o Susanoo 2 do Itachi, galera. E tem o meu Tenisengan. Então tipo, eu consegui muita coisa. Ah, esse daqui é o Rasengan, galera. Eu consegui matar um Jirai. E acabei ficando com o Rasengan. Então cara, eu estou muito mais forte agora. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas. Ó, se liga. Primeiramente. Ah, é o 2 do Itachi. Ah não, não é 2 do Itachi não. Eu ia falar, estou com 2 do Itachi. O problema é que eu não estou com ele equipado. Pronto, vamos estar equipando aqui. E já era. O ruim é que eu perdi metade, mano. Do meu chakra. Ela tem que ficar juntando o meu chakra de novo. Mas enfim. Eu quero estar mostrando aqui pra vocês algumas coisas que eu fiquei mais forte, galera. Sim, eu fiquei mais forte. E eu quero estar mostrando pra vocês que eu consegui estar ficando mais forte. O único problema é. A minha biju está bugada, galera. A minha biju está bugada. Eu não sei o que fazer. O que você não vai fazer aí, galera? Arrumar minha biju. Só vocês falarem que vai estar me ajudando muito. Mas a minha biju está bugada. Então, eu quero estar testando aqui, galera. Primeiro o Rasengan, mano, vai fazer um buraco. Então, eu vou fazer lá pra frente, galera. Eu vou estar usando isso aqui lá pra frente. Porque eu vou fazer um buraco. Esse buraco aqui, galera, foi o que fiz, tá, mano? Perdão, mas está fora da vida. Então, eu posso estar fazendo. Ai, estou pegando fogo. Jesus amado, estou pegando fogo. Calma, 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 calma. Aê. Beleza. Eu vou estar testando aqui no Hashirama. Hashirama é um ninja forte. Então, se liga, ó. Rasengan. Então, toma, galera. Vocês viram? Aí, calma aí. Ó, o Hashirama. Vida do Hashirama. Pronto. Ele perdeu bastante da vida. Beleza. Ah, o Inê falou que não pode estar usando espada pra atacar, galera. O Inê falou que não pode estar usando espada pra atacar. Porém, ele não falou que não pode estar fazendo machado, galera. O miserável é um gênio. Eu estou com o machado aqui, galera, com afiação 4 ou 11 de dano. Não sei se isso é quebrar as regras. O Inê não falou que não poderia usar espada. Mas ele falou que o machado não falou nada. Eu estou usando aqui o machadão, tá ligado? E eu quero estar mostrando umas coisas aqui pra vocês que eu fiz em Konoha em live, mano. Pra quem não acompanhou, galera, eu fiz uma live. Bom, vai ser bom matar você, Minato. Vai ser bom, vai ser bom. Eu fiz uma live. Se vocês não acompanharam, eu vou estar deixando um cardzinho aí, beleza, galera? E bem. Cara, aí vocês vão falar com esse. Por que você está sozinho no servidor? Porque agora é 5 horas da manhã. Eu estou 2 episódios atrasado. Como eu falei, galera. Como eu fiquei sem computador, eu estou 2 episódios atrasado. Então, eu preciso adiantar os vídeos. Pra eu não ficar atrás da galera. Então, eu não estou mais atrás da galera com esse vídeo aqui, beleza? Enfim. Eu vou estar mostrando algumas coisas que eu fiz pra vocês aqui, beleza? Uma das coisas que eu fiz na live foi a minha casa, rapaziada. Nessa daqui é a minha casa bem linda, bem safe também. Então, essa é a minha casa. Eu fiz também. Não foi em live, mas eu fiz aqui a casa do Enemafu. Beleza? No vídeo dele tem lá. Ele recebeu na casa, etc. Então, essa é a casa do Enemafu. Presente para o Enem... Não, é casa para o Enemafu. Caraca, eu não sei ali. Casa para o Enem. Presente do amigão da vizinhança. Então, porque o amigão da vizinhança sou eu, o Homem-Aranha, tá ligado? E eu também fiz, galera, esse prédio aqui, tá ligado? Só tem 2 andares. Talvez eu subo mais um andar ou eu faço outro ali do lado da minha casa. Porém, 2 pessoas podem estar morando aqui. Tem esse andar e tem um andar de cima. Porque, mano, eu já falei que eu sou o maior Bob, o construtor da vila, galera. Sério. Eu construí muita coisa, galera. Ó, vamos estar contando as coisas que eu construí. Aqui estava aquela minha mesa de encantamento que eu mostrei para vocês na live. Porém, eu vou estar fazendo ela ali daquele lado aqui, ó. Desse lado aqui. Eu vou estar fazendo ela aqui porque vai ter mais espaço. Porém, eu não vou estar fazendo isso aqui agora. Eu vou estar fazendo depois. As coisas estão ali guardadas no baú. Então, enfim, vamos estar contando. Eu que fiz metade desse muro de Konoha. Sendo bem sincero, eu que fiz. Ó, vamos só estar contando as coisas. Eu que fiz esse símbolo de Konoha. Eu que fiz o portão inteiro de Konoha, para ser sincero. Bom, eu fiz a minha casa e o Homem-Aranha. Eu aumentei aqui os lados do Homem-Aranha. Como vocês podem estar vendo, eu peguei muita lã. Olha aqui. Bom, muita lã mesmo. Então, eu aumentei aqui os negócios do Homem-Aranha. Como você pode estar vendo. É, aqui no negócio do Hokage, foi eu e a Bruna, tá ligado? A Bruna fez o primeiro andar. Eu fiz o segundo. O terceiro, nós seis juntos. E eu também fiz aqui umas belichas e corações bem legal. Tá, essa aqui é a casa do Inei. Foi eu que fiz também. E talvez aqui atrás da casa do Inei, como sobrou um espaço, eu vou estar fazendo alguma coisa. Vocês podem estar comentando o que vocês queiram que eu posso estar fazendo aqui, beleza? Enfim, e também, galera, o que eu fiz? Eu fiz aquele prédio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu fiz muita coisa. Eu fiz o portal do Nether. Enfim, eu fiz, mano, muita coisa, galera. Eu fiz muita coisa. E o que eu vou estar tentando fazer? Estar evoluindo o meu Suzano-O, galera. Por isso eu preciso de Chakra. Pra ver se eu consigo estar evoluindo o meu Suzano-O, rapaziada. Então, vamos estar juntando aqui o Chakra. E vou ver se eu vou estar conseguindo evoluir o meu Suzano-O. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste, galera. Nossa, tem muito Ninja aqui, galera. Caraca, eu estou um pouco longe da Vila, mas pelo menos eu estou farmando muito o meu XP. Ah, na água você não vai fazer muita coisa, né, Sasukezinho? Na água você não vai fazer muita coisa, né, Sasuke? Você não vai fazer muita coisa na água. Você sabe disso. Pronto. Estou matando aqui os bichos. Talvez eu consiga estar evoluindo. Pra Suzano-O 3, eu não sei se eu vou estar conseguindo mesmo. Calma, calma, calma. Shink já era. Bom, eu acho que eu tenho que tirar a roupa, na real. Não, eu tenho que tirar isso. Vai, vamos ver qual eu tiro. Por precaução, galera. Ih, toma. Tá, tá o Suzano-O 2 ainda. Eu não sei o que eu tenho que estar fazendo pra evoluir pro Suzano-O 3. Eu não sei se é porque eu sou, tipo, o... Não, porque eu sou o Tihano, né? Eu não sei se é porque eu sou Ryuga, eu não consigo estar evoluindo. Qualquer coisa eu vou ter que estar pedindo pro Veneno evoluir, mas é. Caraca, eu acho que é porque eu sou Ryuga. Então, o Veneno vai ter que estar evoluindo pra mim, galera. Nossa, que F. Ah, e vocês vão estar falando, Crazy, por que você pegou o Suzano-O e o Renegando Itachi? Galera, eu vou explicar pra vocês. Na minha opinião, esse Renegando Itachi, na real, os olhos do Itachi são que tem a melhor combinação. E vocês vão falar assim, como assim é a melhor combinação, Crazy? Eu vou estar ensinando uma coisa bem legal aqui pra vocês. Se vocês quiserem jogar essa Adam, é essa combinação aqui. Calma e calma. Pronto, Tsukunyomi. Eu não sei se eu vou ter Chakra pra isso, mas enfim. O que que eu faço, galera? Primeiro, eu vim aqui, que nem a Konan. Beleza, a Konan tá aqui. Eu boto ela no Tsukunyomi. A visão dela vai ficar toda preta. Eu já jogo a Materaço nela. Joguei a Materaço nela e expiro o Rasenga. Já era três combos, galera. Tá ligado? Três Jutsu em um só. Até agora, ela não tá enxergando nada, tá ligado? Se fosse um player, eu não estaria enxergando. Então, eu consigo cegar o player, jogar a Materaço nele, depois dar o Rasenga e encher ele de porrada. Então, na minha opinião, essa é a melhor combinação dos Uchihans, tá ligado? Na minha opinião, a melhor combinação dos Uchihans. Se vocês têm uma combinação melhor, vocês comentam aí que isso daí vai estar me ajudando muito. É, e eu tenho praticamente certeza, 90% de certeza, que eu não consigo tá evoluindo esse Suzano. Porque eu não sou Ryuga. Não, não sou Ryuga. Eu sou Ryuga, caramba. Porque eu não sou Uchiha, galera. Ai, Nagô. Como eu não sou Uchiha, eu acho que eu não vou tá conseguindo tá evoluindo mais do que isso, tá ligado? Evoluindo não, né? Tipo, tá upando aqui o Suzano. Eu acho que se eu fosse Uchiha, eu ia tá conseguindo upar o Suzano. Mas qualquer coisa, eu peço pro Veneno. O Veneno tá me ajudando bastante, é o pá, tá ligado? E, galera, bom. A Vila até aqui, por enquanto, tá em paz, galera. Tudo se resolveu. O Trunk saiu, tá ligado? Ninguém ameaçou mais nada. Tá todo mundo de boa na Vila. Então, tá bem tranquilo. O Kratos, como sempre, ele some. A Bruna tá um pouco desaparecida. Então, na Vila tá ficando todos os dias eu, o Veneno, o Krinzo. O Inei aparece na Vila também. Eu acho que, pô, um dia sim, um dia não. O Inei tá na Vila. E o Hidro também aparece um dia sim, um dia não. Então, a Vila tá em paz, galera. Não tem guerra, não tem rixa, não tem nada. E eu quero que o mundo ninja continue assim, em paz. Porque se tiver paz, galera, bom, vai ser a melhor coisa do mundo. Eu acho que todo mundo quer paz. Ninguém quer uma guerra, tá ligado? E se tiver uma guerra, já tô me preparando. Então, é por isso que o Veneno já tá me ajudando, tá ligado? Então, o Veneno é o cara que mais tá me ajudando a upar e ficar forte. Eu vou ajudar o Hidro e o Veneno me ajuda. Porque nós somos ninjas de Konoha e uma mão lava a outra. Então, pra Konoha ficar forte, os ninjas tem que tá forte. E os ninjas fortes, pra não ter perdas, tem que upar os ninjas fracos. Então, é isso que tá acontecendo. O Veneno é mais forte do que eu e ele tá upando eu. Porque eu sou ninja fraco e ele é um ninja forte. Então, ele tá deixando eu forte. O Hidro é um ninja fraco, eu tô ficando um ninja forte. E eu vou tá ajudando o Hidro, tá ligado? Então, é praticamente isso. Cara, eu acho que o meu XP bugou. Sendo bem sincero, mano. Tá mostrando que eu tenho 139 mil? Cara, eu não tenho tudo XP. Provavelmente é bug do servidor. Eu acho que quando eu sair e entrar de novo no servidor, vai tá arrumando. É 139 mil? Ah, 14 mil. Ah, 14 mil tá certo, galera. Eu sou burro. Mano, 139 mil. Da onde eu vi isso? 14 mil tá certo, galera. 14 mil tá certo, mano. Ah, como assim 139 mil? Impossível ter tudo isso de XP. Mas não, é que eu sou burro mesmo e não sei matemática, não sei números, tá ligado? Mas enfim, vamos tá vendo aqui se eu consigo talpando ou se eu... Ah, que que é isso? Olha isso! Nossa, galera. Da onde vocês veio? Da onde esses doidos veio, galera? Caraca, como assim? Eu não sei de onde esses doidos veio não, mano. Caraca, que maluquice, velho. Beleza, então. Vou continuar aqui matando aqui os bichos e vou ver se eu consigo tá fazendo alguma coisa, galera. Talpando. Vamos ver. É, não pô. Caraca, que merda. Eu não pô, não pô. Nossa, eu achei que ia upar, galera. Ai, apertei aqui o botão errado. Achei que ia upar, mano. Então eu vou continuar farmando, rapaziada. Eu vou continuar farmando mesmo. Mas é isso, mano. É, a vila tá em paz, tá tudo em paz. Eu espero que continue assim. E de verdade mesmo, mano. Se continuar assim, eu vou ficar muito feliz, galera. Eu não quero guerrear, eu não quero nada. E bom, é isso, basicamente. E aí, Crinzo, como vai a vida, meu mano? Ah, vai bem, mano. Mais um dia aqui em Konoha, tudo tranquilo até agora, né, meu mano? É, mano, tudo tranquilo. E aí, gente? Opa, veneno. Ô, veneno, de verdade. Eu queria agradecer aí mais uma vez por você ter me ajudado a upar, cara. Crinzo, esse cara aqui me ajudou a ficar forte, velho. Tamo junto, tamo junto. Sério? Sério, foi o veneno. Ô, pai, quero mostrar uma coisa pra vocês. O quê? O quê? Segundo, segundo. Não tô a 100% completo, mas eu quero saber a nota de vocês de como tá ficando o meu barraquinho. Tá ficando legal, cara. Tá ficando da hora. Tá top. Tá topzinho. E não abre esse baú, que ele tem umas coisas muito roubadas, sabe? Não vou abrir, não. Como assim, cara? Mais coisas muito roubadas? Ah, eu fiz a minha casinha ali. Ah, você tava quando eu fiz a casinha, Crinzo? E aquela casa ali? Qual? A de trás? Ah. Deixa eu ver pra mim. Não sei quem é, não. Aqui, 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 a casa do Dunnit. Ah, não. Cadê? Ah, tá. Essa casa aí, essa casa aí. E aí, galera, sobe? Opa. E aí, de boa? Ô, Dunnit! Ô, careca! Caraca, é raro ver... É raro ver você na vila, hein, mano? Ah, nunca que é raro, né, Ilê? Sempre tô por aqui. Tá só de Suzano? Sim, hein. Já viu meu barraco? Cadê o mangue aqui, ó? Ah, tá comigo, aqui. Oxe, usa só o Suzano? Aham. Só ele que eu usei. Que estranho. Quer que eu... Não, não, me dá esse mangue aqui, ó. Calma aí. Mas o meu é o do Madara. É o do Madara? Não. É o do Madara. Não, meu é do Madara. Ué, não, calma. Oxe. Porém, eu não tô usando. É, eu não tô usando. Mas como que eu tenho o do Madara usando do Itachi, Zé? Sei lá, mas eu não tô usando. Mas tá aqui. É, então. Você deve... Não, você deve ter o... Ah, o renegado do Madara... Ah, tá. Agora entendi. Toma, pode ficar usando. Pode ficar usando, tá suave. Pode ficar com ele pra você. É que eu pensei que você tava... Ah, tá. Então provavelmente você deve ter jogado o seu Mangue aqui ou fora, cara. O Mangue aqui ou do Itachi é um dos melhores, cara. Sim. Falando em um pau, olha aqui pra mim. Eu ainda... Ah, você tá cruzando dois. Nice. Sim, do Itachi e também o renegado do Itachi. Da hora. Nice. Cuidado por conseguindo evoluir. Não, eu não consigo evoluir. Só que o que eu faço? Eu dou pro Veneno o Modo e o Veneno evolui pra mim, já que ele é o tiro. Quer que eu... Quer que eu tente evoluir aqui, pra você? Ah, pode ser. Ó. Me lance ele aí. E você? Ah, o Krinz já tem tudo, já. Eu tento pôr o suficiente. Ah, o Krinz já tem tudo. Eu ia apertar do Krinz, mas o Krinz já tem tudo. Deixa eu ver. Não, o Krinz tá preparado. É, eu também não vou conseguir evoluir o teu não, velho. É, tem que pedir pra mim. Só eu consigo, eu acho. Eu não sei o que acontece. É, provavelmente o Dunnett ou o Veneno consigam. O Veneno conseguiu todos os Mangue aqui, eu também, né? É, agora... Se eu quiser conseguir o Suzano do Madara no nível 3, eu vou ter que... Madara não, do Itachi, eu vou ter que matar o outro Itachi, velho. Ah, entendi. É... Bom... É, não, é fácil até, bem tranquilo. Deixa eu ver aqui. Você quer seu barraco, Dunn? É, o meu barraco, né? Ah, o barco é de... De Nether Brick e... Coisas de... Tem uma surpresa aqui. Ninguém dá nada por isso aqui, né? Não, realmente não. É, então. Tem uma base subterrânea. Ah, como assim? Não, vocês não vão entrar ainda porque não tá pronto. Ah, tá. Não, mas quando ficar pronto, então já tem que marcar um churrascão lá. Tá, o cara. Mano, é churrascão, velho. Churrascão numa base subterrânea, mano. Você quer matar a gente de fumaça? Não, velho. Tá mal, louco. Maraca, tu tá louco. A gente faz uma chaminé. É, aham. Aham. Mano, tá bem tranquilo agora. Foi você que construiu aqui, né, Crazy? Foi eu, foi eu que fiz esse mini previsão. A gente poderia dar umas atualizadas aqui, tá ligado? Pra tentar deixar a Konoha um pouco mais, tipo, um pouco mais, como pode dizer, um pouco mais Konoha, é, mais moderna. Mais animativa, né? É, porque tá tudo a base de madeira, cara. A base de madeira fica legal, mas não fica aquelas coisas. A minha casinha eu fiz de pedra. Tem que revolucionar, né, mano? É, também, acho, tipo, umas torres, tá ligado? Uns bagulho grande. Igual quando a gente fez a base da Katsuki, ô, Dante. Você lembra? Ah, lembro. Com certeza. Aquela base da Katsuki ficou muito massa, velho. Ficou muito, muito massa. O Hokage aqui também tá legal, tá ligado? Mas a gente tem mais uma coisazinha pra fazer. Tipo, erguei o muro, erguei o muro não, né? Erguei a montanha atrás e tal. E tudo, né? O bom é que agora eu cheguei, né? Consegui ajudar quem tava construindo. Eu tava fazendo aqui umas construções da hora. O Dunnett é bom de construção pra caramba, ô, Chris. Aí. Ele é muito bom, mano. Tipo, na antiga Katsuki, ele que me ajudou a construir, mano. Boa. Pra você ter noção. Eu vou fazer aqui, ó. Na antiga Konoha também, foi ele que me ajudou a construir. Sim, sim. Verdade. Ó, a minha casa eu fiz de pedra. E aqui eu tava pensando em fazer nessa área que tá muito vazia. Subir outro prédio, só que um pouco, tipo, como posso dizer? Mais atual, sabe? Mais revolucionário. E essa é a minha casinha. Simplesinho. Eu fiz bem simples mesmo. Pois é. Tá um barraquinho mesmo, velho. Não, fiz... A casa que eu fiz pra você ficou melhor do que a que eu fiz pra mim mesmo. Não, a casa que você fez pra mim ficou muito melhor do que a que eu fiz pra você mesmo, velho. Sim. Porque, bom, pelo menos... É, ela tá uma baita de um casão, velho. Ixi, pegou um negócio. Sim, sim. Ela tá uma baita de um casão. Tem até um golem aqui dentro. É, fica frio aí. É, tem até um golem aqui pra ficar dando rolê, velho. É foda. Bom, tá da hora, mano. A gente tá com bastante coisa. Konoha tá evoluindo bem, mano. A gente tá conseguindo fazer muita coisa. Eu acho que o único bagulho agora que daria pra gente fazer... É... O dano já tá com um Rinnegan, então nem tanto. Seria agora matar um Itachi, né, velho? Que eu poderia matar um Itachi aqui pra vocês, que eu tô com bastante XP, mano, pra gastar. Então, daria pra mim evoluir o dano de vocês, todos os danos de vocês, na forma máxima, velho. Nossa. Ó, por aqui sempre tem Itachi, por aqui. Sempre tem. É, sempre tem Itachi em qualquer lugar por aqui, velho. Aqui fora sempre tem, velho. Seria bom. Vou ficar procurando aqui um Itachi. Sempre tem um Itachi por aqui fora. Sempre tem. Seria muito bom a gente achar um Itachi, velho. Muito, muito bom mesmo. Se achar um Itachi, já, pelo menos, eu consigo evoluir qualquer modo que o... Achou? Achei. Aham. Beleza. O meu tá aqui na frente de Konoha. Aqui, o meu também. Tá do lado direito de Konoha. É, eu tô mais do lado direito, eu vou colar aí, calma aí. Eu tô vendo ali. Tá do lado do Iron Golem, né? Uhum. Olha aqui, olha aqui, ó. Comigo. Ah, eu tô vendo. Bem do lado do Iron Golem. Só matar esse Itachi, aí a gente consegue evoluir todos os danos pra... Os danos quatro, velho. Beleza. Vai ficar bom. Aí, GG, matei. É, agora dá. Rápido assim? É, é um tapa, né? Você quer que eu drope o meu aí? É, drope aí. Beleza. Pode ser, eu já evoluo, já. O cara, o cara matou o Iron Golem de graça. É, o Iron Golem tava protegendo aqui dos zumbis, dos esqueletos, ele levou o Iron Golem. Pô, a gente vai ter que fazer, futuramente, eu acho que a gente vai ter que fazer um Iron Golem dentro da vila, viu? É. Pra matar mob, mano. Tipo, zumbi, esqueleto, porque de noite a gente vai spawnar lá. Então, se eu te falar, eu que fiz aqueles dois Iron Golem, que tem dois, só que eles saíram de Konoha. É. É, então. Tem que tampar eles aí, de algum jeito. Então, vou ter que deixar em algum lugar. Ou a gente faz uma entrada pra Konoha, tá ligado? É, coloca, tipo, uma cerca, sabe? Uma cerca, é. Coloca uma cerquinha, pá. Calma aí, eu vou tentar, eu tô só pegando chakra aqui pra tentar evoluir o teu oço usando, viu? Imaginada não. Calma aí, deixa eu evoluir essa porcaria aqui falando isso. G foi um. Agora, calma aí. Falta só o segundo. Beleza. G, eu acho que foi outro, então. Calma aí, Crazy. Beleza. Foi, tá aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Opa, aí sim, hein, valeu, hein, né? Caraca. Eu vou tentar evoluir de novo, Dani, a gente dá o teu aí já. Pera aí. Que aí eu tento... É, todo mundo tá usando quatro, véi. Não é qualquer suzano não, tá usando quatro. Tá muito lindão isso daqui, sério. Não é qualquer suzano não, é logo suzano quatro o bagulho. Do Itachi ainda, mano. Tá mais bonitão. É, do Itachi é mais da hora. O meu tá aqui no invi, é, o meu tá aqui no invi certinho. Tava com medo do meu sumir, né, mano? Tá, agora eu vou ter que encher um pouquinho de chakra aqui. Vocês querem ir voltando já pra ver? Ah, pode ser. É, vamos indo. Aí eu já evolui isso. Eu evoluei esse suzano do Itachi aqui agora no suzano quatro, que é o último suzano. Todo mundo vai ter suzano quatro com isso, né? Sim. O Crazy já tem, o Crimson já tem, o Veneno já tem, o Dano a gente é o último, né? É, agora eu vou ter. É, agora tu é o último e vai ter. Sim, sim, verdade. Agora vai tá todo mundo padão, já era. Não, agora a gente tem mais do que o panadão, véi. Manda real, vocês tem tudo o Rinegan já, já tá de suzano quatro, tá ligado? A força tá muito grande, mano. Se nós fossem super-heróis, não é nem quarteto, nós seriam o Quinteto Fantástico, né? Porque a gente vai proteger essa coroa como nunca. Tem uma Kurama aqui. Ó, uma Kurama aí. Mata aí. Vocês já conseguem matar suave? Ah, consegui. Nossa. É, bom, dá bem, né, que tu não consegue matar suave. Calma aí, Dano, a gente falta só um pouquinho de chakra aqui, tá? Não, relaxa, tá de boa. É, falta bem, bem, bem pouquinho chakra, mano. Tô com 567, é, 70 agora. 630... Nossa, mano, opa, chakra é muito chato, véi. A gente tem um jeito da gente conseguir, tipo... Eu acho que tinha que ser mais rápido. Nossa, mano. É que a gente foi estivitado, o bagulho demora muito, mano. Ele chega a ser chato pra caramba ficar upando chakra, mano. Ó, outro Itachi ali na frente. Cadê? É, esse daí que eu tinha achado. Nossa, meu chakra vai pra zero agora quando eu for fazer isso aqui. Calma aí. Vai demorar mais quando... Eu acho que é o único chato, né? É. Aí, foi. Oh, não, não desceu pra zero, não. Eu acho que foi. Foi, tomei, Dano. Nossa, valeu, cara. Pronto. Tá aí, seu Suzano. Todo mundo Suzano 4 agora do Itachi, né? Olha aí, isso é a tropa do Itachi, ó. Nossa. Mano, 3 Suzano 4 do Itachi. Bom, acho que é isso. Todo mundo Suzano 4. Eu vou ativar o meu aqui agora. GG. Agora a gente tem preocupação nenhuma, mano. Mesmo se acontecer qualquer tipo de, sei lá, qualquer tipo de merda que a gente já viu, tá ligado? Acho que os caras não vão ter coragem agora mais, não. Ah, não. Não, não. Tá muito forte. É impossível, mano. É impossível qualquer ser humano na Terra peitar, tipo... Só aqui tem 5 Suzano. Só aqui tem 5 Suzano 4, mano. É impossível. É, então. Sem contar o Zinegan Supremo. O Zinegan, que todo mundo aqui tem Rinegan. É, todo mundo tem Rinegan, Kurama, Rinegan Supremo, tá ligado? Então, tipo, mano, peitar isso aqui agora é impossível. É impossível. Ninguém peita. Ninguém peita nós mais não, ó. O cara foi maluco. Eu acho que ninguém vai ser nem louco de desafiar a gente. Não. Ah, pra peitar já não peita, mano. Vim pra PVP já não consegue. A gente virou uma elite. Mano, é um tapa, mano. O Konoha. Essa Konoha aqui, eu acho que é a Konoha mais forte que eu vi na minha vida. Eu acho que, tipo... De todos... Dano, de você que tá desde o início de todas as vilas. É a Konoha mais forte, né? Provavelmente. É, é uma das, né? É uma das mais fortes. Mano, eu acho que é a mais forte, velho. Então. Porque, tipo, nas antigas Konohas, uma pessoa só conseguia um modo muito foda e as outras sempre estavam um modo abaixo. Agora aqui... Mano, aqui tá todo mundo. Tá todo mundo com um modo forte pra caramba, cara. Não tem, tipo... Aqui não tem defeito. Tá todo mundo muito, muito, muito forte mesmo, mano. Tá todo mundo gigantesco. Literalmente gigantesco. Porque olha o tamanho do Suzano. Vou ativar o meu agora, Flamice. Ah, então acho que é isso. Todo mundo Suzano. Bonitinho. Agora a gente pode voltar às construções. E pá. De boa. É. Agora a gente vai terminar a Konoha, né, Crimson? É. É. Agora... Agora o objetivo é a gente... Mano, ninguém... Eu acho que a gente tá muito suave. Ninguém agora vai, tipo, entrar em Konoha ou fazer nada contra nós. Oxi! Oxi! Eita! O que é isso? Oxi. O que é isso que eu tô vendo? Oxi. Tentaram atacar aqui? É a impressão minha. Não. Não. Pera aí. Alguém TNT? Alguém... Mano. Que merda é essa? O que é isso? Oxi. Olá, amigos. O reforço dos mais fracos chegou, hein? Agora começamos a preparar tipo de destruir você, né? Eu? Uhum. Se você pensa que vai ser um novo Hokage, tá errado. Eu te conheço há anos. Eu não vou deixar isso acontecer nem ferrando. Oxi. Eu creio contra você até o final da minha vida, irmão. Como assim, cara? Será que ele abre os olhos dos cegos que transforma toda desisteza e dor em felicidade e que não deixará a injustiça acontecer novamente? Nem ferrando. Ah, moleque. Desaparece logo daqui. Desgraçado. Ah, eu caí na água. Que merda. Ele sumiu, ele sumiu, Minê Ah, mano, eu caí na água bem na hora, cara Que merda Mas você não sabe quem é esse cara Como assim, esse merda, como assim Não, não deu pra entender a voz Como assim, esse Esse bosta foi pra onde, ele não tava aqui até agora É Não é possível, mano, não é possível Outro cara que pode entrar no Kamui, velho Nossa, cara Mas você conhece ele? Dunity Eu nunca vi na minha vida Uma pessoa com aquela merda daquele cabelo rosa Ele tava de máscara Nem eu Bom, a voz não dava pra entender tão bem Então não tinha como eu saber quem era Caraca Cara, isso tá muito estranho Pra onde ele foi? Pra onde Pra onde não sabemos, mas provavelmente Isso aí deve ser alguma coisa de De Kamui, cara Se ele entrou no Kamui Agora pra Ou alguém vai ficar aqui esperando até ele sair Tá ligado? De plantão E ele vai sair no mesmo lugar Porque Eu acho que onde Não, pior que não é assim Ele pode sair em outro lugar Eu não sei se ele pode sair em outro lugar ou não Acho que não, né? Ele teria que sair no mesmo lugar do Kamui, não é? Eu Eu também não sei, né? Eu não sei, cara Talvez ele pode sair em outro lugar Mas eu acho que não Nossa, que grande bosta, cara Eu tô perdendo O que que aconteceu? Eu não faço ideia do que aconteceu Mas foi tudo muito estranho Foi tudo Muito do nada também É Cara, cara Cara, é o seguinte A gente vai ter agora que fazer algum Alguma coisa, tá ligado? Depois dessa explosão aqui Primeiro que a gente vai ter que arrumar essa merda aqui agora Que foi uma baita de uma TNT Nossa Mano, o foda é que a gente tava andando por aqui até agora A gente não viu TNT A gente não viu ninguém A gente não viu nada E a gente passou e voltou Tá ligado? A gente foi matar o Itachi ali do lado Vocês passaram por aqui Então ninguém viu essa merda aqui Foi muito rápido como aconteceu as coisas Foi muito rápido Isso é de boa arrumar, cara Eu acho melhor a gente ficar de boa Não, não Ficar de boa, Danit Depois disso Não, eu acho De boa De boa Você acha que o que vai resolver isso aqui? O diálogo, mano? Eu acho que a gente tem que ir conversar com ele, né? Pra tentar entender Não, conversar com o que a gente não sabe o que é? Crazy, veneno, Danit Vocês tão ficando louco, cara O maluco acabou de explodir tudo aqui em frente, mano Como que a gente vai resolver isso no diálogo, velho? Então Mano, ele acabou de declarar uma guerra Pra ter TNT dentro da vila ali também é fácil A gente vai ter que dar uma olhada dentro da vila também Mas, Enê, pensa comigo Se realmente fosse declaração de guerra Ele ia estar explodindo Konoha Ele não explodiu Konoha Ele quis dar um sustinho e explodiu por fora Então eu acho que dá pra evitar uma guerra ainda Tá bom, Crazy Que a gente garante que não tem TNT dentro de Konoha? Cara, eu acho que se tivesse Ele já teria explodido Sendo bem sincero Cara, a gente tava em frente de Konoha Ele não tinha como passar pela gente Ah, vamos ficar de boa Eu verifico aqui Não tem problema Eu conserto também Eu também Fica de boa, mano Você tá louco? Não, vocês são loucos Só pode, mano Vocês gostam de apanhar por acaso, velho? Não, mas ninguém tomou dano também Não, não O que você acha disso, Crazy Eu acho que tem que acabar com esses caras, mano Sendo bem sincero Mano, foi mal Já não leva nada, mano Mano, é o seguinte, Crazy Mas se você for atrás da guerra Eles só vão querer mais em guerra É tudo o que eles queriam Dá pra gente resolver isso Não, não, não Se eu matar todos de uma vez só Crazy Fica aqui e vê se esse cara vai sair do Konoha Eu vou atrás desses merda agora Nossa, cara Não, que isso Pra que? Não, não Não precisa disso, gente Não precisa Não precisa, cara Porque, ô, Dunit Pensa comigo Se realmente fosse uma declaração de guerra Ele não ia estar explodindo Konoha Ou ter ido pra cima de alguém Do mais fraco do caso? Ah, com certeza, cara Não foi assim, velho Ou teria derrotado alguém Ou teria, sei lá Falado diretamente, né? Não teria feito isso Sim Eu tenho certeza que se eles não forem atrás E não fizer alguma bobagem Vai dar pra evitar essa guerra Eu também acredito muito nisso Eu Porque Sim, cara É bem melhor ficar em paz Não tem necessidade de ir atrás Porque se você for atrás É tudo o que os caras querem É guerra E aí, Cris? Por que nós é louco, Cris? Por que? O cara explodiu o negócio na nossa frente Mas ele não foi Konoha, cara Não foi Konoha Tá fora, tá fora A gente tem que cuidar o que é de dentro Não de fora A gente pode evitar também Querendo ou não Isso aqui você acha que é muito difícil arrumar? Não é, cara Não é, cara Mas os caras declararam Mano, nem a coisa Ninguém declarou guerra, Cris Pra mim Alguém escutou ele falando assim Eu vou Eu quero guerra Não, eu não ouvi Em nenhum momento Não Mano, vocês estão loucos Não é possível de querer Conversar numa nova Qual seria o melhor momento Pra conversar, Cris? Você quer já começar uma guerra E ir atrás dos caras E ter tudo de novo? Cara Eu sendo sincero Eu já vivi isso Mais de 10, 20, 30 vezes, mano Eu não quero fazer isso de novo, mano Sim, cara Se for atrás É certeza que vai ter guerra Se for atrás É certeza A gente tentou também É tudo no diálogo A gente tentou no diálogo Tu viu o diálogo que a gente fez no drank? Então Mas vocês com o drank Mas ninguém sabe Se ele é o drank Mas ninguém Eu tô falando nada A gente tentou resolver no diálogo E não deu nada Mas esse foi outra pessoa, Cris Essa é a questão Agora ele já foi atrás Agora a gente não consegue mais falar Meu Deus, cara Eu espero Eu espero que isso não acabe em guerra, cara Porque Mano, vai ser uma guerra muito sem necessidade, velho Mas Cris Foi fora de Konoha, Cris Não ligo Não ligo E o Cris Ele explodiu fora da vila E além de tudo Ele não falou que queria guerra com a vila Ele ameaçou Foi o Inê Ele ameaçou Inê Ele não ameaçou a vila Entendeu? É o cara que tá ajudando a gente Não Sim, cara Mas vai começar uma guerra Tá ligado? Começaram aí Ah, mano Eu acho que dá pra se resolver no diálogo Entendeu? Eu também acho, cara Mas também Ah, mano Eu só espero que nada aconteça com o Inê Também Porque o Inê foi ameaçado Mas O Inê também é forte o suficiente Eu acho que não vai acontecer nada com ele Mas eu quero evitar o pior, sabe? Seria ideal evitar, né? Vou ficar aqui esperando, mano Literalmente Vou ficar esperando esse cara vir aqui Não, sim A gente vai ter que ficar esperando Também pra ver se a gente consegue Falar com ele Tirar uma informação Sim, cara Tem muitas possibilidades Do que pode acontecer, Cris Muitas Mas se for pra arrancar a informação Bom É, eu acho melhor a gente ficar de olho, pessoal Não sei o que Por mais que ele ameaçou o Inê Pode ser que ele Fique por aqui Em volta da vila, né? E pode ser que ele saia por aqui também Cara, o que a gente vai ter que fazer, então? Ficar de olho E também dar uma boa vasculhada em Konoha agora Bom Ô, Danit Sabe o que eu acho que a gente tem que fazer, cara? O que, cara? Dar uma boa vasculhada em Konoha E eu acho que a vila não tem que tomar as dores A vila não precisa sofrer Algo que não foi, tipo Ameaçada Ela entra em um conflito que não é dela Eu acho que a vila não tem que tomar as dores Eu concordo, cara O Crazy que tá... O Crazy não O Krinzo, né? Que tá assim, né? Então, cara Eu acho que a gente... Por que a gente tá louco? Não devemos comprar a briga de ninguém, então... E você, Veneno? O que você acha? Oi? Você acha que a vila tem que tomar as dores também, Veneno? Eu acho que não, cara Isso tá muito errado Sim, cara Por que a vila teria que tomar as dores, Crazy? Enfim, né? Eu acho que já chegamos ao ponto que queríamos Não foi do jeito Mas chegamos ao ponto É Então vamos fazer o seguinte Vamos vasculhar agora a vila E construir isso aqui Mas vamos ficar de boa Vamos ficar em paz Não, vou ficar de boa Na paz Não quero guerra É, então Bom, pessoal Vou ficar de olho por aqui Beleza Valeu Beleza Calma aí, galera Oxi Eu vou descobrir a localização de vocês E vou matar um por um O que será que aconteceu com o Inê, cara? Ah, eu não sei, velho Mas eu acho que a vila não deveria tomar as dores Porque, cara O Inê foi ameaçado Tudo bem que ele é nosso amigo Mas eu acho que não tem o porquê Envolver uma guerra Não tem o porquê A vila se envolver em uma guerra Sendo que dá pra resolver no diálogo, galera Não precisa de guerra Não precisa, galera Não precisa de guerra, cara Bom, esse é o meu pensamento Eu quero que vocês comentem O que vocês pensam Qual a opinião de vocês Na minha opinião Não precisa de guerra Não tem o porquê Nós tomar as dores Sendo que um simples diálogo Pode resolver, cara Eu não quero guerra Eu não quero sangue derramado Eu não quero que Konoha se afete Porque eu quero o melhor da vila Mas essa é a minha opinião Beleza? Mas é isso aí, rapaziadinha Eu vou ficar aqui na vila Eu acho que É bom chamar a rapaziada Fazer uma carne aqui Pra Relaxar a mente, né, cara? É porque tá tudo muito estranho Meu Deus, Cris O que você tá fazendo? Ah Nada não Nada não Nada não E aí, Cris O que você acha da gente Comer uma carne ali, velho? Eu tô com fome, mano Então vamos chamar a rapaziadinha Melhor coisa, eu acho Pra relaxar Desestressar, etc Vamos chamar o Dunnit aqui Ô, Dunnit Cadê você, velho? Ô, careca Dunnit Acho que ele é o Dunnit, velho Oxi, ele fez uma base secreta mesmo? Fez, ele lá Careca aqui no chão? Ah, não Vamos embatir Vamos embatir aqui, ó Bora, bora, bora Que isso, cara? O que você tá fazendo aqui, velho? É, ô Careca? Dunnit Acho que o Dunnit tá um pouco Estranho Vamos quer ver o Veneno? Eu acho que ele dormiu em pé É, vamos lá ver o Veneno Vamos lá chamar o Veneno Vamos lá chamar o Veneno Que esse cara aí tá Tá meio maluco, né, velho? É verdade, ele tá ignorante hoje Tá ignorante hoje Nossa, é bom É bom desequipar meu Suzano, cara Que, meu Deus do céu, mano Nossa, tá difícil de entrar nas casas Chama o Veneno aí Eu Equipo e tiro Tá ligado? Veneno? Opa, o Veneno Oi, ei, ei Ei, mano Vamos comer uma carne aí Pra relaxar Com tudo que tá acontecendo Acho que é a melhor coisa a se fazer, né? Ah, bora Só tem pão aqui, hein Não, cabelo Você veio lá falar comigo, mano Mas eu tava meio ocupado Aí Eu vou dormir Você tava dormindo em pé, vai Mano Não fala isso É Eu tava meio ocupado, né, mano Construindo lá, então Eu ia chamar a galera pra relaxar Comer uma carne Pra quebrar esse clima Entendeu? Acho que Vai ser a melhor coisa a se fazer O que vocês acham? Mano, você realmente levou isso a sério Esse negócio de churrasco Lógico, olha aqui Vem aqui Cadê? Deixa eu dar uma olhada Se liga Calma aí que eu sou meio Ai Olha aí Olha aqui Calma, 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 calma Calma, calma, calma Mano Ué Ué Tenta acontecer Mano Cara, não precisava disso, velho Velho Ele realmente Ele realmente fez isso, velho Nossa, jogou demais Como jogou demais, Criso? Como assim, cara? Era melhor ter chegado, tipo, abordando O que, mano? Você vai entrar nessa discussão de novo? Ah, meu Cara Mais uma vez Você viu o que aconteceu? Você viu o que aconteceu? Eu vi Criso Criso Parabéns Cara, cara Ó, você prefere o que? Uma guerra Ou você prefere, tipo, conversar Civilizadamente, cara? Como uma guerra, cara? Mas eles começaram, mano Porque Konoha iria Como eles começaram antes Os cara nem ameaçou a vila Os cara explodiu lá Mano, a explosão foi tão pouca coisa Tão pouca bosta Que eu já arrumei Eu e o Donald já arrumamos lá, velho É isso que eu tô falando pra você Olha isso Não é questão de ter ameaçado, tipo, a vila Ou ameaçado a Inei Mexeu com todo mundo, mano Ele ia fazer a mesma coisa com a gente Não, sim, acredito Mas... Real Mas agora me fala uma coisa, Criso Mexeu com um, mexeu com todo, certo? Sim Quem daqui tem motivos pros outros virem mexer? É, não sei Mas pensa comigo Se tivesse acontecido a mesma coisa com o Crazy O cara tivesse ameaçado você Você acha que o Inei ia tirar satisfação com o cara? Mas não tem motivo Ou ele ia ficar igual você querendo conversar? Não tem motivo Ó, o que tem a conversa Criso, pra que ele vai fazer uma guerra? Claro que tem, mano Porque ele tá querendo ajudar, velho Ajudar com uma guerra Derramando sangue O cara tá falando que tá querendo ajudar Derramando sangue Eles queriam derrubar o sangue primeiro, mano Não, não Criso Uma pessoa morreu Você não tá nem com um pingo de medo? Não Ô, Criso Criso Vou falar uma coisa pra você Isso não é ajudar Tá? Isso não é ajudar Então, tipo assim Não faz sentido ele lá Querer derrotar o cara Pra... Sair como superior Era muito mais fácil Conversar Trocar uma ideia É... Por quê? Pensa comigo, Criso Se ele for lá e atacar os caras Na real, ele já atacou Isso só comprovou que os caras tava certo Por quê? Se eles ameaçaram ali primeiro, mano? Tudo? Mano, olha aí Nossa Nossa Outro cara Mais uma morte, Cris É... Eles que comparam briga, mano Mas, cara Não era necessário, Cris É a paz A gente fez esse... Mano, a gente fez essa vila Com o intuito de ter paz De jogar de paz Digamos assim que era um acordo Acordo ninja Mas nem que é paz, mano Ah, cara Como assim? Eles mostraram na cara Que eles não queriam paz Quando eles destruíram aqui a frente da vila Ameaçou o cara que ajudou Ah, a princípio Que deu esse sonho pra você Esse renegar pra você Esse renegar pra você E esse renegar pra você Então vocês são muito mal agradecidos Só por deixar... Ô doido, doido, doido Você tá vendo alguma coisa destruída lá? Eu quero dizer crazy Não Não tô vendo nada destruído aqui Não Eu também não Mas daí Eles ameaçaram do mesmo jeito Ah, ameaçaram estragando a frente da vila? É Você não tem um pico de decência, mano? Ah, tá bom Cara, como assim? Cris, onde? Os caras quebraram Ah, a vila tá inteira Não adianta Por causa do todo de quem? De todos nós? Vamos deixar Cris, pode ser o que for Mas ninguém merece a morte É, Cris Todo mundo merece uma segunda chance Tá bom Cris, é o seguinte Deixa eu te fazer uma pergunta Se chega alguém Querendo te matar E você tenta conversar E não convence Eles querem Mas ele tentou conversar Você prefere tentar continuar Até morrer e matar ele Mas tentou conversar? Tentou e deu errado Eu não vi Você não viu o que aconteceu com o Drank? Mas não foi o Drank que fez isso Entendeu? Não foi o Drank que veio aqui e explodiu ali na frente e ameaçou Você sabe que não foi o Drank O Drank não tem cabelo rosa Tinta de cabelo Ah, beleza, Cris Beleza, Cris Enfim Eu quero comer uma carne Vai, dá uma carne aí Que eu vou comer carne Que é melhor Tá, aqui ó A carne tá prontinha Você não sabe não Como a gente não sabe, cara? Tá bom, Cris Tá bom Você acha que isso daí era necessário Mas bom, galera Eu defendo o ponto de vista da paz Eu gosto da paz, cara Não tem porquê Eu também preferi o pacifismo Sendo bem sincero Eu prefiro isso, mano Só que é aí que tá É... Eu acho que eu não vou irritar mais ele não, mano Porque se eu irritar ele Ele pode fazer alguma coisa comigo Mas ainda foi certa a atitude dele Ah, sei lá Eu teria medo do Inê também Mano Ah, cara Olha isso Olha o chat, cara Cara, você tá vendo isso O que tá acontecendo? Eu tô com medo do Inê Tá tendo muita guerra Então, velho Tipo... Olha, você viu tanto de coisa que aconteceu, Cris? Sim, muita coisa Mas... Geral morrendo, cara É... Cara, eu não pensei que... Normalmente eles pediram, mano Mas eu não... Ah, sei lá, mano Foi... Ah, velho Ninguém pede pra morrer, Cris Pede, pede Eles pediram Para quem... Tá, pede você então Vai, vai Pede aí que eu te ajudo Eu não sou idiota Eu não quero morrer Você quer pedir? Não Com certeza não Ah, cara É tudo muito complicado, rapaziada É tudo muito complicado, velho Sim, sim Bom, vocês já viram minha base aqui? Não Vamos ver Ah, subterrânea? Eu tô... Bem, eu tô terminando Tô começando Porque isso aqui tá muito longe do término Porque ela tem que ser mais secreta que isso Tá? Lindo, mostrei Então, tá bem fraca ainda Não tem nada Não botei nada Mas eu estou modificando Ah, o próximo churrasco vai ser aqui, né? Não Porque senão nós vamos morrer de fumaça Esqueceu? É, verdade Caraca Mas você não sabe o que eu fiz também Depois eu vou te mostrar uma coisa que eu fiz aqui na vila Não, na real eu posso mostrar Esse daqui é por enquanto só isso, não é? É... É, mais ou menos Tipo assim, mas vai ser uma coisa bem mais... Não, assim Olha aqui Me segue aqui Ó Ah, você não me copiou não, né, cara? Por quê? Ah, sei lá Viu na telha Ué Ó, eu fiz isso daqui Ó Ah, da hora Pra iluminar a vila Coloquei também ali umas glowstones pra iluminar E aqui, pra nunca faltar água na vila Eu fiz um poço Ufa Tá apresando E se você tá com uns itens muito ruim Aqui tem a lixeira Olha aqui, ó Tá, mas eu não tô vendo a lixeira Tô vendo fogo Bava Então, aí você pega e faz isso daqui que tem ruim Ah, a gente pode jogar lixo no lixo? É Aí Ô, Criso Oi Faz a boa, por favor Pula aí É, ô Criso Olha a roupa que você tá usando É engraçado, mano É engraçado É engraçado isso, cara Cris, olha o jeito que você tá usando Que isso, cara Que indecência Não, é... É bonita Não, não vou falar que é feio Mas, cara É forte Isso é forte? É mais forte que Suzano Ah, vambora, pessoal Vambora, vai Vamos ver Então, você tá vendo esses caras, né? Ah, você teria coragem de bater? Não E você? Então, por isso que é mais forte Que você não teria coragem de bater numa Em defesa, pessoa Ah, sim Com certeza, Criso É Com certeza Tá tudo... Tá tudo ok por aqui, cara Sim Ainda tem muito mais coisa pra construir com o novo Eu tava pensando em fazer até mais pra frente Outro prédio aqui, ó Fazer um prédio aqui Só que um pouco mais moderno Assim, de madeira, sabe? Sim, sim Sabe aqueles blocos que eu consegui E coloquei lá na minha base secreta? Ah Queria fazer, tipo, a vila Com aquele, sabe? Tipo assim, esses prédios A vila toda? Isso, isso aí Igual aqui Que é uma casa só Subir, tipo, uma torre gigantona Um arranha-céu lá Tá prela O que vocês acham? Ah, pode ser legal Ó, tá vendo esses filhos aqui? O que é isso aqui? O que? O que? Isso aqui Isso aqui O que? Isso aqui Essa é a placa Cri Ué, eu vou saber Ah, você que escreveu, cara Cri, Cri Cri, Cri Ah, tá Tá bobinho você, né, cara Não fui eu Eu juro por tudo que eu não coloquei Eu juro por tudo que eu não coloquei Não tem mais placa, Cri É, burro Aí, tá vendo? Os caras entraram na vila também, mano Ah, Cri Você tá de brincadeira, né, cara Mano, você que escreveu a placa? Não, mas Cara Os caras entraram na vila Pra escrever um Cri Isso aí Foi você, Veneno? Foi ele Foi ele, cara Não fui eu Eu juro que não fui eu Isso foi uma ameaça, com certeza Enfim, enfim Foi um pedido de ajuda Um SOS É Não sei, mano Não sei, mano Não sei Tá, eu pensei em fazer sabe o que? Com aqueles blocos que você falou, Danity Fazer um prédio desse gigante com vários andares Não, sim Isso aí E, tipo assim Fazendo com esse prédio Com esse prédio, não Com esse bloco vermelho Acho que ficaria da hora Seria mais ativo Eu também acho Esse bloco mesmo É, dá pra fazer, tipo Outro desse com esse bloco E deixar um de madeira Como se fosse o mais antiguinho Faz um daquele Como se fosse o novo E um meio moderno, não é? Isso, isso aí E tinha que se fazer as paredes também, né? É, também É esse que eu vou É Ah, dá pra fazer sim, cara Só a gente trabalhar bem Que consegue fazer Bom, eu vou assar mais carne Porque minhas carnes aqui É, que você queimou, né? Inclusive Não, tá aí Eu queimei a onda Eu peguei E tava tudo? Aí, ó Tudo no ponto, cara Agora você vai falar Que minhas carnes É uma ameaça aí Tem que ter para o seu estômago Com certeza, mano Não sei Você quer Não, cara Eu acho o rasqueiro daqui, velho Não tem como, cara Entendi Tá, mas Caraca, mano Tá tudo muito complicado Sério Tá As coisas tá difícil Tá muito difícil as coisas, galera Inclusive Arruma ali na frente, por favor Arruma o que? Ah, beleza, né, Cris? Ah, foi Não sei quem foi Você ia falar Foi eu que fiz, cara Não foi eu, juro Beleza, Cris Beleza, mano Olha isso, cara É, o bom é que dá pra relaxar um pouco a mente, né, mano Porque Do jeito que a situação tá Tá complicado as coisas É bom a gente ficar unido E não perder o foco de tudo que tá acontecendo É, eu consigo esses pensamentos aí Pensamento, Cris Pra que guerra, cara? Pra que guerra? Oi Opa Voltou E aí, Egeboa Voltei já Bom Trabalho feito Como assim trabalho feito, cara? Vermes mortos, mano Trabalho feito Vermes mortos Os caras destruíram a frente de Konoha E o Fly destruir eles Simples Sei lá, eu não concordo Não concordei com isso Ah, velho Como assim, né? Cara, você Mano Como assim o que, Crinzo? Como assim o que, mano? Não falei nada Crinzo não Crazy, desculpa Foi mal Confundo às vezes o nome de vocês dois Como assim o que? Eu não precisava disso, Ney Cara, né? Não é possível, Crazy Tu é algum tipo de otário, né? Não, cara Mas... Tu é algum tipo de trouxa? Você gosta de ser pisado? Você gosta de ser... Vocês gostam de ser humilhados, mano? Tipo... Tá ligado? Vocês gostam de ser pisados? Vocês gostam de ser ameaçados? Vocês gostam de se sentir por baixo? Humilhado por quê? Por quê? Cara, o cara veio em frente à vila e explodiu o cara Ele explodiu à frente da vila O que impediria ele de uma próxima oportunidade? Explodir dentro da vila Pra mandar um recado pra mim, Dunity Ó, Dunity Dunity Crazy Cara, vocês são trouxas, cara Como que... A vila tá inteira Legal, tranquilo Ele explodiu à frente da vila Pra me mandar um recado Pelo que eu entendi Certo? Pra mandar um recado pra mim Claro Me mandar um recado Beleza O que impediria O que iria impedir ele de destruir a próxima vez? O Hokage pra me mandar um recado Quer me mandar um recado? Eu sei ler É só colocar uma placa no chão Ou digitar no chat que eu leria Você não acha? Se o cara queria me enfrentar E por quê? Se o cara queria me enfrentar, Dunity Por que ele destruiria a frente da vila? Ao invés de me mandar um recado Sei lá Eu não concordo Você não concorda? Como que vocês... Como que vocês dois... Veneno Você também? Talvez uma conversa, né? Conversa, cara! Eu concordo com o Veneno, cara A conversa não deu nada, mano Cara, conversa não deu bosta nenhuma Que esses caras tinham que ser no mínimo esmagados, velho Eu cheguei lá Eles não tiveram um pingo de remorso Por terem estourado a frente de Konoha Vocês tem noção disso? É o trabalho de vocês também, velho Vocês tão construindo, mano Eu fui lá por causa de vocês Se eles quisessem me dar um aviso Eles teriam me dado um aviso Não teriam destruído o trabalho duro de vocês, mano Como que vocês não conseguem ver isso? Cara, isso aqui tudo, mano Isso aqui tudo foi a gente que achou Isso aqui tudo é nosso, velho Mano, vocês não tem um pingo de ausestima, mano? O moleque veio, cagou na cara de vocês Destruiu aqui E se ele destruísse lá dentro, velho Pra me dar um aviso Vocês acham realmente que isso aqui foi pra me dar um aviso? Pra mim isso é inveja, velho Os caras... O Drank, por exemplo Ele foi expulso daqui Ele foi expulso E ele chamou a vila de merda Como se a gente não tivesse feito nada Como se a gente fosse um bosta Por isso que eu falei que ele... Por isso que eu falei que ele é um inseto E foi pisado Ele e o Felipe que estavam junto com ele E o Crass teve sorte que não estava junto Então eu teria matado também Sem nenhum pingo de remorso E retribuindo dessa forma adiantou Adiantou o quê? Adiantou de nada Oh, Danity Todos eles estão sem modo, sabia? A partir desse momento Qualquer um que morrer Vai estar sem modo, Danity Então assim Todos eles estão sem modo, Danity O que adiantou Eles não vão conseguir explodir mais aqui Eles não tem nada Isso adiantou Me diz aí Você ainda vai me dizer que não adiantou? Você acha que o diálogo seria bacana? Ou você ia ficar conversando Até eles virem aqui apontar o dedo Dentro da sua casa E explodir ela também? Ah, Danity, calma aí Eu acho que você está muito exaltado Tem que se afundar um pouco mais Você está afobado, Danity Pelo menos o Crins É a única pessoa com sanidade mental aqui E está percebendo Que se o cara fez uma explosão Em frente Conorra Apenas para fazer um aviso Para mim Ele não precisava disso Vocês não estão entendendo isso? Você foi atrás dos caras Atrás de vingança? Ah não, Crazy Você só pode ser algum tipo de otário Não é possível, cara Mas é Crazy Nossa, mano Me sobe o sangue, cara Sério, mano Não, você está muito exaltado, Danity Você está muito impossível, tá ligado? Impossível Sem necessidade Sem necessidade Crazy Eles destruíram Pra me dar um aviso Crazy Você é louco Segunda chance Eles destruíram Crazy Destruíram Pra me dar um aviso Era só ter digitado no chat Ou ter colocado uma placa Pra que o cara vai destruir? Aí você vai destruir Pra que? Claro! É Mas... Como? E está errado Não, beleza Eu vou chegar lá, Crazy Vou falar Olha, amiguinho Você destruiu aqui a frente da vila Que meus amigos gastaram maior tempo Construindo, tá bom? E eu jurei que eu defenderia a vila Como se fosse a minha alma E ele largaria ele E... Não, não, não Eu vou chegar assim Não Vocês destruíram Mas está tudo bem Vocês ameaçaram E ameaçaram E ao explodir a vila Ao meu ver Também ameaçaram A integridade da vila Ao explodir na frente Eles poderiam ter muito bem Colocado a TNT dentro Ter explodido dentro também, né? Ainda bem que a gente Estava dentro da vila Então eles teriam feito isso Na minha... Obviamente É óbvio, cara A não ser que você seja cego Você não enxerga isso Não, não é assim Vocês... Mano Vocês três A não ser que vocês sejam Muito cegos Vocês não vão conseguir Enxergar isso Cara O cara chegou Ele colocou uma TNT aqui Explodiu Tudo Tudo Tudo, tudo Ele poderia muito bem Ter explodido tudo lá dentro Se a gente não estivesse lá dentro A gente tava lá Ainda bem Graças a Deus Que a gente tava lá Pra proteger a vila Tá ligado? Então ele teria explodido Sei lá O Hokage Pra me dar um aviso E você acha Que eu vou me encontrar com ele Vou pegar na mão dele Crinzo Crinzo não Desculpa, Crinzo Eu vou me... Vou pegar na mão dele Crazy E vou falar Amiguinho Vamos bater papinho Tu é idiota, merda Não, não é Tu tem dor Não é questão de ser idiota, cara Você tá muito exaltado, cara Não é nem questão de ser idiota Inê Inê, você foi atrás dos caras Sem necessidade Você voltou aqui Chamando os caras de verme Antes de tudo Eles são seres humanos, Inê Ah não, mano Cara, eu acho que vai ficar muito perigoso Ah não, mano Ah não Ah não, mano Ah não Ah não, mano Ah não, mano Vocês tão tirando com a minha cara, véi Não, não tô tirando Mano, eu fui atrás dos caras E matei eles Não só por mim, véi Foi por orgulho de vocês também E a gente concordava com isso Vocês querem ser pisados Não é possível Ninguém quer ser pisado A gente não quer guerra Só isso, cara A gente quer paz Não tem por que fazer isso E lembra, só me responde Crazy, crazy Como vai ter guerra se eles não tem modo crazy Acabou 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 Teve total necessidade Os caras são um risco Os caras são um risco Da próxima vez eles vão fazer o que? Explodir com o norra, merda Tu tá louco, cara Como que você concorda com a gente? Você não acha? Mano Veneno Veneno Tu tá quieto Veneno Você tem sanidade mental O que tu acha? Oi, Ney Eu falei até pro Krims uma coisa, cara Não importa o que a pessoa faça Ela não merece a morte Não, vocês são otários, véi Não, não é isso Vocês são otários Vocês são Não, e outra Você falou não merece a morte Como se fosse algo Uau Eles só perderam os itens Só isso Eles fizeram o que fizeram E eu só arranquei os itens E você não acha? Eles já estão vivos Estão no mapa Podem fazer o que quiser É só não vir aqui na frente da vila O pôr por na gente, cara É isso E se eles virem pra frente da vila O que você vai fazer? Eu mato de novo E você vai ficar matando eles toda vez Se eles quiserem só dar um oi Fazer amizade Não, não Ah, e eles podem dar um oi Depois de fazer isso É idiota, né, Crazy? Na moral Cara, tu só pode ser um louco O cara explodiu a frente da vila Beleza, se ele quiser dar um oi, Crazy Tranquilo Ele pode vir Pode dar um oi Um alô Tudo bem Que venha sem TNT Que venha sem arriscar ninguém Que venha igual qualquer outro Da que venho Como uma boa pessoa Não que venha pra explodir Que merda é essa? O que vocês estão pensando, caras? Vocês estão comendo bosta Não, não, Inê Não Sendo sincero Não, não, Inê Tá, beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Vamos fazer uma votação aqui Tá bom O que vocês acham? Vamos fazer uma votação Pode ser Pode ser, vamos fazer uma votação Tá Depois disso tudo O que passou? Beleza Vocês ainda acham Quem ainda acha Que a gente deveria ter tido uma conversa com eles? Eu 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 Ah não, cara Você pelo menos não é louco, né, Crimson? Por favor, me fala Mas, Inê Se a gente fosse louco Mas não estaria um número maior pra um lado, né? Do mesmo pensamento Não é possível, velho Vocês gostam de me apanhar, velho Não é possível, mano Isso é Isso é Isso é falta Isso é desonroso, mano Isso é nojento, cara O cara vem aqui Fez a merda que ele fez Vocês estão querendo conversar com ele, velho Isso é nojento, mano Ele poderia ter feito algo pior, velho Se ele quisesse se comunicar comigo Ele teria escrito uma Crazy Pensa Se ele quisesse conversar comigo Ele teria escrito numa placa Ou no chat Você não acha? Existe uma comunicação melhor do que TNT? Não existe? Por isso que foi fora da vila Ele queria só dar um aviso Tudo dava pra se resolver Cara, um aviso dá pra fazer com uma placa, cara Mas, e quem Quem não pode falar que ele estava com medo de chegar e colocar a placa pra você nem atrás dos caras? Você tá muito gostoso, né? Crazy Ele não teve medo pra colocar 40 TNT ali embaixo Ele vai ter medo pra colocar uma placa de 5 segundos, Crazy Porque ele fugiu rápido E daí? Cara Ele poderia fugir rápido com a placa também, você não acha? Eu tenho uma... Cara, vocês têm merda no lugar do cérebro Sugestão Eu acho que seria melhor vetar você Sobre ser o Hokage Vetar? Vetar? Sim, cara Se você tem o pensamento de ser Hokage Com certeza não dá, Inês Tá muito impossível Você tá muito exaltado E eu acho que não dá Cara, 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 cara Não é possível Vocês querem manter a vila assim Com gente chegando na vila Explodindo ela Fazendo o que quiser E vocês acham que eu defender a vila foi errado? Eu queria ter uma vila que Não tenha a possibilidade de um cara Crazy, 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 Tu acha mesmo, Tu acha mesmo que o diálogo resolve tudo, Crazy? Cara, se você ir nessa de diálogo, Crazy, os caras vão montar em cima da sua cabeça e vão fazer o que quiserem com você, cara, em algum momento tu tenta se impor como ser humano, velho, senão os caras vão começar... Primeiro eles começaram explodindo ali, depois eles vão começar explodindo aqui, depois eles vão começar explodindo lá dentro, tudo isso pra dar aviso pra alguém, tá ligado? Mas não é de primeira você... Tá, 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 não, 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 beleza, eu conversaria com eles, eles me chamaram pra uma luta e eu vou conversar com eles, eu vou chegar lá, vou apanhar, né? E depois eu vou apanhar, você pode parar lá e falar assim, mas por que vocês querem lutar comigo? O que vocês têm contra mim? Ah, cara, tu tá no mundo das fadas, mano, não é possível, Dunity, você falou da votação de vetar, vamos lá, quem é a favor dessa merda então, vai, vamos? Eu, eu, eu acho, né? Crazy, né? Oi? Então, mano, e eu... Não, não, vê, eu, somente eu e o Krinzo vai contra. Sim. Você tá indo contra, né, Krinzo? Krinzo, fala, Krinzo. Fala, Krinzo! Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Peraí, tu é contra eu participar do torneio ou você tá junto comigo? Então, mano, eu achei um pouco certa a atitude de matar, só que, sabe, e se eu, e se você... Cara, tu acabou de trocar de opinião dela... Então, é... E aí, Krinzo? Não, mano, porque imagina, se acontecesse alguma coisa com a gente. Krinzo, até você... Você tá estressado, você mataria a gente? Você me mataria? Não, mano! Tem certeza disso? Sim, cara! Por que vocês construíram o Konoh junto comigo, velho? Eu, então, sou... Contra. Mano. Mano. Tá, 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 tranquilo. Vamos fazer assim. Eu vou deixar vocês, tranquilo? Eu deixo vocês, beleza? E vocês resolvem o que vocês estão resolvendo o diálogo. Eu acho que você tem que relaxar a mente mesmo. Não, não, não. Cala a boca. Não fala comigo. Não olha na minha cara. Desse jeito mesmo, então. Sério? Você vai falar assim com seus amigos. Isso. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Chega. Eu já escutei coisa demais. Já escutei... Já escutei merda demais de vocês, mano. A vetação do Hokage foi o ápice da bosta, cara. Eu fiz isso por vocês também, tá ligado? Foi mais por vocês... Vocês nem perguntaram pra gente. Foi mais por vocês... Por que vocês não têm um pingo de orgulho, cara? Foi mais por... E não adianta ativar essa merda de Suzano, não, Veneno. Se eu quisesse, eu teria matado vocês quatro aqui agora. Então você tá ameaçando a gente, então. Não, não. Não tô ameaçando vocês. Eu tô falando que se eu quisesse, eu teria matado vocês quatro já. Eu não tenho vontade disso. Eu não tenho nem pra quê matar vocês quatro, cara. Eu fui lá e matei os caras por honra de vocês, mano. Pra mostrar que essa merda aqui foi construída com suor. Não com trouxas que aceitam qualquer bosta. Então só porque a gente não é a favor de você, você tem que desmerecer a gente mesmo, né? Não tô desmerecendo você, cara. Para de se fazer de coitado, mano. O ponto é que simplesmente desde o início eu tô defendendo vocês. Desde o início. Eu fui lá e defendi a merda da honra de vocês. Se vocês não conseguem entender isso, beleza. Tranquilo. Tentem do seu jeito. Beleza? Conversem. Tá bom. Tá, conversem. Tá, sem problema. Só pensa um pouco, vai. Ah, não. Eu não quero pensar. Conversem. Conversem. Tá? Eu não vou mudar meu pensamento. Conversem. Só conversem. Chamem. Chamem. Chamem eles. Chamem os que explodiram aqui na frente e tentem conversar com eles. Tentem viver a harmonia. Tranquilo? Tentem. Se der certo, beleza. Vocês estão certos. Eu estou errado. Eu faço até minha própria vila. Tranquilo? Eu me exilo. Eu fico sozinho. Eu fico sozinho. Eu me exilo. Não precisam. Não precisam nem de contar. Não precisa de contar comigo pra nada. E eu vou me exilar e pode ter certeza que eu não... Eu não vou encher o saco de vocês. Eu não tenho vontade. Não tenho pretendimento. Não tenho raiva. Não tenho... Não tenho nenhum remorso nenhum de vocês. Vocês vão continuar sendo meus amigos, tá ligado? Eu não... Eu não vou. Eu juro por Deus. Eu não vou fazer nada contra vocês. Mas tentem. Tá ligado? Tentem. Mas eu espero que vocês tentem e que não dê merda, cara. Porque se der merda, eu não vou estar aqui. Beleza. Vocês estão entendendo isso, né? Sim, com certeza. Compreendendo. Se der merda, eu não vou estar aqui, cara. Eu não vou estar aqui por vocês, mano. Vocês têm certeza dessa atitude que vocês estão fazendo? Sim. Eu acho que vai ser melhor, né? Vai ser melhor, sim. Por um tempo. Sim. Tranquilo. É, só você pensar, mano. Tranquilo. Se acalmar um pouco. Cara. É. Vocês viram isso? Eu achei muito soberbo dessa parte. Eu realmente estou muito magoado com o Inês. Salve, galera. O que rolou? Vocês estão tristes? Triste? Ué. Triste? Qual foi? Explica aí, Danilo. Eu não consigo nem explicar isso daí direito. Não, precisa explicar não. Olha ali, ó. Construir até uma casinha enquanto vocês conversavam. Gostou? Ali em cima. Ah, você estava vendo tudo. Então você ouviu tudo. Ah, claro. Eu não ia perder a novela, né? Ah, sim. Com certeza. Ah, mano. Estou aqui fazendo isso tudo e você achando que era apenas um teatro. Apenas uma novela. Ah, não. Tudo dentro do esperado. Já imaginava que acontecesse umas paradas assim. Mas, apesar de qualquer coisa, toma aí, mano. Eu sei que é meio triste. Mas o Inês vai ficar de boa, mano. Ele só tem um jeito diferente de demonstrar o carinho dele, que é matando seus inimigos. Ele poderia também derrotar qualquer um de nós a qualquer momento. Ah, mas ele mentiu. É. Mas se fala em seus amigos... Não, ele não tá, mano. Mas... Ah, cara. É o jeito dele, né? Fazer o quê? Você aborda alguém assim? Seus amigos assim? Você fala isso? Não. Mas eu falei que é o jeito dele, não o meu careca. Você além de cabelo não tem cérebro? Ah, que cara fogado. Tá ligado, né, Donut? Ô, galera. Nós vamos ficar com ânimo. Bora. Bola pra cima. Vai. Ah, não. A gente não tá jogando bola. Vai. Ah, qual foi, mano? Como é? Não vamos ficar triste, não. Se vocês precisarem de ajuda com alguma coisa, tamo aí. E depois vocês podem até fazer as pazes com o Inês, velho. Só... Sei lá. Foi zoado. Ele que não está muito ligado. Então, ele não tá com raiva nem com nada. Então... É, eu acho que... Eu acho que o Inês ficou meio magoado com vocês, pra ser sincero. Mas... É aquele que eu gosto. É, eu também não curto muito o jeito dele de resolver as coisas. E... É muito complicado esse bagulho de amizade, né? É. Verdade. Mas eu só quis... Eu só quis vir aqui, tipo, zoar um pouco com vocês e tal, pra ver se eu levanto o astral de vocês. Porque eu sei que é meio triste quando acontece esse tipo de coisa. E... É isso. Eu acho que ele... Eu acho que ele se magoou muito foi com o Crimson, na real. Porque eu acho que ele esperava, pelo menos, que o Crimson ficasse do lado dele. Bom dia. Ele tem dois lados da moeda, né? Opa, Decivi. E aí, mano? Você gostou do camarote? Caraca, então. Eu só fui avasiado, tudo bom? Eu louco. E nesse é eu do server. Mas é isso, galera. Precisar a gente tá, ó... Ó, vocês tão vendo ali, ó? Aquele ponto ali? Qual ponto? Aquilo ali, ó. Naquela direção. Tão vendo? Aham. Mentira que não tem ponto nenhum. Você tá contando. Então, eu e o Decivi, a gente tá... É, quer dizer... Temos uma loja, uma loja. É, é isso daí. Uma loja de pão aqui, ó. A amostra aqui. Exatamente. Tomou pão ali. Reparei uma coisa, Decivi. Gostei dos seus olhos, pô. Ai, que isso. Obrigado. Foi tudo que me deu. É, e o Crazy... Então, Tecivi, o Crazy me deu pra dar pra você. Então, pode agradecer pra ele. Então, tá todo mundo dando pra todo mundo. Obrigado. Ah, não. Junte o Sexy, não. Sai. Que isso, mano. Junte o Sexy, não. Ô, galera. Mas é isso. Que bom que vocês levantaram um pouco a astral. Vai ficar de boa. Relaxa, relaxa. Tá, eu vou... Eu vou lá terminar a minha casa. É, cuida aí da vila de vocês. Eu e meu amigo Tecivi vamos pra um lugar onde, claramente, não é a nossa vila. Exatamente. É a nossa loja de venda e pão, claro. Exatamente. Que tá fechada. Então, vamos lá, Tecivi. Exato. Bora, bora, bora. Tchau. Gente, eu vou terminar a minha casa, que eu acho que eu ganho mais. Galera, sendo bem sincero, velho, não gostei de nada disso que aconteceu. Não gostei de nada que o Inê falou. Cara, o Inê falou que ele poderia, a qualquer momento, derrotar a gente, matar a gente. Quem fala isso pros amigos? Quem fala que você vai matar o seu próprio amigo? Que você tem poder pra matar o seu próprio amigo, galera? Quem fala, cara? Como você vai se sentir seguro com o Hokage falando que ele tem poder pra te derrotar a hora que você quiser? Como você vai confiar num cara que ele te ameaça, galera? Eu acho que a melhor coisa mesmo é o Inê ficar um tempinho fora da vila, pensar melhor, ele é meu amigo, que ele repense nas atitudes dele. E se ele estiver melhor psicologicamente, ele voltar pra vila, ele voltar a ser nosso amigo. Mas eu não concordo com nada disso que aconteceu. Tô bem magoado por ele ter me ameaçado, por ele ter falado tudo isso. Mas enfim, galera, é aí. Vou falar aqui pra vocês, muita coisa aconteceu no último episódio. Infelizmente, teve aquele problema com o Inê e etc. Porém, eu tô com algumas ideias. Vocês lembram que eu falei que ia sair pra construir? Enfim, galera, o que eu fiz? Eu arrumei a minha casa, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu coloquei Stomest Brick aqui na minha casa. E também fiz umas coisas a mais. Tipo, coloquei o baú aqui com os meus modos, etc. E bom, por que eu fiz aqui o baú com os meus modos? Porque, galera, mano, olha esse mega prédio que eu construí. Sim, galera, eu construí esse prédio aqui, beleza? Nas cores do Hokai, eu tentei me esperar. Então, ficou, tipo, bem legal. E a minha ideia é, cada um tem o seu andar pra estar morando aqui, beleza? Então, eu acho que vai ficar muito massa, tá ligado? Vai ficar muito massa. E, galera, eu tenho aqui algumas coisas pra estar falando com vocês. Eu vou pedir a opinião de todos vocês, beleza? Galera, vamos pensar, tá? Vamos pensar, vamos pensar antes de tudo. Vou sair lá pra fora pra você que tá pensando. Já vou estar conversando com vocês sobre uma ideia que eu tive, tá ligado? Uma ideia não, mas uma vontade que eu tive, tá ligado? Então, alguns de vocês já imaginam isso, outros não. Mas eu vou estar aqui falando aqui pra vocês umas coisas, galera, bem importantes. Cara, primeiro eu tenho que... Ai, consegui descer. Tá falando aqui com vocês. Bom, todos vocês sabem que eu fui a pessoa que mais construiu nessa vila. Pessoa que mais fez. Não tenho o que falar, eu fui o que mais fiz, realmente. Vocês têm noção? Eu fiz essa casa, eu fiz o prédio, eu fiz o Homem-Aranha. Eu que fiz a plantação, eu que fiz o lugarzinho aqui dos animais, que não tem mais animais. Eu também fiz essa piscina. Eu fiz a casa do Inê, eu fiz o Hokage, galera. O que mais eu fiz? Calma aí, eu vindo pra cá. Eu também fiz aquele outro prédio ali, galera. Eu fiz esse negócio de resenha, mano. Olha aqui, eu fiz esse negócio de resenha, beleza? Pra gente bater mais resenha. Eu também fiz aquele negócio de encantar, olha aqui, como tá vendo aqui. Eu fiz esse negócio de encantar, vocês viram na live. Eu também fiz essa lixeira pra nós. Um poço, olha aqui, um poço. E também fiz essas coisas aqui, que são os postes de luz. Então, galera, qual ideia eu tive? Mano, eu tô pensando seriamente em ser o Hokage, galera. O que vocês acham de eu ser o Hokage? Como eu fui a pessoa que mais contribuiu aqui com a vila, sem desmerecer ninguém, eu tive a ideia de ser o Hokage. O que vocês acham de eu estar sendo o Hokage? Comenta aí se vocês querem que eu seja o Hokage, beleza? Tudo vai depender do comentário de vocês. Mas, enfim, eu quero apresentar o prédio que eu fiz pra galerinha aqui da vila. Então, eu vou lá falar com eles aqui rapidão, beleza? Pra estar apresentando o prédio. Não, não, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Aí, a gente tem que ter um cara de linha de frente, o que que entende? Bom, o Dunnett mandou mensagem pra nós, pra gente vir aqui, tá ligado? Então, prazer em me revê-los, caros amigos. Caraca, Drank, o que que aconteceu, cara? E aí, tudo bom, mano? Ah, mano, mais ou menos, né? Mas e com você? Opa, tá ligado. Ah, enfim, aproveitando esse momento aqui, desculpa, Chris, por ter te amado de nada. Ah, obrigado, mano. Tá bom? Mas antes de tudo, já que tá todo mundo reunido, sabe o que que eu fiz aqui, galera? Ah, não vem falar de casa, mano. Os caras já foram o seu prédio. Então, cara, eu fiz um prédio pra cada um, cada andar. Ó, cada um vai ter o seu andar, galera. Poxa, é assim como vocês me agradecem. Um prédio tão bonito. Ah, cara, se lê, mano. Então, beleza, sem teto. Mano, mas isso aqui é o prédio do Falamengo? Não, eu fiz as cores do Hokage, pô. Oi, oi, me responde uma parada, Crazy. Onde fica a casa do Enem aqui? Ah, essa daqui, ó. Vem aqui. Ah, é lá que a gente vai dormir de coxinha, mano, Drank. Opa, cestou, cestou. Então, beleza, ó. Essa aqui, ó. Não vou falar quem fez, né, galera? Vocês tentem adivinhar quem fez aí, porque... Ah, lógico, foi você, né? O Enem não faz casa, né? A gente ficou com isso aqui, então. Aí, ó. Essa é a casa do Enem. Aqui que a gente vai se hospedar por enquanto. Mas, mas, enfim. Crazy, você deve estar mais bem entendido que o Crimson. Não tá entendendo nada aqui, cara. Esse cara tá perdido, velho. Não. Pode explicar pra nós o que que tá acontecendo? Que o Danete chamou a gente. Ah, então. Então, eu vou estar explicando pra vocês. Eu posso ter um chute. Hum. Tem algo a ver com o Inem ter matado a gente e tirado todos os nossos itens? Sim, cara. É que, tipo assim, a gente tinha tentado entrar num acordo com o Inem que era pra ir conversar com vocês. Porque, Drank, eu não sei o que que você fez, mas, tipo, na minha cabeça tava que você não fez da maldade, na real, na cabeça da maioria aqui. E o Inem queria acabar com você. E eu, o Danete e o Veneno queria levar as coisas na conversa, pra não chegar fazendo o que ele fez. Tá ligado? Porque, pô, você é nosso amigo. Cara, você sabe que um dos motivos principais que fez ele ir atrás de mim foi porque queimaram a vila, né? Sim. Você sabe quem queimou a vila? Não. Kratos. O Kratos. Entendeu? Eu não sabia disso. E o Kratos é um pilantrão, porque... E ele abandonou a gente. Cadê ele? Ele abandonou a gente, porque ele sabia que o Inem ia vir atrás de nós. Não sei como. Então, disso eu não sabia, tá ligado? Então, a gente queria levar na conversa e manter a paz. Porque a gente não quer uma guerra. E a votação deu, que era pra gente levar na conversa. Porém, o Inem não escutou, foi atrás de vocês. Vocês sabem o que que aconteceu melhor do que ninguém. E ele voltou muito bravo, tá ligado? Ele voltou, tipo, desmerecendo todo mundo. Chamando vocês de vermes, de lixo, de merda. Ele falou que podia acabar com a gente a qualquer momento, essas coisas assim, tá ligado? Ameaçando vocês? Não, não sei. Não sei. Ele falou que ele tem poder pra acabar com a gente a qualquer momento. Aí a gente ficou um pouco com medo e ele tava querendo ser o Hokage. Então, a gente fez a votação. Eu fui ler, cara. Vocês são de brincadeira, mano. Cara. Eu procurei um monte. Eu fui o maior forte na luta contra ele, cara. Não, mas assim, cara. Eu procurei um monte. A gente ficou com medo e ele queria muito ser o Hokage. A gente fez uma votação e acabou vetando ele do Hokage. Porque ele é muito impulsivo. Ele vai muito pela raiva, deixa a raiva controlar. Eu acho que o Hokage não pode ser assim. Aí ele ficou bravo. Ele foi embora e foi embora, tá ligado? É, isso faz sentido. Sim, ele foi embora. Ele xingou, ele desbedeceu a gente. Até porque como ele era o líder da vila, faz muito sentido ele ter ameaçado vocês que, querendo ou não, ele controlava o poder de cada um, né? Pra não ser mais forte que o dele. É, e vocês retribuíram em construção, barra a comida, e ele fazia o modo de vocês, né? É, só que ele fazia o modo inferior ao dele. É, tinha essa, mas... Isso que ele não fez em um modo meu. Eu ganhei, tipo, batalhando com o Crimson ainda. Tá, mas enfim. Eu falei aí, mas você, Crimson, o Veneno, também tem alguma coisa pra falar? Alguma coisa assim? Ah, cara. Eu só tô meio, sei lá, com essa situação toda. É uma situação triste, porque ele é nosso amigo. Esse, mano, falou disso, irmão. Falou tudo. Eu também, também, sei lá, com essas paradas aí. Tá, você é um bom brincalhão, né, cara? Poxa, mano, um bom momento triste você fazendo piada aí, velho. Poxa, mano, fazer o quê? Já tô na merda, cara. Tá, mas vocês estão sem nada? Ah, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Cara, vocês têm sorte. Então, a última missão que o Enem passou foi pra eu ter deixado o Hydro mais forte. O Hydro emprestar o Sharingan dele, como eu sou Ryuga, eu não posso estar usando o Sharingan, essas coisas. Não, poder estar usando a poça, eu não consigo estar evoluindo. Então, eu e o Veneno fui atrás pra deixar o Hydro forte e eu junto. É, o Chris deu uma ajudada também. Então, só abre esse baú. Tudo isso foi o que sobrou das coisas que a gente fez. Mas, no início, no início de tudo, vocês acharam que era uma boa ideia? Botei com uma ideia, porque cada um era, tipo, tudo igual. Todo mundo tinha uma tarefa igualzinho. Sim, sim. Vocês acharam que era uma boa ideia, então o Ine ser Hokage? Não. É, não sei. Eu não tinha vontade de ser Hokage até então. Hoje em dia eu posso pensar, mas não sei, cara. Não, tipo assim, você não queria ser Hokage, ok, mas deixar o Ine, mano, porra, ele é muito louco, mano. Ah, mas eu confiava muito no Ine pelo fato de ele estar ajudando a gente, tá todo mundo ajudando. É porque você não conhece ele, como é que ele era. É. Eu conheço ele antes desse mundo aqui, quando eu era logo no Java, cara. Ah, então você conhece há muito tempo. Então é basicamente isso que aconteceu. Agora a gente tá com a vila. Eu não sei o que vai acontecer agora. Pode estar acontecendo, tipo, algumas coisas pra definir no Hokage, etc. Porém a gente pode ver isso daí mais pra frente. Eu acho que agora a gente tem que se manter firme psicologicamente, tá ligado? E se preparar pras coisas. A última coisa que temos que pensar agora é algum Hokage. Não, com certeza. Eu acho que a gente tem que se preparar pra qualquer mal que puder ameaçar a gente ou algo do tipo, tá ligado? Então é basicamente isso que eu tenho a ideia. Não ativa o Susanoo, não, mano. Fica sem Susanoo. Vai ser melhor, tá ligado? Pra, tipo, se alguém vir, assim, não querer ficar falando da gente, da nossa força, etc. Então, o resumo é o quê? Tipo, vocês vetaram o Ine, viram que ele estava errado e decidiram chamar a gente. Porque, tipo, vocês viram que a gente estava um pouco certo e que é, tipo... Não, ô, Drank, sendo sincero, você sabe que eu estava, tipo, praticamente do seu lado o tempo todo, cara. Mano, a gente já conversa sobre isso, tipo, eu quero conversar só com vocês, sobre essa parada tudo que aconteceu, tá ligado? Sim, sim. Você foi muito um amigo meu aqui na vila. Ah, obrigado, cara. E eu já pedi desculpa pro Crimzo. Espero que, tipo, ele já aceitou a parada. E o Veneno, eu não tenho nada contra ele. Ah, o Veneno é o parceiro de todo mundo, mano. O Veneno é o cara mais bondoso que eu já vi na minha vida. Então, mas esse aqui é o bom, ó. Esse aqui é o brabo. O brabo? É o brabo? Ah, eu ainda não te conheço. Se tiver capiroto, tipo, é... Rico do, pode dar pra ele aí que ele é bom. Ah, você é bom mesmo? Dos anos. Beleza. Alguém vai mandar um capiroto ou não? Não tenho, pô. Ou bloco de Dima, seu, né? Não tô... Pode ser também. Pô, tá fácil, cara, assim, tipo, um bloco de Dima. Nossa, quanto pão? Então, antes eu tirava tanto pão, mano. Ah, olha pra trás. É, olha pra trás. Olha pra trás. Ah, pode crer. Ah, aí lá vai você. Ah, tá. Achei que você ia destruir aqui, cara. É o Farmo. Ah, só porque eu falei, olha esse cara, mano. Já chegou tumultuando, velho. O cara já chegou tumultuando. Mas agora, tomem cuidado, viu? Porque, falando bem sério, mano. O Inê vai atacar aqui. Será? Mano, ele falou que é nosso amigo ainda. Ele deixou bem claro. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Deixa eu falar um bagulho pra vocês. Ele é meu amigo. Quando a gente tava vindo, quando a gente tava vindo, a gente encontra o Cuidro, ele falou um pouquinho do que aconteceu, tá ligado? Então, o que que acontece? Ele falou, mano, eu conheci a Inê, veio uma Akati por aí. Ele falou isso pra gente. A Akati? Então, tipo, a Akati... Ô, Crimson, já tira essa roupa aí, Crimson. Ô, Crimson, pelo amor de Deus, cara. Não, não tinha agora, não. Mas os boatos me falaram que o Crimson era o mais paga-pau ali. Eu concordava com tudo. Eu concordava com tudo. Eu concordava com tudo. É. Isso daí é verdade. Boa parte, você ficou do lado dele. É. Só que eu pensei em mim primeiro, mano. Os caras colocando o Crimson em cima do muro aí, tá ligado? O Crimson é nosso amigo, gente. Calma, calma. Não, não, não. Não quero escutar do seu lado, mas, tipo... Só pra você colocar as comédias. Mas espero que você tenha mudado seu pensamento, né? Depois do que você viu. É. Não. Cara, tipo, o Inê é meu amigo. Ele me ajudou e tal. Mas, sendo bem sincero, eu fiquei meio magoado com o que ele fez. A forma que ele falou e falou com a gente. Uau, não dá. O que vocês estão fazendo aí, velho? Uau, não dá. Deixa eu... Meu... Foi mal, desconcentrei. Ô, Crimson, vira normal agora. Vira normal agora e mostra pra ele o que ele estava fazendo. É, tá. Vai lá, Veneno. E aí? Tá tranquilo. Vai, Veneno. Fala aí o que você estava querendo falar, Veneno. Então, ele ficou do lado do Inê, né? Crimson. É, mano. Ele era o mais forte, né? Foi isso aqui. Então... Então, você é um bundão. Beleza, né? Não, eu cada um com as suas ideologias, né, galera? Aqui vamos ser uma vila que... Todo mundo se prepara agora e, tipo, vamos pensar em um líder por último. Vamos tentar se ajudar geral e todo mundo ficar no mesmo padrão de poder. Ou seja, sei lá. Pode ser. Então, um modo muito forte. É, tipo, nós três aqui e o Dunnett, juntando com o Dunnett, somos quatro. A gente tem todos os usando o perfeito, cada um do seu olho. Qualquer coisa, a gente pode estar ajudando vocês aí mais pra frente a estar pegando também esse nível de poder, tá ligado? E também é um Rinnegan. Ah, não. Ô, céu. Como volta normal? Tira isso do seu inventário. Aí. Nice, nice, nice. Ih, eu não sei se vocês sabem pegar rasenga. Qualquer coisa eu posso estar ensinando vocês a pegar rasenga. É, seria bom. Então... É. É só a gente achar um tal... Cara chamada... Não, o Hydra fica por onde? Não faço ideia. Ele aparece aqui, ele tem a casinha dele ali. Ele aparece, some. Ele aparece, some. Ele aparece... Posso falar por que o Hydra aparece? Hum. Pra fofocar. É. O que que eu disse, Felipe? A gente tá falando isso. A gente tá falando isso. O que que eu disse, Felipe? Eu falo. Mano, ele aparece, fala tudo o que aconteceu. Mano, vocês não podem falar nada pra ele, velho. Eu sempre disse isso, mano. Ele fala... Ele chega aqui e fala pro... Tipo assim, ele vem aqui, pega a informação e leva pro Inê. Aí ele pega a informação do Inê e traz pra cá. Tá ligado? É. Então, ele... Ó. Ele tava ali, observando a gente lá de cima. Tive que quebrar tudo. Tive que quebrar tudo. Ele ficou ali em cima, vendo toda a nossa conversa. Desceu. Zoou a gente. E depois falou que ia falar com o Inê. E foi falar com a gente. Mano. É isso, gente. Todo mundo sabe o seu conceito. Então, ele... Caraca, que eu não preciso nem de colocar a câmera aqui em coluna. Porque quando o Hydra estiver por perto, ele vai estar olhando tudo aí. Analisando tudo. Enfim, eu vou pra minha nova casa. Vai ser aqui na vila? Porque a gente mora junto. Opa. Já até se... Sério, que vocês vão ficar nessa casa? Sim. E o AP que eu fiz, cara? Fiz dois AP. Não, deixa eu ver. É, deixa eu ver. Não, meu... Não. Por que você fez isso? Eu tava aqui. Eu construí a casa. FD. Caraca. Fala a boca, Felipe Drank. Não. Cris, Cris. Cc, tá ligado? Aí. Felipe Drank passaram aqui. Mas, pô, deixa aí a minha marca, pô. O Pedreiro sempre deixa o que foi o Inê que fez, velho. Mas quando você botou o Inê aqui, você não botou você, né? Tá vendo como é que vocês é? Não. Bota assim, mas a gente bota. Não, eu tava assim, já tava aqui embaixo, aqui a placa. Feito por Crazy 1007. Meu Deus. E quem escreveu? Poucas pra Inê. Crazy Pedreiro. Beleza, legal. Gostei, gostei. Ah, tem duas, calma aqui. Opa. Pra você, né? Pra você. Era o Fica Frio Aí, só que... Então, Fica Frio Aí, eu acho que o Inê levou ele junto, cara. É. Quem que é o Fica Frio Aí, mano? Era o Golem de Gelo, amigo do Inê, que eu tinha feito pra ele. É nóis, então. Você fez um amigo pro Inê? Sim, porque eu acho que, sei lá, eu acho que o Inê tava com... Tem o coração muito frio, gelado. Eu resolvi fazer um amigo pra ele. Entendi. É. É isso, mas... Tá bom. Valeu, galera, pelo papo. Tá bom. É nóis. Mano, agora eu quero falar com você. Pode falar. Como você foi o meu aliado aqui quando eu morei aqui, e agora eu volto a morar, você vai continuar aceito, tá ligado? Beleza. Bom, eu não tenho nenhum plano, não pretendo estragar a vila, não pretendo fazer nada. Meu objetivo é só ajudar vocês, literalmente. Deixa... Oxi! O quê? Oxi! Oxi! Mano! Quê? Como assim, cara? Nossa! O que que tá acontecendo aqui, gente? Socorro! Socorro! Cadê vocês? Ai, tá doendo! Ai, o que que tá acontecendo aqui, gente? Cadê vocês? Cadê vocês? Gente, Konoha tá sendo atacada, gente! Gente! Konoha tá sendo atacada! Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, gente? No... Nossa! Nossa! Mano, o que que tá acontecendo, véi? Drunk, drunk, drunk! Caraca! Oi! Eu sabia que ele ia atacar a vila, eu falei! Isso agora! 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 Eu não tô conseguindo, calma! Eu não consigo nem andar! Nossa! Eu não acredito que ele atacou meu time, que tem pouco PC! Ai! Que covarde, cara! Que covarde! Felipe, você tá bem? Eu tô! Não! Vocês estão vivos? Gente, eu não tô bem, não! Não! Meu Deus, cara! Que grande merda aconteceu aqui! Mas a entrada já não tava destruída, que você falou? Tá louco! Não! Tava destruída na frente! Oji! Mano, a vila é sumir mesmo! Nossa, liga! Mano! O que foi isso? Mano, isso foi muito pior do que eu imaginava! Mano, cadê todo mundo, véi? Cara, não sobrou nada aqui, véi! Não sobrou nada, mano! Ah, quem faria isso? Eu não acredito, cara! Não sobrou nada! Ai! Calma! Tenta! Eu tô ouvindo! Eu tô ouvindo alguém, mano! Cara, eu tô ouvindo, mas eu não tô vendo, véi! Isso parece que tá tudo soterrado, véi! É um grunhinho do meio de língua presa, eu acho que foi o Felipe! Mano! É, aparentemente foi o Felipe! Caraca, você até o Felipe se machucou nessa! Então não foi eles, né? Você acha que pode ter sido? Eu não sei, cara! Eu tô procurando eles! Tá achando eles, não? Eu não tô achando nenhum, véi! Não tem nenhum por aqui! Mano, eles devem estar tudo abaixo da explosão, só dá pra ouvir a voz! Não sobrou ninguém, mano! Não, não sobrou ninguém, tem lava aqui em cima, véi! Tem lava, véi! E se você tentar abrir aqui com o seu jutsu? Que jutsu, mano? O que eu vou abrir aqui com o jutsu? Não sei... Acho que... Que jutsu, mano! Que jutsu, mano! Eu não tô conseguindo ouvir ninguém, véi! Não tô conseguindo ouvir ninguém, véi! O que é que acabou tudo do mundo? Mano, esse definitivamente... Ó, eu vi alguém pedindo ajuda, mano! Eu também tô ouvindo alguém pedir ajuda, véi! Esse definitivamente foi o Felipe, cara! Definitivamente foi o Felipe! Orgulhoso do jeito que ele é pra tá pedindo ajuda, o negócio foi sério! Ah! Caraca! Mano, eu tô ouvindo só uns... Uns... Uns bagulho murmurando, cara! Ó, tem uma picareta aqui, véi! Só tem que precisar saber onde tá vindo o barulho pra cavar! Ai, ajuda! Aqui! Cara, a gente tem que achar pelo menos algum deles, véi! Pra perguntar o que aconteceu! Mas não dá pra ver nada! Não tem ninguém! Não tem nada aqui! Não tem nada! Não tem ninguém, véi! Tá todo mundo... Alguém deve ter visto o que aconteceu! Cara, se eles estiverem... Sim, se eles estiverem em algum lugar, eles são soterrados, mano! Alguém deve ter visto o que aconteceu, mano! Alguém... Alguém... Eu falei, Hidro! Eu avisei, cara! Eu falei, mano! Eu falei, cara! Eu falei, mano! Eu falei! Eu falei que isso ia acontecer, cara! Alguém deve ter explodido, mano! Alguém arquitetou essa merda toda! Alguém explodiu a merda de Konoha, cara! De novo, mano! É, alguém esperou você só sair da vila pra fazer isso, né, velho? Cara, o complicado é que a gente não consegue achar ninguém, mano! Nenhuma pessoa! Cara, realmente, tá todo mundo soterrado, véi! Não tem muito o que fazer mais, Hidro! Aqui! Aqui! Oxê! Eu vi o barulho daqui! Eu também vi! Aonde? Você ouviu aí? Parece que tá vindo daqui! Achei, achei, achei um! Achei um! Crazy! 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 O que aconteceu? Eu não sei, eu não vi nada! Cara, não é possível! Eu não vi nada! Você não... Quem explodiu, Crazy? Eu não sei, né, não sei! Atacaram a gente! Cadê o resto? Cadê o resto? Achei outro aqui, ó! Tá tudo debaixo da terra! Meu Deus do céu, cara! Pelo amor de Deus! Como que o cara... Como que teve uma explosão e o cara não viu nada, véi! Aqui, ó! Tem outra aqui, ó! Crinzo! Tá debaixo d'água! Crinzo! Quem foi que explodiu, Crinzo? O que aconteceu? Como que aconteceu isso? Eu não sei! Não sei, foi tipo do nada! Como é que você não viu nada? Nada, nada! Mano! Mano! Idr! Oi! Fica com ele aí! Vem cá! Ajuda o Crazy! Ajuda o Crazy! Eu acho que eu tenho uma coisa pra fazer então, mano! É só isso que vai ter que ser feito aqui agora! Mas o moleque tava com você no momento? O que que você vai fazer? O Felipe, o Drunk? Uhum! Vem cá, vem cá, Crinzo! Tava todo mundo junto? Pera aí! Tava todo mundo junto, Crazy! Felipe, Drunk, tava todo mundo junto? Sim, mas tava tudo na mesma casa! Cês tava... E aconteceu a explosão do nada? Sim! Cês não viram nada? Não! Ah! Mano! Que estranho! É uma suspeita que cairia sobre o Felipe e o Drunk que vieram pra cá então não é, né? Não sei, cara! Não tenho a melhor noção, mano! Pode ter sido qualquer um! Pode ter sido literalmente qualquer um! Só tem uma alternativa pra esse bagulho aqui! Vamos! Cê não vai fazer o que eu tô pensando que cê vai fazer, né mano? Vai ter que ser isso, Hydro! Cê vai resetar tudo, né? Ainda bem que eu guardei todos os... 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 Os Renegas Supremo que eu consegui até agora, véi! Mas cê tem certeza disso? Resetar tudo? Sim, vai ter que ser todos, Tessive! Então seja o que Deus quiser, né? É! A gente vai ter que voltar! Deixa eu ver se todos estão unidos! Renegando Madara! Renegando Shisui! Tá? Renegando Sasuke! Renegando Itachi! Renegando Obte Kakashi! Tá! Estão todos os... Calma, Crinz! Já já isso vai passar! A consequência de você fazer isso é você perder esses... Esse olho, né? É! Eu vou perder todos os olhos! Vai resetar tudo, cara! Eu vou perder todos os olhos, véi! Eu vou perder todos os olhos! Todo mundo vai perder tudo que tem! Meu Deus! São... São seis olhos! Cês tão prontos? Tô! Tá todo mundo pronto! Tá minha roupa! Tá! Cês tão prontos? Sim! Tão prontos então! Vamo lá! Primeiro caminho! Feito! Segundo caminho! Feito! Terceiro caminho! Feito! Será que você vai doer? Quarto caminho! Acho que eu tô pensando também, véi! Feito! Eu não gosto de dor, mano! Nem eu! Vou perder minha roupa! Quinto caminho! Feito! E agora, o último caminho! Eu tô escutando barulho! Ah, não! É impressão minha! Eu espero! Eu espero vocês do outro lado, amigos! Até se ver a gente se encontrando do outro lado, mano! Vamos voar muito junto! Cara! É uma merda! Tudo tem que terminar assim de novo, véi! Bom! Quando vocês voltarem, não esqueçam disso! A gente tem que descobrir quem foi que fez essa explosão! Sexto caminho! Eu tenho que botar uma palavra! Feito! Bom, galera! E foi assim que acabou a nossa primeira temporada da série Minecraft Vila Naruto 5D! O que vocês acharam dessa série? E o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente? Comenta aí, porque a segunda temporada vai chegar logo, logo! É nóis, galera! Brigadão a todo mundo que acompanhou! Tamo junto! Um forte abraço! E fui!